Boa tarde, vamos dar prosseguimento à sessão e teremos agora três propostas da CEMIG Então eu vou passar a palavra para o representante da CEMIG e da entidade executora Obrigado Aurélio Pessoal, boa tarde a todos Nos próximos minutos aqui agora a gente vai apresentar a primeira das propostas da CEMIG Que é proponente e tem como executora ao Sol Energias Renováveis A Universidade Federal da Paraíba e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte O título desse projeto é Arranjos Técnicos e Comerciais para Inserção de Sistemas de Armazenamento de Energia Em Combinação com Sistemas de Geração Distribuída nas Redes de Distribuição Brasileiras Eu vou tentar ser o mais breve possível na exposição Para a gente tentar ficar com pelo menos 20 minutos para a parte de questionamento Que eu acho que é onde a gente pode entrar com mais detalhes sobre o projeto Bom, a agenda então é a agenda padrão do que foi enviado para a gente pela ANEL Vamos começar com uma introdução Onde a gente inicia observando o cenário atual da geração distribuída fotovoltaica no Brasil A gente observa que lá em 2012 começamos com a primeira instalação fotovoltaica dentro da 482 Da qual a Ossol Energias Renováveis foi a empresa responsável por esse projeto E a gente finaliza aqui em dezembro de 2016 com 6.600 conexões É onde a gente percebe o crescimento da utilização do fotovoltaico Se a gente observar, 25% de tudo que está sendo instalado no Brasil está na área da CEMIC Que é a proponente aqui do projeto E a gente percebe que dos 70 mega, 60 mega ali até então que aparecia 77% é oriundo dessa fonte solar fotovoltaica Interessante observar ainda que quando a gente vê o perfil do que está sendo instalado A gente percebe que ali 94% são clientes de grupo B Por uma razão óbvia que é a questão tarifária Uma tarifa mais alta que dá um retorno de investimento mais rápido E mesmo as faixas de potência A grande maioria está enquadrada ali até 50 kW O que significa que existe um cliente do grupo A Que tem a tarifa oro-sazonal Que ele não está tendo uma adesão tão grande iguais os outros De qualquer forma, essa adesão está acontecendo Aqui a gente traz três casos instalados pela USOL E que vai ser utilizado nesse projeto Então a gente já tem essas plantas operando para servir de testamento Uma no Rio Grande do Norte, de 200 kW Uma em Uberlândia, Minas Gerais, de 700 kW E uma em São Paulo, em Campinas, de 200 kW O que é interessante dizer é que Se de alguma forma a gente pudesse deslocar o horário dessa geração solar O payback dessas unidades seria melhorado E isso poderia incentivar até mesmo outros clientes de grupo A A estar fazendo adesão nesse tipo de solução Considerações então Utilização de bateria é uma solução para deslocar a geração solar Horário fora de ponta para ponta Existem muitas instalações no Brasil hoje Nós mesmos temos várias que são de 75 kW Limitado pela potência da baixa tensão Que em um futuro próximo, aumentando a demanda Ele vai migrar para o grupo A Então ele vai ser impactado futuramente com o investimento que ele já fez Data centers Todas aquelas fotos que eu mostrei são de data centers A Algar, que é a empresa, o controlador da USOL Ela opera data centers em Uberlândia, em Campinas E por razões contratuais Clientes do nível da Amazon, por exemplo Quando hospeda no seu data center Ele pede troca de bateria a cada um ano e meio A cada dois anos Nem por questão só de confiabilidade Por questão contratual também Após dois anos, essas baterias são descartadas Um ano e meio E não é dito que ela está no final de vida útil dela Essa bateria, de repente, ela poderia ser utilizada Embora seja uma bateria de flutuação E a nossa experiência é que a gente fez um teste preliminar E estavam sendo trocadas 2.500 baterias do data center de Uberlândia A gente coletou 60 amostras De 220 Ah cada Fizemos três conjuntos Conectamos em 240 volts em corrente contínua Ligamos a uma carga eletrônica E nós já estamos ciclando essa bateria Há 12 meses exatamente Com uma profundidade de descarga de 20% O que nos leva a crer Que existe um poder residual Que a gente deveria prestar atenção A questão é Por quanto tempo eu posso utilizar esse residual? Outras considerações Você adaptar um inversor comercial fotovoltaico unidirecional Ele abre aí uma possibilidade de mercado grande Porque você não tem a necessidade de trocar ele Por um híbrido bidirecional Então você começa a abrir Uma possibilidade de retrofitting Até de data centers ou de estabelecimentos que já possuem Se você reutiliza essa bateria Você tem um CAPEX reduzido E isso te ajuda inicialmente no seu payback E se essa bateria estiver disponível Junto a pontos críticos Você reduz até mesmo o OPEX Que poderia estar relacionado com o transporte É possível maximizar também O tempo de vida de baterias Quando a gente trabalha com descarga De potência constante Da mesma forma que a gente tem os métodos de carregamento Por retificadores controlados A gente pode fazer uma descarga E aumentar o tempo de vida Sobretudo em baterias do tipo VL e RA Que não gostam de ripple de corrente De forma alguma E isso envelhece a bateria mais rápido A questão é Quantas baterias são descartadas ao ano no Brasil? Em quais as condições? Onde elas estão? Então, qual o tempo de vida restante? Bateria evita intermitência no horário de ponta E um ponto muito importante É que na nossa experiência Inversor fotovoltaico já está sofrendo muito Em locais tão quentes como o Rio Grande do Norte E bateria vai sofrer igual Se a gente não tiver uma condição ótima Climatizada E que esteja propícia para receber a tecnologia Falando de objetivos então O objetivo Eu vou começar com o primeiro objetivo Esse aqui é o meu cliente do grupo A Eu tenho lá um gerador de peak shaving Para entrar na ponta em algumas situações E eu posso ter ali o meu inversor fotovoltaico já Que é o caso das figuras que eu mostrei para vocês Como eu mostrei Eu posso conectar um retificador Conectar ele ali com 240 volts de corrente contínua Com baterias E eu posso fazer um hardware adicional Para retrofitar da seguinte forma Eu posso criar um sistema Um circuitozinho de inrush Para não danificar o inversor fotovoltaico Eu posso ter chaves para definir Que hora que eu quero que a bateria Seja carregada pelo retificador Ou descarregada pelo inversor E isso é possível Se eu tiver um parceiro comercial Um fornecedor de inversor Que me permita Eu fazer a alteração no software dele Desabilitar o MPPT E dar uma referência de corrente constante E eu consigo controlar isso da forma que eu quiser Com isso Eu crio esse hardware Onde eu tenho chaves comandadas E eu tenho um controle com esse circuito Para poder proteger a entrada do inversor Crio um software Que além de controlar chaves E mandar referências para o inversor Ele também se comunica com outras unidades Igual a ele Então eu tenho uma operação remota De qualquer parte E eu ainda posso utilizar Parte das baterias Sendo essas baterias de reciclagem Para poder fazer Essa jogada De carregar na fora da ponta E jogar para a ponta E mesmo baterias novas O objetivo É que todos esses itens aqui Sejam de parceiros De produtos nacionais E que seja tudo desenvolvido Com tecnologia brasileira Um segundo objetivo É que a 687 Ela é de certa forma recente Agora começa a ter os exemplos De consórcio e etc A gente vai construir uma planta De 300 kWp Normal Vai se criar um consórcio Entre Semig Algara O Sol Quem for Na hora que fazer o arranjo Para a gente já testar isso Do ponto de vista do arranjo comercial também Lembrando que não é só um P&D De arranjo técnico E aí Ali a gente vai utilizar O inversor adaptado Que vocês viram no slide anterior E a gente vai colocar Mais 675 kWp De inversores Todos eles adaptados Onde nós vamos ter um set De baterias Que vão ser Baterias novas De chumbo ácido Baterias reutilizadas De chumbo ácido Do tipo VLRA E baterias novas Do tipo APZS Também Com isso a gente vai conseguir Avaliar Quais são As vantagens e desvantagens De cada uma dela E mais A gente vai conseguir Injetar no horário da ponta Em um alimentador Que seja crítico Um mega de potência Mesmo eu tendo só 300 kW De fotovoltaico E verifiquem Que o retificador Que eu preciso Para carregar Isso aí tudo de novo É um retificador muito pequeno Comparado com a potência Total que eu vou injetar Porque eu tenho 21 horas Para fazer isso Então o meu CAPEX Ele não é Tão afetado A questão é Quais são os impactos Na rede Existem melhorias A serem feitas Tudo isso Vai ser montado Dentro de um container Que vai se tornar Um container itinerante Ele pode resolver Um problema De um ponto crítico Hoje E amanhã Eu posso deslocar Para outro ponto crítico E eu crio ainda Um laboratório Que a gente vai Deslocar esse laboratório Para poder trabalhar Sempre junto Ao ponto objeto Da pesquisa Esse é o modo De funcionamento Durante o dia A gente tem o solar Sendo gerado E você pode me perguntar Por que você faz Esse degrau Ali na hora 1 Por uma simples razão Eu não preciso Onerar O meu projeto Para ver Qual é o efeito De injetar 1 mega de potência Eu coloco Injeto 1 mega de potência Durante uma hora E depois Eu vou definir A potência Em função Da geração solar Que eu tive naquele dia Com isso Eu faço Essa rotatividade No dia 2 Eu faço No horário Das 19h às 20h No dia 3 Das 20h às 21h Assim eu consigo Enxergar os impactos Por faixa horária E sempre garantindo Que a energia Que eu estou injetando Nesse ponto É uma energia Oriunda Da energia do sol Um possível local De aplicação É o bairro Granja Marileusa Que já consta Com alguns projetos Realizados Com o programa De eficiência energética Da ANEL Que é o data center De 700 kW Que está naquele ponto Ali A gente tem aqui Um condomínio residencial Com 40 casas De 3 kW E a gente tem também A gente tem também Outras Como parada de ônibus Algumas residências De 6 É um ambiente propício Para esse tipo De pesquisa Isso me remete Até a chamada 013 Quando se entendia Que iria se realizar Esse tipo De solução É uma opção Não é dito Que vai ser aqui Se o alimentador Não for crítico Existe forma De simular Isso Como que a gente Pode Estar simulando Um ponto ruim Através de chaveamento Caso contrário Pode-se escolher Um outro lugar Para poder fazer A injeção da energia Eu estou só com um problema Aqui Vocês me permitem Só Vou fazer uma coisa Aqui Agora vai dar Perdão Um terceiro objetivo Que a gente tem É o seguinte A gente já utiliza Enquanto empresa De geração distribuída A gente utiliza Todos os dados Que tem De irradiação Das diferentes fontes E a gente mapeou isso E criou Uma ferramenta própria Para sempre que eu tenho Mais de um dado Dar mais confiabilidade No que a gente está fazendo Além disso A gente tem também A gente mapeia Hoje nós temos Mais de 300 unidades De geração distribuída Espalhado por três estados brasileiros Então a gente mapeia O que a gente está fazendo Por estado Por cidade E tem o detalhamento De cada uma Das unidades consumidoras Com geração própria O que a gente quer fazer agora Igual existe um atlas solarimétrico O quilowatt hora solar Injetado A gente gostaria De estar Mapeando também Um mapa de baterias De qual a quantidade De bateria que existe Qual o tipo De periodicidade de troca Grupo tarifário Está num ponto crítico Ou não Seria mapear E entender Através desse projeto Se realmente existe Um potencial Para a gente poder Explorar isso Um último ponto aqui Que a gente gostaria muito Essa é uma planta fotovoltaica Em operação Tradicional Normal O que a gente entende É que Às seis horas Quando você entra Com um inversor Operando por bateria Você ainda tem Uma potência fotovoltaica Residual Então o que a gente vai fazer É Criar uma possibilidade De chaveamento Onde eu pego O inversor Que eu vou entrar Com a bateria Eu recombino ele Com o inversor fotovoltaico Eu jogo mais string Com isso eu opero Numa faixa da curva De eficiência Que eu gero mais energia E ali Eu entro com a bateria Como já foi explicado Isso tudo Nós vamos fazer Dentro de um power pack De semicondutores Tendo o IGBT Mosfet Diodo O que for Juntamente com o seu Gate drive Seria uma coisa do tipo Pegar um inversor E vir com uma caixinha preta Colocar do lado A bateria O retificador E nós temos Um sistema retrofitado Eu entendo que Essa é uma aplicação Não só para o Brasil Entendo que é uma aplicação Inclusive que teria Local para ser aplicada Em outros lugares do mundo Vantagem Hoje Nós temos uma gama De inversor fotovoltaico Já certificado Com a BNT E etc Em metro Então a gente Do ponto de vista Da rede Da distribuidora Do antilhamento Nós já estamos Com tudo o que precisa E maximizamos a produção Com eficiência energética É dizer Se eu tenho uma solução Com inversor híbrido Que eu mando Ele injetar potência constante Ali no final Você vê que tem Uma parte De uma contribuição Que vem do fotovoltaico Então a potência Da bateria Não é constante E eu já falei Que algumas baterias Não gostam disso Isso impacta O tempo de vida O que a gente Está propondo É isso A bateria Com potência constante Sendo entregue E eu ainda Ganho Esse residual Entre aspas Que parte Às 6 horas Da tarde Dependendo do local Do Brasil A gente tem até Um potencial significativo A gente tem então Melhoria da eficiência energética Em termos de geração E dos inversores Os fotovoltaicos Com aumento De tempo De vida útil Então aqui Um último ponto Objetivo É uma metodologia A gente fez Uma metodologia Para calcular O quanto O CO2 Realmente evitado Por sistema fotovoltaico Que a gente Está acostumado A ver o inversor Que chega lá E fala É 0,6 kg Por kWh E não é bem assim Existe uma metodologia Para fazer isso Em função de parâmetros Passado pelo ministério Anualmente E etc A gente já criou Essa metodologia Já foi publicada Para o fotovoltaico E agora é E se a gente Colocar as baterias Sejam elas novas Usadas Enfim Como que vai ser Isso aí Porque se você Tem uma bateria Que ela ia ser Jogada fora E agora ela Recebe ainda Um pouco mais De utilização Isso é favorável Para o nosso meio ambiente Se eu tiver que Transportar de um lado Para o outro Qual que é o efeito Do CO2 Nisso aí Então existe aqui Uma pegada ambiental Também Metodologia e etapas São 10 Work Packages Separados em Em 4 anos Com 25 entregáveis 15 nos dois primeiros anos E 10 nos outros dois Os primeiros dois anos Inclusive É como se fosse um projeto Independente entre si Ele entrega já Uma quantidade de resultados Que por si só Se caracteriza como um Um projeto Então no Work Package Um agente levanta O estado da arte Das tecnologias E avaliação Para GD E avaliação De arranjos comerciais E modelos de negócio Pelo mundo Vocês vão entender O porquê Faz o levantamento Dos data center Faz o arranjo Hardware A adaptação Do inversor Com tudo o que precisa Põe em pé A planta De um mega No alimentador crítico Criamos Sistemas menores Para avaliação Também Em locais distantes Como é o caso Paraíba E do Rio Grande Do Norte E criamos E criamos a solução Energy Management System Que é o produto final Desse projeto Que vocês vão entender No próximo slide Depois nos anos 3 e 4 Existe aquela questão De atualizar Então Os semicondutores E criar aquele Power Pack Para otimizar E maximizar A produção Atualizamos O Energy Management System Fazemos a metodologia De estimativa De CO2 E finalmente A gente termina Com uma tese De doutorado In company O nosso doutorado Ele vai estar Dentro da empresa E isso vem De uma experiência Pessoal Até Eu tive a felicidade De fazer o meu Doutorado Dentro De uma empresa De semicondutores E o pós-doutorado Dentro de uma empresa De transporte De conversores E a gente entende Que é muito rico Trazer esse pessoal Já para o mercado De trabalho E já tem um resultado E nós já estamos Preparando os profissionais Para os próximos passos 82,5% Dos custos Estão aqui Nesses dois primeiros anos Acho que por razões Bem simples De se enxergar Pela questão Da planta de um mega Eu gostaria De levantar Esse Esse case aqui No Work Pack De um A gente vai estar Trabalhando junto Com a Universidade De Cambridge Através do DCP O Global Consulting Project A gente fez isso aqui Em 2015 Cambridge Veio para o Sol E nós fizemos Todo o nosso plano De negócio Que a gente Atua hoje Nesses moldes Então foi previsto Um faturamento De 10 milhões Em 2015 30 milhões Em 2016 E a gente Tem andado em linha Muito por conta Dessa experiência Que a gente Trouxe de outros lugares Do mundo E formatamos O nosso modelo De negócio Então a gente Vai trazer eles E agora Junto nesse projeto Nós vamos fazer A análise Considerando O storage Junto também Qual o melhor Modelo de negócio Lembrando que a Inglaterra É talvez O país A referência Na questão Do armazenamento Equipe Eu atendo Os requisitos Eu estarei A frente Desse projeto Com tudo O meu último Artigo Na área Foi com Energy Management Com inversor No Transactions On Power Electronics De 2013 A CEMIG Entra já Com esse expertise De ter 25% Das conexões De GD Do Brasil Um PHD Quatro mestres Um especialista Um superior E um técnico A O Sol Entra com Um doutor Três mestres Três especialistas Três superiores E 20 técnicos Para fazer as instalações Nós já temos Mais de 6 megawatt pico De instalações Dois de biogás 50 publicações Em revistas Desenvolvimento De produtos Nacionalizados Experiência Com patentes Também A UFPB Entra com Grande expertise De redes inteligentes Fluxo de potência Utilizando inclusive Sistema de armazenamento Junto com Três doutores A doutora Camila Está aqui E o IFRN Entra Uma instituição Que serve muito Como exemplo Até 2013 Eles não tinham Nenhuma Aplicação Nenhum grupo De pesquisa fotovoltaico Eles instalaram 2 megawatt pico De fotovoltaico Desde então Em 14 camp Desenvolveram um grupo O Franklin Está aqui Representando o IFRN Criaram Essa capacitação Hoje está se tornando Um centro de referência E a gente pretende Agora trazer Esse conhecimento Deles de fotovoltaico Do projeto E capacitar Eles também Na parte de storage Recursos Recursos então É um projeto De 20,7 milhões No total Onde 55% Das despesas Estão nos ativos Do projeto 10% É contrapartida Da Ussol A Ussol Vai entrar Com 100% De materiais de consumo 10,4% De RH 60% De viagens E diárias 1,4% Do global Do projeto De MP 28% Em recursos humanos Lembrando que Esse recurso humanos Engloba também A equipe Que vai fazer A instalação Das grandes plantas No ano 1 71% No ano 2 12% Do que é investido Então naturalmente No ano 1 A gente já tem Uma planta operando E a gente tem Um peso muito grande ali No ano 3 10% E no ano 4 8% Resultados Do ponto de vista De produção A gente vê Que a gente vai ter Um protótipo Um hardware Um equipamento Que é o inversor Adaptado E vamos ter também Esse protótipo De 1 mega Em um ponto crítico Vamos ter um projeto Demonstrativo também Que é o Energy Management System Com protótipos reduzidos Que agora vai ficar mais claro No próximo slide Capacitação de profissionais Uma tese em company Eu não vejo isso Usualmente aqui Pelo Brasil O desenvolvimento da tese Dentro da companhia Eu acho que é uma coisa Que a gente tinha Que incentivar mais Vai ter um laboratório Itinerante Cursos de capacitação As universidades envolvidas Podem ser reconhecidas Como centro de excelência Vão participar de conferências Seminários Desde que Tenham artigos aceitos Não é simplesmente Ir para um seminário Por ir Artigos então A ser publicados E podem ter demandas Por serviço de consultoria No futuro E a concessionária Além da energia gerada Que lá pelo alimentador crítico Existe a questão de A qualidade da energia É que ela consegue Reduzir eventuais penalidades Postergar investimento Inclusive Pode ser que eu venha Com esse itinerante E resolva um problema ali Daqui seis meses Um ano Aí sim Eu faço o investimento necessário E um novo modelo de negócio Dentro da geração distribuída Que modelo de negócio Que é esse? Isso aqui eu não vou passar São os 25 entregáveis Que tem desde hardware A planta Experimental A relatórios A pedido de patente Registro de software Esse aqui É o produto final Que a gente enxerga A gente circula Dentro do ambiente De distribuição Onde nós temos lá As unidades consumidoras Em baixa tensão Em média tensão Já temos a geração fotovoltaica 7 mil unidades Pelo Brasil Junta a carga Tem excedente Manda para o cliente E temos aí os casos Que eu mostrei Uberlândia, Campinas E Natal Então quer dizer Que a hora que eu colocar Essas baterias Eu vou melhorar A rentabilidade Porque eu vou deslocar E eu vou trazer isso Para a ponta E aí A gente vai ter Outros pontos Onde a gente vai colocar O desempenho Um com bateria nova E outro Bateria usada De menor escala 15 kW Vamos instalar um Em João Pessoa Um em São Domingos De Pombal Na Paraíba Até para a gente Começar a ver os efeitos Mesmo de temperatura E custos OPEX Lembrando que não é só técnico Tem a questão do negócio Como um todo A planta de 1 megawatt também E a gente tem um escopo aqui Que é o seguinte Eu falei em 5 distribuidoras Energiza, Cozerne, CPFL e CEMIG Perdão, 4 Se eu tenho um cliente Que ele tem Isso já pensando no modelo de negócio No comercial E ele tem unidades É um grupo nacional Em todos esses estados Igual a Algar É uma empresa que está presente Em todos os estados do Brasil Eu posso criar um modelo de negócio Que eu garanto É uma economia financeira Para o cliente E aí eu posso inclusive Controlar Se eu tiver em um mês Que eu estou com pouco sol Por que eu não posso carregar Essa bateria Já que em discussões Aqui na própria ANEL O game Entre aspas Embora a gente Tenta evitar ao máximo Ele não é De todo ilegal Eu poderia muito bem Estar carregando essa bateria E estar utilizando ele E aumentando a rentabilidade Do projeto Para alcançar Aquele target Que eu tenho Para isso então É um algoritmo Baseado em redes neurais E etc De onde do meu NOC Do meu Network Operation Center Eu comando todas As unidades Por fim Eu tenho um arranjo técnico comercial Já estou no último slide Qual que é a descrição Do produto desse projeto No meu entendimento Complexo Um Energy Storage Management System De sistemas Protovoltaicos Com baterias Distribuídos E com injeção De potência constante No horário de ponta Solução nacional Customizada E reutilizando equipamentos Inversores Baterias Parte Com garantia de economia financeira Ao consumidor final E melhoria da qualidade Da rede de distribuição Vale a pena Fazer esse investimento? Uma brincadeirinha aqui De falar Olha Custa 20 milhões o projeto Qual que é a viabilidade econômica? Se eu pegar Os sisteminhas pequenos De 30 kW e 15 E a minha planta de 1 MB Considerar uma correção De tarifa de 10% E perdas De carregar as baterias Também de 10% Eu vejo que em 15 anos Eu poderia ter um retorno De 18 milhões Só que existem perguntas A serem respondidas Chumbo ácido Vai durar 7 anos Considerando que você cicla 5 dias Sobre 7 O PZS Já é 17 Qual que é o compromisso? Qual que é o tempo Da reutilizada? O tempo de vida do fotovoltaico São 30 anos E a concessionária? Quais são os impactos financeiros Quando eu melhoro a qualidade de rede? A gente já quantificou isso? Não Se eu soubesse a resposta Eu não estava aqui hoje Isso aqui é o objetivo do P&D Eu vou ficar aberto a questões agora Muito obrigado Obrigado Gustavo E agora a gente abre para o questionamento Boa tarde Tudo bem? Fábio Stach Da SPA Anel Quando a gente no edital A gente colocou Estudo de viabilidade econômica Do projeto A gente tem prestado atenção Que é sempre realmente Do ponto de partida Do agente que está financiando o projeto Se for um consumidor A gente estava entendendo Que é confrontar De repente ele está Numa estrutura De tarifação aora sazonal Aí tira a diferença Entre a tarifa aora sazonal azul No caso do gerador A gente tem até o exemplo Daquele gerador chileno Que vende a capacidade Naquele momento de indisponibilidade Não programado Ele tem armazenamento E viabiliza o negócio No caso da distribuidora Eu até agora não vi Ninguém falando sobre Eu acho que você foi o primeiro Falando sobre postergação De investimentos Em expansão de rede Que você aí realmente Deslocaria um pouco A sua ponta de consumo Isso você não considerou É porque você está colocando Obviamente do ponto de vista Do consumidor Da rede A única coisa que eu coloquei Foi do consumidor mesmo Vocês fizeram algum tipo De cálculo nesse sentido Para ver se viabiliza Sobre o ponto de vista Da distribuidora Então é isso que a gente Vai fazer Fábio Exatamente A gente teve uma discussão O Alessio está aqui Da CEMIG É o gerente de projeto O pessoal da CEMIG Está aqui O Fred, o Idler O Danilo também E a gente comentava Sobre isso Às vezes existe um ponto Ali que você precisa Ali no horário de ponta De 500 kW De repente E que para isso Você teria que fazer Um investimento muito grande Para poder Estar viabilizando isso De forma rápida Então a gente entende Que pegando isso Que é uma solução móvel Inclusive E trazendo ali Eu resolvo o problema Para aquele momento Não tenha essa necessidade De fazer Entre aspas A gente que é de empresa Sabe que fazer uma compra Correndo é a pior situação Do mundo A melhor coisa é você Negociar com o fornecedor Antes e etc Então você ganha um timing Você ganha uma forma Você atende o cliente De imediato E aí Fábio Essa é uma questão Quanto vale isso? Eu acho que é isso Que nós vamos entrar A fundo aqui também Né Aless E vamos estudar isso Porque isso tem um valor Só que eu não sei Te responder E eu acredito Que os nossos colegas Da CEMIG Também não sabem responder Então nós queremos Responder essa pergunta Porque a gente entende Que quando eu faço Essa conta E falo da troca de energia É da ótica De que Isso é um novo modelo De negócio Nossa CEMIG amanhã Pode resolver Entrar nesse negócio também A geração distribuída Ela é um negócio Aberto para todo mundo Né Enfim Então ali tem essa ótica Agora do ponto de vista Desse aí que a gente Está considerando A gente gostaria De ter essa resposta É através do projeto E a gente gostaria De ter ela De a forma mais rápida possível Por isso que a gente Também fez questão De envolver Embora seja um projeto Da CEMIG É interessante Porque os índices Que podem levar De qualidade de energia Que podem levar A uma penalização E etc Quando você trabalha Com diferentes concessionárias Você começa a ter um feeling Mais aguçado disso E do ponto de vista Do negócio Você pode inclusive Identificar aonde Que você pode ir Enquanto business Aonde que eu Enquanto ao sol Eu teria interesse De ir para aumentar A minha atuação Acho que o objetivo É bem por aí Mais algum questionamento? Essa questão Do adiamento De investimentos Até tem um slide Está no outro projeto Que a CEMIG Também vai Vai ser apresentado Que tem a participação Da CEMIG E a gente entende Que cortando pontos Você pode ter Um adiamento De obra E tem um benefício Que vai ser apresentado No outro aqui O Gustavo apresentou A parte Que é do Do ponto de vista Do consumidor Que também Tem um ganho Até maior Esse ganho É mais direto Em função Dos valores Apresentados A gente tem Essas duas Essas duas Vertentes Mais algum questionamento? Obrigado Desculpa Oi, é Gabriel Conzem Da EPE Eu fiz um comentário Uma pergunta Hoje de manhã Parecida com essa É o seguinte Vocês apresentaram Vários clientes Que você já tem Com geração fotovoltaica E aí Ao mesmo tempo Vocês estão propondo Instalar uma nova planta Fotovoltaica Para esse PID Ontem A gente viu O projeto Da CPFL Onde eles vão Buscar um cliente Deles Que já tem Fotovoltaica Instalada Para propor Essa solução Complementar E fazer esse game De arbitragem Injetar na horário Da ponta E etc Não seria possível Vocês fazerem o mesmo Tentar utilizar Um projeto Já existente? Não Vou te responder Por que Aquelas plantas Por exemplo Que a gente tem Que inclusive Foi utilizada Com uma delas Com recurso Do programa De eficiência energética Que é em Uberlândia Campinas Uma planta De 700 kW Gabriel Uma planta grande Então Em um site A gente nunca injetou 1 kWh Nunca injetou 1 kWh Então do ponto de vista Da gente poder Por que? Porque consumo Tudo para dentro Então o que eu tenho? Eu tenho um consumo Evitado Da rede Mas injetar mesmo Eu nunca injetei Então o que a gente entende? A gente entende Que de fato A gente precisa Arrumar um ponto Um alimentador crítico E não é dito Que você tem ali Um cliente Perto dele Alguma coisa desse tipo E por isso Que a gente vai Identificar ele fora Por outro lado A gente vai ter Essa visão Do consumidor De tentar melhorar Os resultados De um projeto Que já é satisfatório Em termos de resultado Caso contrário Não teria sido Como se diz Aprovado pelo Programa de eficiência energética Então a gente entende Que não Que das plantas Que a gente tem Hoje A gente não tem nenhuma Perto de um alimentador crítico Que a gente gostaria Um ponto crítico A gente vivencia isso muito Eu poderia fazer Com planta de biogás Hoje eu tenho 2 megawatts Instalado de biogás Oriundo de suíno A gente tem 2 casos Que é um final De ponta de linha Então é horrível Sobretudo no horário De ponta A hora que entra Muitas vezes Ele até cai Por conta dos requisitos Do prodístico Que a gente tem que respeitar Então a proteção Ela atua Esse sim Seria um ponto Que daria para a gente fazer Utilizando o biogás Por que? Porque normalmente Ele está em uma área rural Também Poderia ser uma coisa Se pensar De colocar aí Mais um A planta existe Então esses 300k De fotovoltaico Realmente é para poder Justificar também Se é válido Encontrar esse equilíbrio De olha Eu tenho que ter Um insumo Para injetar no ponto Mas eu posso ter Ao mesmo tempo Também como o Fábio Colocou O benefício Do ponto de vista Do consumidor Porque eu acho Que tem que ser Um equilíbrio Entre os dois também Não sei se a resposta É satisfatória Mas essa é a minha visão Ok Obrigado Gustavo Obrigado pessoal E a gente já chamou O próximo projeto Que também é da CEMIG É o análise De arranjo técnico E comercial Baseado em uma Planta piloto De sistema distribuído E armazenamento de energia Em alimentador crítico Da rede De distribuição De 13.8 De 13.8 Muito bem Boa tarde a todos Então vamos aqui Apresentar o projeto Análise de arranjo técnico Comercial Baseado em uma Planta piloto De sistema distribuído De armazenamento de energia Em alimentador crítico Da rede De distribuição De 13.8 O Gustavo É bem Da uma altura Diferente Então deu Muito bem Melhorou? Vamos lá então Apresentar o trabalho Análise De arranjo técnico Comercial Baseado em uma Planta piloto De sistema distribuído De armazenamento de energia Em alimentador crítico De uma rede Distribuição 3.8 KV Que é a atenção Mais utilizada Na rede Semig Então temos uma agenda Aqui Vamos passar pelo Contexto Objetivo Originalidade Relevância Aplicabilidade Características básicas Comentado a equipe Executora Qual será a metodologia As atividades Que serão realizadas Para a gente Conseguir atingir Os objetivos Do projeto Fazer uma análise Da razoabilidade Dos custos Por onde a gente Analisa Quais são os resultados Quanto custarão E faz uma visão De viabilidade econômica Desse trabalho Bem Vamos começar Com o contexto O que a gente Vê É que O uso de sistemas De armazenamento De energia Não é uma prática Comum das Concessionárias Brasileiras Isso A não ser Como diz O armazenamento Nas premissas De consumidores Onde você tem Acesso Incipiente Quase Inexistente Podemos dizer Enquanto isso O Departamento De Energia Dos Estados Unidos Mostra que Em termos Mundiais Somente Considerando O armazenamento Na forma De baterias Existem 985 projetos Totalizando 3.100 Megawatt De potência Instalada Que dá Mais ou menos 3.1 Megawatt Por projeto O que mostra Que Há Um Crescente Na adoção De armazenamento Por meio De baterias De armazenamento Em geral Em nível mundial No Brasil O antecedendo A essa parte O que nós tivemos É Após As resoluções 482 E a modificação Produzida pela 487 Um aumento Expressivo Da quantidade De geração Distribuída Que vai estar Agindo Nos alimentadores E essas fontes Distribuídas As características Principais São de geração Intermitente Que são as características Intrínsecas Da energia solar E da energia eólica A gente pensar Só no contexto CEMIG A gente Voltar Em dezembro De 2015 Nós tínhamos 330 Instalações Em operação Em dezembro De 2016 Nós pulamos Para 1.600 Unidades Em operação Isso mostra O quão está crescendo E certamente Isso Produzirá Impactos Na redistribuição Com os quais A gente vai ter Que lidar Nesse Contexto Obviamente A ANEEL Antecedendo Esse Conflito De operações Possível Conflito De operações Introduz A questão Do sistema De armazenamento De energia Para a qual A gente tem Uma proposta Pensando Que a gente vai Integrar No sistema De armazenamento De energia E injetar Energia A partir dele Numa redistribuição O que a gente vai ter É que a gente vai precisar De alguns Itens básicos Que comporão Esse sistema Principal E aí a gente tem É uma fonte primária De energia No nosso caso Nós adotamos As baterias E nesse caso A gente vai ter O suporte Entre os parceiros Que vão Trabalhar Dentro do projeto Da ITEM Que é Obviamente Um instituto Voltado Para pesquisa E inovação Em armazenamento De energia Focado Em baterias A gente vai ter Que trabalhar Essa fonte De energia Para injetar Energia disponível Na rede Isso é feito De forma Típica Ou usual Através de inversores Que é mais ou menos O mesmo padrão De injeção Que a gente tem Para as outras fontes De geração distribuída Fotovoltaica E outras Nesse caso Vai haver uma parceria Entre a ITEM E a UFMG Para conduzir Esse trabalho Com relação aos inversores A nossa proposta É ter um sistema De armazenamento Integrado Às demais funções Às demais Mais itens Ou demais elementos Que estão operando Na redistribuição Então para isso A gente vai precisar De um monitoramento Distribuído Esse monitoramento Ele vai ter que contar Com infraestrutura De medição Distribuída E de telecomunicações Para transportar Essas informações Para um centro Que vai gerenciar Todo esse contexto E para que As informações E os resultados Efetivos Nesse sistema De armazenamento Seja integrado Ao sistema Da concessionária Isso vai ter que fazer Parte do sistema Da concessionária E nós temos Então a CONCENT Que vai fazer Que já trabalha De longa data Com a CEMIG Integrando sistemas De escada E sistemas De automação Para a CEMIG Então vai fazer Essa parte Do projeto E obviamente Isso aí tudo Tem que funcionar De maneira ordenada De maneira conjunta A UFMG Vai ficar responsável Pela integração Obviamente contando Com a parceria Com a FITEC Com o CITI Tem Para que isso funcione Então o objetivo É colocar Em operação Um sistema De armazenamento De energia Integrado A redistribuição Não é somente Conectado Ele vai se integrar Às demais funções E todo projeto Quando se pretende fazer A gente precisa De uma equipe Afinada Uma equipe Que trabalhe em conjunto E onde as características Principais De cada uma Sejam complementares A gente acredita Que esse quinteto Formado pela UFMG FITEC Tem, CONCENT E a CEMIG A gente vai conseguir Levar esse projeto Com sucesso Detalhando um pouco mais Os objetivos formais Então nós temos lá Desenvolvimento Construção Instalação Operação E avaliação Técnica Regulatórica E econômica De uma planta-piloto De armazenamento Distribuído Com uma capacidade Global De 1 megawatt Em termos de potência E de armazenamento De 1 megawatt-hora Conectadas diretamente À rede de média Tensão da CEMIG Provendo suporte A funções do tipo Suprimento de energia Em situações de contingência A gente O sistema Vai fornecer energia Em horário de ponta Em demais situações Que eles Fizerem necessárias A gente vai ter Trabalhar com o suporte A serviço Dentro do peak De demanda Com o peak shaving E o load leveling De modo a Tornar mais Vamos dizer Manso O perfil De carga De um determinado Alimentador E eventualmente Em outro panorama Regulatório Trabalhar com operações De arbitragem Fazendo uso Dos diversos Custos Da energia Em termos Sazonais E hora sazonal Bem Se a gente quiser destacar A originalidade do projeto Podemos elencar Alguns pontos Primeiro É praticamente inexistente No Brasil O sistema de armazenamento De energia De grande porte Conectado à rede Baseado em bateria Para dar suporte A, vamos dizer A rede E não simplesmente Ao consumidor Ao consumidor Os no-break Já estão lá Fazendo os papéis Mas para a rede Vamos dizer De certa maneira Um canata De originalidade A tecnologia Que vai ser adotada Para as baterias É uma tecnologia Que é um avanço Da bateria de chumbo ácido Onde a bateria de chumbo ácido Ela agregou As características Dos super capacitores Então ela permite Vamos dizer Uma carga e descarga Com um nível De potência Bem mais elevado E aumenta ainda A durabilidade dela Então a gente vai trabalhar Com as baterias PBC Que são baterias Bem mais avançadas Do que as baterias De chumbo ácido Depois vai ter Mais alguns detalhes A respeito Dessas qualidades A gente vai poder Trabalhar Analisando as diversas Topologias Da eletrônica de potência Para a conexão Da rede Principalmente através De uma plataforma De simulação Que vai ser implementada Avaliar O que é melhor É um sistema De um megawatt Três sistemas De 330 Como é que isso pode ser Medido Em termos dos benefícios A serem proporcionados Para a rede A gente vai poder Trabalhar Uma vez que Essas informações Serão coletadas E mandadas Para um centro De gerenciamento Global A gente vai coordenar As outras fontes De geração Que porventura Existem no alimentador E colocar Naquele alimentador Operando Em termos de um Fluxo ótimo De energia Usando o melhor De cada um Dos integrantes Que existem Naquele sistema Esse sistema A parte do sistema De monitoramento Que vai estar Incorporado Ao sistema Escada Da CEMIC Então vai permitir Que isso funcione Como um grande sistema Todo supervisionado E controlado Do ponto de vista Da relevância A gente vai ter A partir do projeto Novas metodologias Avaliadas Desenvolvidas É uma ferramenta Computacional Para análise Da inserção Dos sistemas De armazenamento De energia Em redistribuição Essa plataforma De simulação Ela vai permitir Essa avaliação Bastante Pormenorizada Das diversas Possibilidades De implantação De sistemas De armazenamento De energia Conectados A redistribuição A gente vai ter A melhoria Da qualidade Do fornecimento De energia elétrica Obviamente Em função Do suporte Permitido Pelo sistema De armazenamento E isso aí Vai ser feito De forma distribuída Uma vez Que a gente vai ter Um monitoramento Global A partir Desse sistema Central A gente vai ter Possibilidade De propor Sugerir Nosso modelo de negócio Onde as fontes Amazenamento De energia Entram como um elemento A mais No mix De negócios Da distribuidora A gente vai ter Com isso operando Da maneira Como a gente está Pretendendo E de maneira Coordenada Um aumento Da confiabilidade Do sistema elétrico Permitida Pelo serviço Ancillários Que vai ser Possibilitado Pelo sistema De energia De armazenamento De energia Além disso Esse estudo Vamos dizer E a medição Dos impactos Causados Pelo sistema De armazenamento Pode permitir Um caminho Mapear um caminho Para o arcabouço Regulatório Das fontes De armazenamento De energia Baseadas em armazenamento De energia Que vierem Integradas A distribuição Do ponto de vista De aplicabilidade A gente O projeto Levado a cabo E com seus resultados Devidamente Computados Ela vai abranger As áreas técnicas Regulatórias De negócios Das concessionárias Não é só Nenhuma Quer dizer Ele pega Essas três áreas A gente vai poder Contribuir Nos estudos Em todo O trabalho Da ANEEL Da EPE E da ONS Na regulamentação Planejamento E operação Do setor eletro Brasileiro O conjunto De resultados Vai permitir Um diagnóstico Abrangente Sobre as condições De qualidade Da energia elétrica E da influência De múltiplos sistemas De armazenamento De energia Em conjunto Com os alimentadores Em diferentes condições De carregamento Não somente Uma vez instalada A planta E como diz Operada Em um determinado Alimentador crítico A plataforma De simulação Permite Essa avaliação Bastante Pormenorizada Dessas diversas situações Com isso Podemos Ter um modelo De referência Para aplicação Em todos os funcionários De distribuição De energia elétrica Do Brasil Para decidir Ou não Se vão Se vão Implantar Sistemas De armazenamento De energia Em suas redes Como nós temos Um parceiro Que vai trabalhar Exatamente Na inovação No desenvolvimento De tecnologia De baterias Existe Obviamente Uma grande Perspectiva Com relação A industrialização Nacional Da tecnologia Das baterias Que a gente vai Trabalhar Falando um pouco A respeito Das características Globais Do sistema O nosso sistema Ele tem Uma Uma subestação Tá certo Típica O alimentador E ao longo Desse alimentador A gente vai Instalar Um ou mais Sistemas De armazenamento De energia Que vão se conectar A esse sistema Trabalhando No fluxo Bidirecional De potência Ativa e reativa E mandando Informações Através Da infraestrutura De telecomunicação Para uma central Um centro de controle Que vai gerenciar Todos esses recursos Não somente Esses e outros Que porventura Possam ser integrados Ao sistema Para que eles Possam fazer parte Desse processo De gerenciamento Global Além disso Os equipamentos Que possuem Atuação remota Que estiverem Presentes Nos alimentadores Poderão ser incluídos No sistema De controle geral De modo que a gente Tenha uma operação Bastante eficiente Desse alimentador Tá certo Com relação As baterias Baterias Bateria de chumbo Aço avançado Com o mixer E com o supercapacitor A nossa consideração Que ela é a solução Adequada Para o Brasil Se a gente pensar Em ter sistemas Estacionados De armazenamento Uma vez que a gente Vai ter Simplicidade e segurança Do ponto de vista Da tecnologia Desenvolvimento Com suporte Da indústria local Há A possibilidade E vontade E empenho Para que isso Se torne Uma tecnologia De domínio nacional E quer dizer Para dar suporte A todos os outros Desdobramentos Que vierem do projeto Essa solução De baterias Ela Vamos dizer Uma bateria Ao ser reciclada Ela dá origem A nova bateria Então a gente tem Um ciclo completo Quase 100% Praticamente Não é De certa maneira Uma Nós não estamos testando Aqui Essa tecnologia Está sendo testada E já está operando Em nível mundial Com diversos sistemas Há uma possibilidade De redução Significativa De custos Uma vez que Esse produto For nacionalizado Que pretende-se Caminhar nesse sentido E essa característica Da bateria Misturar O ultracapacitor Com a bateria Típica mesmo A gente tem Sistemas que Conseguem fornecer Picos de potência E trabalhar Diferente de uma Bateria Pura Sem um grande impacto Na durabilidade Da solução Certo Então a gente entende Que essa é uma solução Adequada Aqui um Exemplo de aplicação Existe um operador Nos Estados Unidos Que demanda Aqui está meio Quer dizer Essa excursão aqui É mais ou menos De 1 a menos 1 Megawatt Então ela absorve 1 megawatt Ou devolve 1 megawatt A gente percebe Aqui uma excursão Quase que Vamos tentar assim De alta frequência Com altas taxas E esse sistema De bateria Baseado Na PBC Consegue Suprir isso De maneira adequada Dando origem Então a um sistema Que consegue Injetar E absorver Potência Com elevada precisão Atendendo aos requisitos De um determinado sistema Existe um outro sistema Que é uma micro rede Que foi instalada Em King Island Na Austrália Na região Da Transmania Que conjuga Geração solar Eólica Mais geração diesel Mais o armazenamento Isso aqui está Tem até um site Dá para se ver lá Como é que está o status Atual Do sistema E a gente vê aqui A parte de Vento Energia solar Da bateria Tudo trabalhando De maneira coordenada A partir de um centro De controle global Com relação à equipe Nós temos A UFMG A UFMG Nós temos Um longo histórico De participação Em projetos de P&D Nós tivemos Através da coordenação Do professor Selênio Que trabalhou aqui Fortemente com a gente Com a equipe Da UFMG Que vai participar Parte desse projeto Na chamada 13 Onde foi De certa maneira O ponto seminal Desse conjunto De projetos Que a gente tem que pegar aqui Análise Arranjo de textos comerciais Para inserção Geração solar fotovoltaica Ou sistema de armazenamento A gente está No mesmo contexto Então a gente tem Como diz uma experiência Nesse sistema Tem um projeto Na chamada 13 Onde a gente está bem Dentro do tema Temos a FITEC Que é uma empresa Que trabalha com inovação Desenvolvimento de tecnologia Esteve vinculada Há um tempo Com essa parte De TI De telecomunicações Mas atua Fortemente Na condução de pesquisas Com foco Nas concessionárias O setor eletro brasileiro A ITEM O ITEM Que é o Instituto de Inovação E de Pesquisa Desenvolvimento de tecnologia Voltado para o desenvolvimento De baterias Então é aqui Que se pretende Trabalhar Testar com essas baterias PBC E Ter pronto O mapa Para Nacionalização Da Da tecnologia Para que ela possa fazer parte Do contexto nacional E a CONCET Que está trabalhando Já Vamos dizer Na área De automação Implantação De sistemas de monitoramento De sistemas de energia De longa data Só do ponto da CEMIG A CONCET Monitora Um milhão de pontos Um milhão de pontos De medição Para a CEMIG Como um todo São 380 Subestações Então a experiência Da integração Do SCADA E como é que isso funciona Dentro da CEMIG A CONCET Está Pronta Para trabalhar Nesse contexto Então a gente enxerga Que CEMIG Com a proposição Com toda a expertise Na operação Da distribuição Mas o FMG FITEC E tem E CONCET Nesse quinteto Vai conseguir levar a cabo Esse trabalho A metodologia Ela é baseada Em um projeto Demonstrativo Então a gente Nosso foco É montar Botar uma planta Para operar E aprender Com essa planta Então a gente vai passar Por estudos Simulações Computacionais E testes Em laboratório A gente começa Com o projeto De dimensionamento Da planta piloto Implanta Essa planta piloto Faz o acompanhamento E atua Na operação Dessa planta Que a gente vai poder Testar algoritmos E ver quais são As melhores Configurações Para a operação Os resultados Dessa planta operando Vai permitir Que a gente faça Um conjunto Amplo De análises E a partir das quais A gente vai poder Fazer definições De modelo de negócio As recomendações A respeito Da utilização De sistemas De armazenamento De energia Baseado Nas baterias PBC E aí chega Finalmente Nas conclusões Nós temos aqui O timeline Do projeto São 36 meses De projeto São 13 etapas Previstas Que a gente detalha Um pouco mais Aqui Então No ano 1 A gente vai fazer Que obviamente Inicia-se Pelo Estudo Estadar Parte do sistema Do sistema De armazenamento E eletrônio de potência Aplicados Às redistribuição Então faz uma revisão Ver o que A tecnologia Continua avançando E sempre tem Novidade E você tem que Partir daquele ponto Onde você está No mais louco possível Para você começar a desenvolver E não ficar reinventando Coisas que já estão Prontas E investigadas Depois a gente faz uma análise Das tecnologias De armazenamento E de eletrônio de potência Que são voltadas Para a aplicação Para a distribuidora Pensando que aqui A gente vai ter Limites Vamos dizer De fluxo de potência Vamos ter Limites de tensão Para poder colocar Isso para operar Fazemos A elaboração Do projeto executivo Do site piloto Da planta piloto Desenvolvimento Da plataforma de simulação Que vai ser baseado Em pacotes Para cálculos Transitórios Eletromagnéticos Para fluxo de potência Estudos De sistema de distribuição Fazemos desenvolvimento Da plataforma de software Para supervisão E controle Do sistema global Que é continuado Como primeira etapa Aqui do ano 2 Trabalhamos em laboratório Tanto na parte Do armazenamento Testando as baterias Como testando esquemas De inversão De inversores De injeção de potência Fazemos a especificação E a implantação Da planta piloto Para começar A colocar em operação Com essa planta Em operação A partir dos resultados Sendo produzidos A gente Faremos um conjunto De análise Que vai ser Dos impactos técnicos Dos impactos regulatórios E econômicos Dos impactos Na operação Do CEP Ou seja A partir daquele ponto ali O que refletiu Para os outros pontos E dos impactos ambientais Passando por todo O conjunto De possibilidades De impacto Desse sistema De armazenamento Uma vez Atuando Na rede De distribuição Com isso E com os resultados Disso em mãos A gente pode Trabalhar Na definição De modelos De negócios E recomendações E por último Fazer a capacitação E transferência De tecnologia Disseminando Os resultados Produzidos Pelo projeto Com relação A razoabilidade Dos custos Toda vez que você vai Comparar alguma coisa Você fala assim Será que vale Será que não vale Como é que fica Essa questão Do custo Então Vamos ver primeiro Os resultados O que nós vamos oferecer O que nós vamos Produzir Quais serão Como diz Os ganhos Uma vez que esse projeto Seja executado Então Vamos dizer Nós vamos ter Uma planta piloto Operacional Produzindo resultados E conhecimento Com um roadmap Já estabelecido Para nacionalização Das tecnologias Empregadas Então isso aqui É o ponto Obrigado É o ponto Mais importante Que isso aqui Tando em operação E gerando As informações técnicas Que eu classifiquei Como conhecimento Aqui E mais esse Vamos dizer Esse caminho Já pavimentado Para nacionalizar Esse sistema Dando tudo certo A gente está Com um grande Produto na mão Um grande resultado Na mão Os outros resultados Obviamente derivam Desse primeiro aqui Que está em operação Então nós teremos Novas tecnologias E uma ferramenta computacional Para análise Da inserção Do sistema De amazenamento Na redistribuição Que permite Que permite estudos A posterior Certamente A melhoria Da qualidade De fornecimento De energia Que é propiciado Pela disponibilidade De uma fonte De energia Para injetar potência Do jeito que você quiser Ali Há a possibilidade De se pensar Novos negócios Novos modelos De negócios Amazenamento Vale ou não vale Se tem sistemas Onde concessionárias Compram o serviço Produzido Para um sistema De amazenamento Tem gente Que é dono De sistema De amazenamento E vende O serviço Daquele sistema De amazenamento Então existe Implicitamente A possibilidade De um modelo De negócio E vamos avaliar Teremos Com a operação Do sistema Um aumento A confiabilidade Do sistema elétrico Através da utilização De serviços Ansilários Possibilitados Pelos sistemas De amazenamento De energia Uma vez que O perfil de tensão Ao longo do alimentador Vai ser mais controlado A gente vai ter Possivelmente Menos interrupções Momentâneas A gente consegue Trabalhar bem Essa questão Da qualidade Da energia Do alimentador Então teremos Um sistema Elétrico Mais seguro Confiável E com maior Disponibilidade Para atender Os consumidores Deixa eu voltar aqui Os resultados São ótimos Mas quanto custa Qual é o preço A se pagar por isso Nós temos um projeto Onde o valor global É em torno De 27 milhões Aqui está Uma discriminação Das rubricas Principais Os materiais E equipamentos Na faixa de 11 milhões O sistema De 1 megawatt Mais a instalação Dele todo Temos A parte de recursos humanos Aqui Em termos de 7 milhões Serviço de terceiros Material de consumo E um outro item De destaque aqui Que Esse item Outros Que congrega Esses outros aqui Os bolsistas A gente Nós teremos Capacitação A previsão Que a gente tenha Pelo menos 2 doutorados 4 mestrados E diversos Alunos De ciência científica Que virão a trabalhar No projeto E obviamente Vão se formar Na área E vão poder Dar segmento Aí as suas pesquisas Nesse contexto E É um item importante Aqui Que temos Praticamente 10% Contrapartida Nas mais diversas formas Utilização de laboratório E outros Mão de obra Diversos itens Que podem Que estão Contabilizados Contrapartida Aqui 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 Uma pizza Dos custos A maior parte Em materiais e equipamentos Depois recursos humanos E aqui A contrapartida Nesse 16 aqui Que daria 10% Como é que a gente Pareia agora Esses custos Com aqueles resultados Em geral A gente verifica Uma necessidade Uma dificuldade Na valoração Dos diversos aspectos De qualidade De fornecimento De energia Por partes Constitucionárias Isso é sempre assim Nunca é tão trivial Porque são diversas Variáveis Que a gente Quer dizer Levando o projeto a cabo A gente vai poder Contribuir Para essa Questão aqui Existem aspectos Possíveis De valoração monetária Dos resultados Decorrentes do projeto Que a gente já Sabe que isso aqui Vale dinheiro Mas que não é Tão fácil De quantificar Ou seja De botar O real Em cada um Desses aqui Quais seriam Esses aspectos É um impacto Direto nos índices De disponibilidade De qualidade De energia Proporcionar ao consumidor Um fornecimento De energia Mais confiável E com maior Taxa de disponibilidade Diminuição dos índices De DEC e FEC E consequente Diminuição das multas Aplicadas pelas Constitucionárias E mais Controlo Desparante de qualidade De energia Principalmente A questão de tensão Atendendo A questão do PRODIST Possibilidade De postergação De investimento Em subestações E linhas de distribuição E equipamentos De rede Que a gente tem Que considerar Um aspecto adicional Que os sistemas De armazenamento Podem ser Realocados Então posso atender Um Desapagar um fogo Aqui Uma coisa que está crítica Obtenho o melhor Resultado aqui Para esse ponto Depois vou para um outro ponto E obtenho o melhor Resultado para aquele outro ponto Isso é bastante interessante Além disso Nós temos os benefícios Que virão Do suprimento de energia Em situação de contingência A questão do peak shaving Load leveling E as possíveis operações De arbitragem Então na nossa visão Que a conclusão Comum que se migra As executoras Há uma perspectiva De viabilidade econômica Apesar de ela não ter sido Pontuada Real por real Aqui Está certo? Bem Esse é o contexto Agradeço A audiência de todos Obrigado Obrigado E abrimos agora O questionamento Alexandre Boa tarde Meu nome é Alexandre Siciliano Eu sou do BNDES Poderia voltar no slide De custos A rubrica Outros Bom De qualquer forma Posso adiantar a pergunta Isso Então Taxa de administração Tem um valor expressivo Queria entender a natureza E quem está recebendo Para administrar todo o projeto Contrapartida Só para entender Na verdade É fonte Então O que sobrar É arcado pelo PID Da concessionária E esse seria Na verdade A contrapartida Das instituições envolvidas É A contrapartida Para confirmar o conceito Perfeito Com relação A taxa de administração A taxa de administração Aqui Existe Por exemplo No caso Da UFMG Uma fundação Associada A escola de engenharia Que é a fundação Cristiano Antônio Que para o gerenciamento Financeiro do projeto Ela cobra Uma taxa Que é uma taxa Usual Nesses projetos Em torno de 5% Existem outras taxas Aqui Das diversas fundações Que vão atuar No projeto O total Acabou Resultando nisso Que implica Também No gerenciamento De parte Da compra Daquele sistema Global Que tem Uma taxação De administração Em cima Daqueles pontos Você poderia voltar Também no slide A homenora Dos diversos pesquisadores Das diversas equipes Das quatro equipes Que compõem o projeto Bom E por fim No aspecto ainda De custos Fazer um gancho Um pouco Com a escolha Da bateria Sim Vocês fizeram Uma opção tecnológica Claro Teria como explicar O porquê dela E como é que ela Se encaixa No quesito Razoabilidade De custos Se esse foi ao norte Ou é mais técnico Pela aplicação Em si Queria que você Explorasse um pouquinho Mais a escolha Desse tipo de bateria Eu vou só voltar No slide aqui E Obviamente Eu poderia Tercer alguns comentários Mas vou passar Para quem é de direito E pedir O apoio Do Juscelino E da Paula Que trabalham Diretamente no ITEM E tem Um conhecimento Muito maior Que o meu Na questão das baterias Por favor Olá Juscelino do ITEM Obrigado pela pergunta A gente vem estudando Esse assunto Há bastante tempo Antes de Ter essa chamada E a gente já vem inserido E a chamada A gente lendo bem A chamada Como ela pede Como é que você vai fazer De forma sustentável A inserção Do sistema de armazenamento Fomentando o desenvolvimento Tecnológico Em indústria nacional Então A escola dessa tecnologia Foi base De uma avaliação De um framework Que o Instituto De Energia Usa internacional Que avalia Vários aspectos De custo De reciclabilidade De assistência Em tudo Então assim A gente pensou muito Na solução Que fosse madura O suficiente Para não ter um risco De colocar na redistribuição Não ter um perigo Mais assim Que exija um controle A mais Ao mesmo tempo Que tem essa possibilidade De industrialização Mais rápida E colocar mais rápido No mercado E com isso O custo Reduzir bastante Então a gente já Conversou com fabricantes Nacionais Que tem interesse Nessa tecnologia A gente trouxe Pessoas de fora Aqui para poder Conhecer o mercado Então a gente já Vim trabalhando nisso E aí Essa questão Da sustentabilidade De uma solução sustentável Então já tem Uma Para reciclar Essa tecnologia A gente tem a maior Recicladora da América do Sul Instalada aqui Inclusive fica em Pernambuco Que você 98% Da bateria Vira uma nova bateria Então é mais recicladora Do que o pneu De carro Então assim Uma empresa interessada Que a gente conversou A própria Bateria de Moura Inclusive Já tem Contato também Com Fabricantes De outros países E assim Então assim Diante do contexto Todo De razoabilidade De custos A gente acredita Que essa é uma solução Que consegue Entrar no mercado Mais rápido E de uma forma Sustentável De forma que Pode ser Finanizável Também Quando se nacionalizar Então Todo esse contexto De facilitar o acesso A tecnologia E é uma coisa Que é mais segura Também Acho que É um framework Que a gente pode Vai ser detalhado Bastante Na primeira etapa Do projeto Esse é um Principal indicativo Pode ser que a gente Na nova pesquisa Na primeira fase Pode ser até que a gente Troque a tecnologia E veja uma mais atual Mas ela está bem consolidada Como sendo Uma tecnologia Bem adequada Para o que a chamada Está pedindo Paola também Do ITEM Só um complemento O instituto Trabalha também Muito próximo As montadoras E a gente E a gente tem Nesse feeling Do mercado Do veículo elétrico Para a possibilidade De trazer Fábricas De outras Tecnologias Que estariam Associadas ao mercado Dos veículos híbridos Não se vê A curto prazo Essa instalação No Brasil E isso faz Com que se pense Que a gente estaria Sempre atrelado A importação Então Para esse projeto Que é um projeto Que vai ter muito custo Na sequência Para as distribuidoras A ideia É poder ter algo Nacional Com uma rede De assistência Nacional Que possa também Casar com os sistemas De eletrônica De potência Que a gente já tem Competência nacional Então foi pensado Muito nesse sentido De a curto prazo Nesses quatro anos O que é que a indústria Conseguiria correr atrás E estar fornecendo E pensando nos diversos Fabricantes de bateria Sendo a Moura um deles Mas não o único A bateria chumbo carbono É uma melhoria de linha Para fazer um novo produto Não é uma nova linha Uma nova industrialização Criada do zero Então isso pesou muito forte Pensando na parte De arranjos técnicos E comerciais Que foi pedido pela ANEL Boa tarde Gabriel Conzem Da EPE Você falou Em arbitragem Em alguns momentos Da sua apresentação Quando a bateria Está no lado Do consumidor Fica muito claro Para mim Como isso é feito Trabalhando com Diferentes tarifas Mas nesse caso Ela estando Em posse Da distribuidora Como é que é feito Esse game de arbitragem Isso é um cenário De futuro A gente não tem Essa resposta ainda Essa questão Ela permearia A análise Que seria feita A econômica Dos resultados Do projeto E poderia Propor E apresentar Uma solução No qual Fazer um desenho Precário Embrionário Do negócio Seria o seguinte As concessionárias Perceberam O benefício Que ela teria Do ponto de vista Da instalação De um sistema De armazenamento Por exemplo Para controlar a tensão Mas não quer arcar Com os custos Dessa instalação Ela pode contratar Esse serviço De terceiro E o terceiro No caso Uma vez suprida Esse controle De tensão Se ele tiver margem De injeção De potência Trabalhar Usando a questão Da arbitragem Para injetar Na hora mais cara Absorver Na hora mais barata Seria um arranjo Comercial Que pudesse Acompanhar Essas duas coisas Oi Gabriel Jocelino Do ITEM Essa questão Da operação De arbitragem Que no caso Está no lado Do consumidor A gente fala ali Mostrou um exemplo De três sistemas Instalados ao longo Do distribuidor Mas eventualmente A gente conseguindo É uma hipótese De ser colocado No projeto Como está distribuído E está coordenado Todo o sistema De armazenamento Espalhado ao longo Da rede É possível Que tenha um No lado do cliente O cliente aceite Colocar isso No lado do cliente Em uma situação menor De forma permitindo O controle gerenciado E aí você Por isso que impacta Também até no planejamento Energético Ou na operação Do sistema Imagina que A gente está fazendo Um piloto pequeno Relativamente pequeno Em frente As redistribuições Mas você Está ali Ele pode fazer Uma operação de arbitragem Para o consumidor Aí ele vai jogar Nos dois lados Mas ele tem Uma autorização De que forma coordenada A distribuidora Solicite Algum serviço Ao sistema de armazenamento Que está no lado dele Então ele pode jogar Nos dois lados De forma coordenada E se você Provando o conceito disso Você pode expandir Para algo muito maior Que aí vai afetar Ao próprio ONS No caso Mais algum questionamento Ele vai fazer O questionamento Em inglês Caso você precise Do equipamento A gente pode levar Mas pode responder Em português Phil Taylor Porque isso é algo Que foi feito No Reino E há algum valor Que você pode Providar A ajudar A relativa A constraintes Em relação ao Upstream Néetwork Especialmente A storage Númer 1 Seria idealmente Para isso É algo que você Considere É uma forma De potencialmente Realizar Mais valor A gente poderia Do ponto de vista Técnico Avaliar A possibilidade De injeção De potência A partir disso Até um nível De tensão Um pouco mais alto Mas em geral O nível de potência Que a gente vai lidar Aqui Teria pouca influência No nível de potência Que estaria Vamos dizer Que estaria Se trabalhando Um pouco mais acima Em função Do padrão De transformadores E de nível de potência Das subestações Que a CMIC trabalha Então se a gente tivesse Num estado intermediário Aqui Que seria um 13.8 Num estado de 69 KV Uma coisa assim A gente poderia considerar Dependendo do porte Com certeza Uma vez supridas As necessidades Do alimentador Havendo Disponibilidade De energia E havendo Possibilidade A gente poderia injetar Essa potência Para um nível superior Contribuindo Ainda mais Não deixando Isso aqui Em idle Vamos dizer assim Sem utilização Contribuindo Para um nível acima Aqui Apesar de que Isso não foi considerado Mas poderia ser Uma opção Obrigado Ele pressupõe Não somente A utilização Ótima Do ponto de vista Da potência Armazenada Mas mudar O fator de potência Em que esses dispositivos Operam No sentido De suprir A potência reativa Demandada pelas cargas Evitando Evitando O chaveamento Anticapacitores Ou a atuação Dos TAPs Como foi dito Tornando Mais suave A operação Desse alimentador Como um todo Isso aí sim Está sendo pensado E o sistema De controle global Ele vai definir O set point De fator de potência Para cada um Dessas unidades Levando em consideração Todo o monitoramento Que foi realizado Ok, obrigado Devido ao tempo A gente vai passar Para o próximo Obrigado A próxima proposta É do mesmo grupo Só que agora É da CEMIG Geração e Transmissão Os dois anteriores Eram da CEMIG Distribuição E o projeto A proposta É geração de ponta Em centros de carga Com usinas hidráulicas Reversíveis Em reservatórios Existentes na região Sudeste E propostas De adequação Do arcabouço Regulatório E comercial Do sistema elétrico Brasileiro Obrigado 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 Qual que é o... Muito boa tarde a todos. Eu sou Vicente Correia, trabalho na empresa Aliança Geração e Energia. Um rápido esclarecimento, que diz respeito a por que ela estava mencionada como GT, como a CEMIG-GT e não como Aliança Proponente. Esse é o primeiro ano que a Aliança apresenta projetos de P&D. Nós somos uma empresa antiga, com ativos antigos, mas de CNPJ novo. Então, a empresa existe efetivamente desde fevereiro de 2015. E nesse momento de cadastrar o projeto, nós não tínhamos ainda toda a estrutura de envio pelo duto. Então, foi inicialmente cadastrado como a CEMIG-GT. Mas, no caso, a Aliança é a Proponente, que é uma empresa 55% vale 45% CEMIG. E a CEMIG-GT é a nossa cooperada nesse projeto. A Juliana Marreco vai fazer a apresentação. Boa tarde. Então, o nosso projeto é sobre usinas reversíveis. A gente vai falar da geração de ponta em centros de cargas de usinas hidráulicas reversíveis e reservatórios já existentes na região sudeste. E a ideia é que essa proposta tenha dois pilares. Um pilar de engenharia das usinas reversíveis e um pilar de arcabouço regulatório para estudar o melhor ambiente para a adequação das usinas reversíveis no sistema elétrico brasileiro. Então, o nosso objetivo é avaliar a inserção desses arranjos técnicos das usinas reversíveis, que armazenam energia, gerando no horário de ponta, quer dizer, que contribuem com o sistema para mudar a ponta da curva de carga, nas áreas que já são antropizadas, na região sudeste, e que depois podem ser replicáveis no âmbito nacional. A ideia é propor também adequações no arcabouço regulatório. A gente entende que, da forma como está, as usinas reversíveis, embora sejam conhecidas no mundo inteiro e já existam, não têm muita novidade tecnológica, o modelo regulatório brasileiro não comporta uma adequação para viabilizar, em termos econômicos financeiros, as usinas hidrelétricas reversíveis no Brasil. Então, a nossa ideia é também estudar o arcabouço regulatório, como é que isso acontece no mundo inteiro, e o que poderia ser feito em termos da regulação no Brasil, em linha com o que já existe, para favorecer esses investimentos das hidrelétricas reversíveis. Então, identificar quais são as barreiras atuais que existem, por que a gente tem um potencial de geração de hidrelétricas reversíveis, e por que isso não acontece. Evidenciar quanto que deveria ser uma tarifa razoável para o sistema que viabilizasse economicamente esses investimentos nas usinas reversíveis. Avaliar a viabilidade econômica e financeira dessas reversíveis, tanto em termos para o sistema, quanto em termos para o empreendedor. Que tipo de modelo de negócios poderia ser pensado para tornar essa ideia viável e interessante, do ponto de vista econômico. Então, o projeto prevê realizar projetos básicos e executivos de uma planta piloto, da tecnologia de usinas reversíveis, para geração conectada ao sistema elétrico, identificando e caracterizando as distinções técnicas, elaborando soluções para as dificuldades encontradas. A gente, no nosso projeto, a gente pretende utilizar, inclusive, a princípio, cavas de mineração, que estão lá, representam quase que um problema para a mineração, usando isso para ajudar na curva de carga do sistema elétrico, quando você pode gerar energia na ponta, usando esses reservatórios que já são existentes, então, de forma a minimizar impactos socioambientais de novos reservatórios no sistema. A ideia também é demonstrar a exiquibilidade técnica do empreendimento, em termos de fabricantes, em termos de projeto de engenharia, de licenciamento ambiental. Identificar o potencial de geração de usinas reversíveis no Sudeste, só empregando os reservatórios já existentes. Demonstrar o potencial da melhoria nas condições dos fluxos de sistemas elétricos nos centros de cargas, sendo essas usinas reversíveis viáveis, caso isso venha a acontecer. Avaliar os impactos na expansão. A gente pensa, a priori, que deve ter impactos na redução do curso marginal de expansão, investimentos em transmissão, e demonstrar os benefícios energéticos e econômicos em escala regional e nacional, na hipótese da inserção em larga escala das usinas hidrelétricas reversíveis no Brasil. Quantificar a contribuição para a atenuação dos efeitos de intermitência, resultantes da crescente introdução de fontes alternativas. A gente tem acompanhado um boom, não só das eólicas, e agora começa da solar, que são fontes intermitentes. Então, teria uma ideia também de você aumentar, firmar mais energia no sistema nacional. Quantificar todos os custos. Quando a gente fala de fazer o projeto básico e executivo, a gente pensa que vai ter acesso a custos mais detalhados para fazer uma análise econômica mais refinada e entender melhor quais são os custos envolvidos na geração das usinas reversíveis. Avaliar quais são os parômetros que afetam a viabilidade econômica e como isso poderia se interligar com um modelo regulatório, um modelo de negócios para os potenciais investidores interessados. Outra coisa que a gente pretende é como a gente pretende submeter esse projeto a um licenciamento ambiental. A gente vai poder comparar todas as dificuldades e submeter os órgãos ambientais também a esses novos desafios, de ver quais são as exigências para o licenciamento ambiental das hidrelétricas reversíveis, quando a gente não vai ter um novo reservatório, vai estar aproveitando uma bacia de rejeitos de uma mineradora. Como é que ficaria esse licenciamento e quais seriam as exigências do órgão ambiental? Também a gente pretende calcular impacto nas emissões de gases de efeito estufa para ver se isso seria uma coisa vantajosa ou não para o país em linha com o Acordo de Paris e o que foi combinado na COP22. A metodologia é uma pesquisa aplicada. A gente entende que é uma aplicação do conhecimento existente no setor hidrelétrico, hidrelétrico, que as usinas hidrelétricas reversíveis por si, elas não apresentam um desafio tecnológico de inovação, uma vez que elas já existem em vários lugares do mundo, mas sim particularidade de serem plantadas no Brasil, nessa questão das cavas das minas, então de ter fabricantes específicos e os desafios locais para inserção dessas usinas no Brasil. Então, aqui seriam os passos que a gente pretende. Primeiro, fazer um inventário, quantificando qual seria o potencial disso no Sudeste. Depois, a gente tem um estudo aqui de regulação, de analisar alternativas regulatórias que seriam pertinentes e viáveis, sem mudar muito a estrutura da regulação, mas que dessem uma sinalização econômica favorável a esse novo tipo de empreendimento. O desenvolvimento da conexão da planta piloto ao sistema interligado nacional, uma simulação dessa planta piloto no sistema elétrico, em que a gente simula o potencial inventariado no sistema nacional e olha qual vai ser o impacto disso em termos de geração através do New Wave no sistema elétrico como um todo, fazendo uma extrapolação do resultado obtido no Sudeste em escala nacional, quais impactos teriam para o sistema interligado. E desenvolver o processo integral de licenciamento do ambiental, do projeto piloto até a licença de implantação. A avaliação econômico-financeira, com base no projeto piloto, que aí a gente, tendo os dados do projeto executivo, a gente vai ter base de custos e de investimentos bastante refinada para esse modelo, e também com base no modelo de negócio a ser pensado para viabilizar esse tipo de empreendimento. Tem também um roadmap regulatório, para divulgação, debate com as entidades principais, fóruns da comunidade, com técnicos do ONS, da EPE, da ANEL, para a gente entender como que essa inserção poderia ser feita de forma mais aderente ao que existe atualmente. E as divulgações dos resultados em fóruns do setor. A equipe, a parte de engenharia, é formada pela SPEC, engenharia, eu gostaria que a Carolina viesse apresentar a SPEC, que vai ser responsável por todo o estudo técnico da construção da usina hidrelétrica reversível. Boa tarde, meu nome é Carolina, trabalho na SPEC engenharia, e coordeno o departamento de eletromecânica da SPEC. Para apresentar um pouco a SPEC, é uma empresa brasileira, com mais de 30 anos já, já está fazendo aniversário de mercado, e tendo sua experiência toda, basicamente, no setor de usinas hidrelétricas. É o grande foco da empresa. A empresa tem uma característica de formar muitos profissionais. Eu sou um exemplo disso. Comecei na SPEC há 10 anos atrás como estagiária, continuei, e eu não sou exceção. Então, tem um grupo, um núcleo, bastante unido e bastante experiente no setor. É uma característica que casa muito bem com esse projeto, que tem muito essa ênfase de formação. A gente listou, é um pouco pequeno, mas vou passar rapidamente pela equipe. O Magdi Chate é o diretor-presidente da empresa, um engenheiro com mais de 40 anos de experiência nessa área também. Sempre muito na parte de engenharia de usinas hidráulicas, principalmente. O Edson Paulo é o coordenador da parte de engenharia civil. Também está na SPEC há muitos anos, há mais de 20 anos. Luiz Alexandre Pereira, geólogo sênior, também, quase desde o início, na mesma equipe, um geólogo com mais de 30 anos de experiência. Tiago Moreira, geólogo sênior, também ficou, desde o início da sua formação na SPEC, trabalha com a gente já há bastante tempo, com bastante experiência em reservatórios, de uma forma geral, e barragens. A Sandra é engenheira hídrica, mais um exemplo também muito parecido com o meu, que está lá desde a época do estágio, e veio desenvolvendo a sua carreira também nesse setor. O Márcio Cardoso se aposentou na CEMIG, trabalhou na CEMIG a vida toda. Um engenheiro eletricista também, especialista na área de geração. O Euler Cruz, um consultor muito conhecido no setor, e que vem atuando com a gente em diversos projetos, e na parte de máquinas, é muito conhecido. O Flávio Dager, engenheiro eletricista também, com mais de 40 anos de experiência no setor elétrico, principalmente de usinas. Eu, que já me apresentei. Da equipe mais nova, o Samuel Neves, que é engenheiro mecânico, também atuando com a gente desde o início. O Pedro Garcia, que é geólogo, engenheiro geólogo, e atua na parte ambiental, seria o responsável pela condução dos estudos ambientais. Você quer voltar, Juliana? Obrigada. Bom, a People Energy é a minha empresa. Nós somos um grupo de doutores na área de energia, desde a época do doutorado na COP, no PP. A gente trabalha tanto com a parte de regulação, comercialização de energia, avaliação de projetos de energia de geração. Eu estou como coordenadora desse projeto do P&D junto à Aliança. Tem também o Instituto Tecnológico Vale, que é o ITV Mineração, que é o Instituto da Vale, que foi criado para a parte de pesquisa científica, com o objetivo de fazer o elo entre o que acontece de desenvolvimento na academia e que pode ser útil para as empresas. Então, o ITV tem um conhecimento forte, principalmente da parte geológica, das áreas que a gente tem interesse em fazer a nossa pesquisa. e tem muito para contribuir com alguns doutores e pesquisadores também, fazendo um link entre o nosso interesse no sistema elétrico, na parte de geração de energia, e o problema que existe na mineração de... a destinação dessas cavas de mineração que poderia ser útil. Então, ligando o útil ao agradável, a gente fica com o ITV aqui também. Bom, no ITV aqui teria o Eurínio Fernandes, que é um doutor com pós-doutorado em energia, o Vidal Torres, também, na parte de geotecnia em lava subterrânea e túneis, o Luciano Pena, que é engenheiro de Minas, o Jean Garcia, também doutor na parte de geotecnia de obras subterrâneas. Bom, a parte da aliança... Vicente, você quer apresentar? Aqui seria a equipe da aliança, que é a empresa promotora. Eu vou fazer rapidamente. Nós colocamos explícito aqui o orçamento da equipe da aliança, assim como da CEMIG, porque ele não aparece nos outros quadros de contabilização, no formato que foi pedido pela chamada 21. Então, a gente apenas apresentou. O nosso entendimento, e é por isso a equipe com essa configuração, não é uma equipe pequena, nós temos o entendimento de que esse projeto de pesquisa precisa ser acompanhado por um owner no seu desenvolvimento. Então, nós temos representantes das disciplinas, tanto de meio ambiente, comercialização, mecânica, que vão atuar em contato com os executores, não apenas na parte de gerenciamento dos recursos e a parte contábil formal, mas atuando tecnicamente, fazendo a integração entre essa visão dos executores e a nossa percepção como agente de geração do setor. A CEMIG, como cooperada, igualmente tem um quadro de engenheiros que vai acompanhar o trabalho da mesma forma. Bom, e aqui a gente tem, está super pequeno, mas a gente tem uma versão em Excel, depois se precisar abrir melhor, uma síntese do que é o cronograma de execução do projeto, com as várias etapas, e aqui eu vou falar um pouquinho do detalhamento de cada uma dessas etapas. Então, como é uma coisa que suporta dois pilares, um de engenharia e um de regulação, uma primeira etapa seria em estudos de regulação, visando explorar melhor a regulação existente no Brasil, a regulação de usinas hidrelétricas reversíveis, que propiciou a expansão desse modelo no mundo, o que poderia ser adequado à realidade brasileira, ou novas ideias que poderiam dar sinalização econômica positiva para a expansão das hidrelétricas reversíveis no Brasil. Aqui a ideia é que um dos resultados seja uma adequação do arcabouço, ou qual, às vezes, uma sutileza do arcabouço que precisaria acontecer no Brasil, para que as usinas hidrelétricas reversíveis se tornem realmente viáveis e interessantes no nosso sistema. E a ideia é que essas propostas e tudo isso não seja feito uma coisa do nosso grupo, sem nenhuma interação dos agentes interminentes, que ao longo de todo o processo, a gente tenha interações com a EPE, com a ANEL, com o ONS, para entender melhor o que a gente está sugerindo, faz sentido, ou se tem alguma, às vezes, alguma faceta que a gente não está enxergando. Os estudos de inventário, que é olhar quais são os locais com potencial interessante para a implantação de usinas hidrelétricas reversíveis em reservatórios já existentes nos centros, próximos aos centros de carga no Sudeste. Estudos de arranjo, avaliação geológica e geotécnica, hidrológica, pluviométrica, potencial energético, os aspectos ambientais, como é que vai ser a conexão, qual subestação que está perto, orçamento, uma comparação técnica econômica com outros sítios, enfim. E o destaque aqui é fazer esse inventário, a gente tem uma meta de estudo, ao longo dos projetos de P&D, de mil megawatts, de potencial inventariado no Sudeste. E nesses mil megawatts, uma estimativa de geração e custos de implantação, como que seria a conexão com o sistema elétrico, com as condições e os aspectos ambientais caracterizados. Da parte de meio ambiente, a ideia é fazer um processo integral do licenciamento ambiental, com EIA, RIMA, até para a gente ter uma base de comparação entre as dificuldades e as exigências do meio ambiente num processo de usinas reversíveis versus um processo convencional. A gente entende que com isso também a gente leva um conhecimento aos órgãos ambientais da possibilidade disso acontecer no Brasil em larga escala e do que poderia ser exigido e de quais os desafios que a gente teria pela frente. Os estudos de interligação ao sistema elétrico, identificar a conexão, qual que é o melhor ponto de conexão, como que isso vai impactar, estudos de parecer de acesso, projeto básico. A ideia é que a gente tenha, ao final do projeto, uma planta piloto que estaria pronta para ser construída com todo o licenciamento, com projeto básico, projeto executivo, potencial de geração, num dado modelo de comercialização ou regulatório a ser sugerido. Projeto e design não convencional da sessão de subestação, que é recebedora da linha de transmissão e subestação principal. Os sistemas elétricos, eles devem suportar fluxo de potência e energia nos dois sentidos, porque uma hora você vai estar injetando energia, a outra hora você vai estar puxando energia do sistema. Fazer o projeto básico de engenharia de uma planta piloto, numa escolha do melhor site identificado, com geração de ponta, situada num reservatório existente próximo ao centro de carga na região sudeste, execução de levantamentos, investigações de campo, análises laboratoriais, estudos básicos de geologia e geotecnia, de precipitação, pluviometria, definição das capacidades de armazenamento dos reservatórios superior e inferior, estudos energéticos, seleção dos equipamentos eletromecânicos, seleção de fabricantes, levantamento de potenciais fabricantes para todos os itens especificados, alternativas de arranjo geral, qualitativos das obras civis, equipamentos, instalações e orçamento padrão Eletrobras. Com base nisso, é feita uma avaliação econômico-financeira e do mercado, para elaborar custos operacionais, custos de implantação, fazer um modelo de viabilidade econômico-financeira, estudar uma alternativa de um modelo de negócio para uma possível SPE, que poderia se interessar na exploração dessas usinas hidrelétricas reversíveis, nessa proposta que a gente está falando, para avaliar qual seria a forma mais interessante de comercialização, porque, na verdade, você não gera energia, mas você desloca a ponta. Como que valora isso? Qual que é o desafio? Como tornar isso viável? Como que isso contribui para o sistema elétrico brasileiro como um todo? A gente viu recentemente a proposta de leilões para geração de ponta com gás, oferecendo 700, 800 reais por megawatt-hora. Será que se a gente tivesse uma ideia para reduzir a ponta do sistema, isso não teria algum valor? Como atribuir esse valor? A parte de análise energética, que é qual o impacto disso na operação do nosso sistema interligado como um todo, em questão de, nos custos marginais de operação e de expansão, quanto que isso reduz de sistema de transmissão, ou isso poderia representar um atraso em novas linhas de transmissão, ou em novas gerações de ponta, e como contribuir para o sistema, uma vez que você vai tendo cada vez mais gerações intermitentes. Então, de alguma forma, a gente tem que entender o impacto disso na análise energética também. E aí a gente vai fazer isso primeiro na planta piloto, e depois a ideia é extrapolar e fazer qual seria o impacto no sistema energético, se esse modelo ficasse de pé e fosse explorado numa escala nacional. Se todo o potencial de usinas hidrelétricas reversíveis no Brasil fosse realmente explorado, e qual seria o impacto em termos da operação energética do sistema. Tem também o projeto executivo da planta piloto, fazer o projeto civil. Então, como eu tinha falado antes, a ideia é que, ao final do nosso P&D, a gente tenha realmente um pacote pronto para implantação, na hipótese da viabilidade do negócio. execução do projeto executivo eletromecânico, com todos os critérios de projeto, definição dos equipamentos, arranjos até de impostos, importação, cálculos elétricos, balanços de massa e de energia, tudo isso vai ser feito aqui no projeto executivo. Existe também uma parte que a gente tem uma preocupação muito grande de divulgação e capacitação ao longo de todo o projeto, de a gente estar discutindo com a sociedade acadêmica, com os agentes intervenientes, as ideias que estão sendo geradas, para que a gente receba também críticas e que, ao final do processo, esse projeto realmente seja uma coisa que pode se tornar realidade. Quanto mais interações a gente tiver, eu entendo que mais robusto fica o projeto. Aqui estão os recursos, há uma distribuição, a gente devia ter feito um gráfico de pizza, mas, enfim, quanto que é recursos humanos, serviços de terceiros, materiais de consumo, viagens para divulgação, seminários e outros. Vou passar rapidinho. E os resultados, que é o projeto básico executivo da planta-piloto, uma descrição dos locais mais adequados para a instalação dessas plantas, no Sudeste, a partir desse inventário que vai ser feito. O estudo do desempenho da planta-piloto de armazenamento de energia, como que isso vai melhorar ou vai impactar a geração. O estudo da viabilidade técnica, econômica e financeira, com o modelo de negócio que se fosse interessante. A quantificação, o nível de engenharia executiva de todos os cursos de implantação, de operação, para que a gente conheça exatamente qual que é o custo efetivo dessa mudança da ponta na curva de carga do sistema. Uma análise de viabilidade econômica para entender qual seria uma sinalização adequada para que isso seja viável para qualquer agente. A identificação dos níveis tarifários de referências de compra e venda de energia, para viabilização econômica e financeira das hidrelétricas reversíveis de geração na ponta. Tem também uma parte de avaliação ambiental, que a gente, após ter passado por todo o processo de licenciamento ambiental, poder comparar se foi mais difícil, se foi mais fácil, se o custo desse processo de licenciamento ambiental vale a pena em relação a fazer uma nova planta hidrelétrica ou, às vezes, até termoelétrica para suprir ponta. Avaliação dos impactos, dos cálculos das emissões de gases de efeito estufa, fazer o EIA, RIMA, licença prévia, prazos, quanto tempo que isso leva, quais as exigências dos órgãos regulatórios, o que eles vão pedir. Estudo da adequação de tecnologia às condições de operação do sistema elétrico nacional, o estudo do impacto em larga escala no sistema como um todo, rodando New Wave, Decomp, vendo como que isso afeta a operação do sistema, e o potencial de contribuição para a atenuação dos efeitos das intermitências percebidos no sistema elétrico pela crescente participação das fontes renováveis. que são as não despacháveis. Identificação das lacunas e barreiras propostas de alterações de atos legais para viabilizar as plantas de armazenamento de energia. A viabilidade econômica com análise de risco e de sensibilidade, de saber quais são as variáveis mais críticas que tornariam esses projetos viáveis ou não. Quais são os riscos, falhas fatais. quanto que isso poderia reduzir de investimento em geração ou adiar investimentos em transmissão, distribuições destinadas exclusivamente ao atendimento de ponta. Qual o impacto de você ter essa geração próximas ao centro de carga. A redução dos custos marginais de operação e de expansão em termos percentuais. Quanto que, se fizéssemos isso, quanto que a gente conseguiria de redução para o sistema. E uma valorização das fontes renováveis, que acaba sendo uma vocação do sistema elétrico brasileiro, mas ao mesmo tempo que é uma vocação com uma imagem muito positiva, a gente percebe que isso traz algumas fragilidades que precisam ser pensadas em termos de você ter muita geração intermitente no sistema. Então, qual o valor disso em termos de firmar mais energia no sistema? O consumo de energia elétrica quantificado para bombeamento nos períodos de carga leve, evitando o vertimento de vazão turbinável, quer dizer, uma otimização da geração do sistema como um todo. Seria uma alternativa mais eficiente e ambientalmente menos impactante nos reservatórios de armazenamento convencionais. Vamos ver. Ampliação do potencial hidrelétrico total do Brasil, aproveitamento do potencial científico, tecnológico e econômico do país, formação de parcerias estratégicas, desenvolvimento de negócios sustentáveis de grande relevância para o país. Bom, era isso. Acho que eu já estou em cima do meu tempo. Vou abrir para perguntas. Vicente, você quer complementar? A gente tinha colocado aqui... Eu ia mostrar imagens. E vocês têm mais três minutinhos? Sim, é suficiente. A imagem fala mais do que as palavras. Acho que a estrutura técnica de como é uma usina reversível. Não deve ser nenhuma novidade para a maioria do público. O que nós trazemos através dessas demais figuras é que caracteriza uma parte adicional de inovação dessa proposta, que é o uso de áreas antropizadas. No nosso caso, inicialmente, a provocação que a gente traz aqui é de áreas que são antropizadas através da mineração. Nós estamos falando de um reservatório superior numa cota de 1.050 metros com um volume bastante superior ao útil que a gente já tem uma identificação de quase 8 milhões de metros cúbicos. Um outro reservatório a 920 metros de cota, o que permite a gente pensar numa geração por 4 horas de 38 megawatts. Estamos aqui com esse exemplo a 6 quilômetros de uma conexão. A partir dessa mesma fonte de reservatório superior a gente identifica um segundo reservatório inferior que está numa cota um pouco menor com um volume útil um pouco maior do que o anterior e pela queda proporcionada vemos um valor ainda mais expressivo de 180 megawatts. E um terceiro site também já avaliado como provocação. Isso aqui mostra aquele segundo caso em relação à mesma subestação é a conexão. Esse é um terceiro caso igualmente um reservatório bastante expressivo na área superior um reservatório inferior com um volume maior e diferenças de cotas expressivas. A gente consegue ver um um corpo d'água próximo dessas áreas que é relevante já que nós estamos falando de compensações e complementações de perdas e esse caso com uma queda relevante e um volume de água também significativo já nos aponta um potencial dessa magnitude. São apenas três exemplos são provocações não são projetos não são estudos realizados mas parte importante da inovação que consta nesse projeto está relacionada aos reservatórios que foram ou que pelo menos tem foco inicial. Agradecendo a apresentação da Aliança Eu vou abrir ao público 15 minutos antes eu vou já usar aproveitar que eu tenho o microfone para fazer uma questão Na parte da manhã nós vamos em um projeto da Petrobras que um ponto crítico para a implementação da planta-piloto que é pré-requisito nessa chamada é o licenciamento ambiental Aqui também eu vejo que no caso das usinas reversíveis um aspecto crítico é realmente a questão ambiental Quais são os riscos que estão envolvidos se vocês têm uma estratégia de minimização desses riscos como vocês estão pretendendo abordar essa questão? Pois é Obrigada O que a gente entende a princípio é que a gente já está em áreas antropizadas em áreas degradadas que a gente está pensando a priori com foco em áreas em cavas da mineração Então são áreas que já representam ali um impacto ambiental grande na região e que a gente estaria só acoplando uma destinação diferente do reservatório existente Então o impacto adicional eu penso que não seja tão grande mas eu acho que o tamanho mesmo do desafio a gente só vai entender na hora que a gente submeter isso a um processo de licenciamento real e interagir com os órgãos de licenciamento analisando as exigências que vão vir Então fala Vicente Fica aqui comigo Eu queria aproveitar e apontar como a senhora mencionou a gente também nota que existe a descrição na chamada de premissa básica de implantação de uma planta piloto mas cabe destacar que qualquer um desses empreendimentos que a gente está falando exige de antemão o desenvolvimento desse projeto executivo que é uma das opções que nós temos e que levará três ou quatro anos que é o tempo máximo dessa chamada mesmo a menor planta exige investimentos de algumas centenas de milhões de reais que exige financiamento e uma definição de comercialização que a gente não tem porque não tem regras parte da nossa discussão ou da nossa proposta é justamente abordar o arcabouço regulatório para propor alternativas assim como o licenciamento ambiental que não tem um prazo também muito mais curto então é resultado do nosso esforço que ao final do projeto no tempo possível de 42 meses nós vamos ter um projeto uma planta uma opção para pensar em partir para um projeto piloto como a senhora mencionou de cara a premissa básica eu faço questão de esclarecer logo porque nós estávamos preparados para ela para um projeto desta natureza desta magnitude eu acho que a gente tem que interpretar ou encarar essa circunstância do volume financeiro envolvido Olá Igor Ribeiro Ministério de Minas Energia primeiro elogiar a participação de hidrelétricas reversíveis como uma tecnologia de armazenamento de energia que realmente é bastante promissor no âmbito do sistema interligado nacional tratando especificamente da aplicabilidade eu vi que vocês estiveram muito voltados à questão de gerar em ponta fora de ponta por que não avaliar os outros tipos de serviços que essa tecnologia propõe e isso agrega valor também à tecnologia é uma questão a outra questão é por que o sudeste nordeste hoje vive uma situação bastante interessante eu acho que o melhor adjetivo que a gente pode caracterizar é esse interessante para esse tipo de tecnologia lá no nordeste por que não nordeste e sim sudeste uma outra questão é justamente essa questão sobre não ter o projeto piloto vocês vão fazer avaliação de desempenho em outras plantas existentes em experiências internacionais como vocês vão fazer avaliação de desempenho dessas plantas e a outra é em termos de questões ambientais uso de cavas de mineração não pode agravar um licenciamento ambiental agravar o processo ambiental já que pode trazer resíduos da mineração para o leito do rio bom vamos lá peraí eu acho que foram quatro perguntas sobre expandir o escopo e não ficar só na geração ponta fora de ponta eu acho que totalmente pertinente a gente pode fazer isso eu acho que são resultados como consequência a gente está focado nisso mas a gente vai acabar enxergando o restante do todo quando a gente tiver bastante envolvido no P&D a segunda coisa que você me perguntou foi sobre o Sudeste o Sudeste tem um pouco de ser a aliança vale-se-mig então é a área de atuação das empresas proponentes a gente já tem a expertise do ITV que está muito atuando ali a gente não tem muitas minas no Nordeste e a ideia é você desenvolver um piloto que depois pode ser expansível para as outras áreas que podem ser mais interessantes então fala eu queria adicionar isso uma coisa que eu aprendi com o Flávio meu gerente que está aqui sobre a importância dos fluxos de energia no sistema Sudeste tanto do Sul para o Sudeste quanto do Sul para o Nordeste então nós temos uma motivação de aliviar os fluxos de energia principalmente no horário de alta demanda nesse canal de transferência de energia de todo o sistema essa é uma motivação inicial também como a Juliana mencionou a gente não tem referência de até aqui nós não estamos limitados a cavas nossa ideia é encontrar os reservatórios isso já é uma evolução inclusive a partir dessa provocação mas realmente no momento não nos ocorreu e não vemos com facilidade de reservatório na região Nordeste que pudessem por favor boa tarde meu nome é Flávio Novaes eu sou o gerente de programas de P&D da Aliança Energia tentando aglutinar as quatro questões que são muito interessantes no nosso projeto a questão Sudeste é uma provocação porque a gente viu inclusive no leilão de térmicas que não vingou há um ano atrás onde o governo estava disposto a pagar 800 reais megawatt hora para usinas termoelétricas que produzissem 8 horas por dia na hora de ponta mas que estivessem disponíveis ao longo de todo o ano e ele limitou o Sudeste como área onde ele estava disponível para pagar esse preço e por quê? porque o fluxo e insuficiência de produção o Sudeste é eternamente já é e será eternamente importador de energia e ele está justamente no meio importante para o controle do sistema essa é uma questão e o que a gente fizer para o Sudeste o nosso propósito é que ele seja expansivo a qualquer região do Brasil segundo é que a gente tem a gente observou ao longo dos últimos dois anos a Aliança trabalha buscando a Aliança é uma empresa muito nova entrou em operação em fevereiro de 2015 e com a missão de fazer diferente então a gente começou a desenvolver essa chamada veio encaixar como luva no nosso trabalho interno procuramos buscar oportunidade de gerar no Brasil fora daquilo que todo mundo faz que é o normal que nós todos estamos produzindo devidamente então por que não transformar ativos que não tem a mínima produção de energia para o setor elétrico que são as cavas de mineração exauridas aqui faltou a palavra exaurida são problemas nacionais assim do ponto de vista socioambiental uma cava exaurida ela já criou todos os impactos ambientais ao longo da sua vida está ali agora inutilizada não explora mais mineração mas ela tem muita água porque um problema durante a exploração de mineração para os mineradores é bombear essa água do lençol freático e jogá-la fora quando ele para de explorar aquela água vocês viram fotos aqui de reservatórios muito próximos aos centros de carga das maiores cidades do sudeste vizinhos às nossas cidades com muita água que não traz nenhum benefício para o setor elétrico nem para a mineração porque elas já estão exauridas porque não transformar essas cavas de mineração em agência de produção de energia elétrica eu faço uma metáfora que o Vicente não gosta muito é como se eu estivesse fazendo térmicas dentro de Belo Horizonte ou em São Paulo ou no Rio que operariam oito horas por dia sem gastar gás outra questão elas trabalharam que é uma inovação de todas as reversíveis inclusive fora do Brasil que se fala muito de reversíveis e existem muito na Europa mas aqui tem uma inovação que é exclusiva dessa situação que a gente vive no país que ela é um circuito fechado a gente vai explorar um reservatório de montante que tem água que ele é alimentado anualmente por chuva e por lençol subterrâneo é hidrogeologia produzir energia turbinando isso para um reservatório inferior e voltar essa mesma água para montante nós não vamos estar com ligação em circuitos em rios ou leitos já por isso um grande vantagem é que a gente vê das outros projetos de usinas reversíveis a gente não interfere no uso consultivo das águas que já estão aí não interferimos nas usinas de geração que eventualmente já fazem água do corpo d'água existente nós vamos transformar um ativo que hoje está ali que não serve para o setor elétrico e é um problema para a mineração uma solução que possa ser benefício para a mineração que a gente vai transformar aquilo que já é um problema eterno para eles em uma área bem utilizada e sobre o ponto de vista de meio ambiente que é a pergunta primeira colocada inclusive a gente entende aí só entendemos vamos tentar demonstrar isso que ao transformar essas áreas de mineração exauridas numa usina hidroelétrica reversível a gente está na verdade trazendo benefício socioambiental e não agravando o impacto ambiental nós estamos transformando para uma condição útil que está ali controle de encostas que tem que ser feita e não está gerando nenhum real mais aquela mina exaurida dando uma destinação econômica e social adequada para um potencial que está voltado para outra coisa não sabe o que faz e aí sobre a questão do protótipo a gente experimentará sim experiências internacionais mas são raras as experiências internacionais as que estão em curso são novas como a nossa em especial na Austrália se vocês observaram a Austrália está começando agora a tentar fazer como nós estamos tentando a usar as cavas exauridas para gerar energia elétrica então o que existe muito de usina reversível e não é desconhecida essa tecnologia são usinas reversíveis que a gente chama de convencionais aquelas que estão trabalhando com os cursos de águas existentes ou acumulam água de neve no caso da Áustria da Suíça água em neve e joga aquilo para um curso d'água e vai embora se não vier mais neve no ano que vem em tese você não teria mais como produzir energia então esse é um circuito fechado que será alimentado pelas águas subterrâneas e pela água de chuva e aí cria um grande espaço para a hidrogeologia entrar de pesado no setor elétrico para a gente entender como é que serão feitas essas alimentações então do ponto de vista de sócio ambiental a gente entende que estaríamos trazendo uma solução para um problema sócio ambiental que já existe que é uma cava de mineração desativada e para terminar por que sudeste mais uma vez porque as grandes cavas de mineração exauridas que a gente percebe estão no sudeste ou seja útil ou agradável é o Brasil sendo beneficiado mais uma vez pelo dedo de Deus assim como as eólicas são complementares as hidrelétricas e vice-versa o sudeste que é o local de maior demanda de fluxo de energia no país e que tem um controle de fluxo de potência muito delicado e que é o elo entre sul e norte tem também grande potencial de produzir sua própria energia na hora de ponta aliviando os sistemas de transmissão porque existe aqui porque onde começou a mineração muitas cavas já exauridas então o inventário nosso em especial será no sudeste mas a solução implantada ela será suficiente para qualquer área do país uma pergunta questão pontual aqui Carlos Eduardo da SP a gente vê a participação da equipe foi detalhada com bastante experiência inclusive em diversas áreas mas não vi não foi pontuada a questão da formação acadêmica se há previsão de formação de títulos mestrado doutorado etc sim nós temos uma previsão do nosso orçamento quantos ficaram? duas tem especializações acho que duas não ficou aqui na apresentação deixa eu ver se está aqui ficou aqui em algum backup um número aqui vai lá pode ir lá tem acho que estão quantificados estão quantificados até aqui no nosso orçamento são duas especializações nós realmente tratamos a divulgação de tudo que foi produzido de conhecimento pelo projeto muito mais através dos seminários e da colocação disso ao público além disso tem previsão de artigo nacional internacional os seminários que a equipe do projeto colocará os dois roadmaps um tecnológico e um regulatório que são períodos ambos independentemente terão overlapses mas um de 12 meses de tecnologia um de 12 meses de regulação e através dessa relação que a gente entende a melhor maneira de transmitir esse tipo de conhecimento de pesquisa básica foi assim que a gente concebeu nosso plano também é porque a gente não quis comprometer nesse momento mestrado e doutorado que eu acho até um prazo muito exíguo mas nada impede que se alguém na equipe tiver interesse de ingressar no mestrado que tem o apoio não é Vicente o combinado do P&D é só não estar comprometido como estão as duas especializações que você já poderia indicar quem seriam mais alguma pergunta boa tarde meu nome é Alexandre Siciliano sou do PNDES são duas perguntas mais comentários provocativos a primeira delas é uma dúvida institucional regulatória o foco principal pelo que eu vi então é a exploração das minas que já foram esgotadas e aí eu tenho uma dúvida regulatória que seria o seguinte já não seria imputado obrigatório como obrigatório para a mineradora que fizesse a recuperação daquele território e aí qual seria a provocação será que a mineradora não poderia prover uma contrapartida além dos próprios recursos de P&D para dar essa destinação permanente para esse território já com a mineração esgotada então essa seria a primeira já colocar a segunda deixar para vocês refletirem já num aspecto mais amplo que envolve os estudos de inventário do território de forma geral vocês imaginaram a possibilidade de usar o pump storage também como uma forma de transposição de águas entre bacias diferentes porque enfim em Minas Gerais lá tem a bacia de São Francisco e tem outras bacias então de repente em algum afluente você consegue transpor águas entre bacias e com isso até melhorar a situação eventualmente um pouco marginalmente mas consegue melhorar a situação do Nordeste Obrigada Bom sobre a primeira pergunta sim existe a obrigatoriedade de cuidar da área degradada nas cavas da mineração a mineradora tem que acompanhar os fluxos de água ali para que não tenha vazamentos e reflorestar em algumas áreas você vê que elas tapam essas cavas reflorestando mas nenhuma dessas destinações ela gera mais nenhum benefício é só tipo um acompanhamento ambiental que não pode deixar lá a cava exposta e pronto fui embora já tirei o que eu queria não quero mais saber então às vezes você refloresta aquela cava o que a gente está propondo é exatamente você aproveitar essa cava e gerar energia que é um item importante não só para as mineradoras mas para a sociedade como um todo então será que uma destinação possível dessa recuperação da área degradada poderia ser geração de energia essa seria a pergunta chave do nosso P&D será que quais são os desafios será que isso é viável será que isso justifica a gente tem que pensar também em termos econômicos porque se para as indústrias mineradoras for mais barato ir lá e reflorestar por que elas gerariam energia então isso tem que estar casado com alguma lógica do setor elétrico e a nossa ideia é exatamente estudar isso para tentar juntar a fome com a vontade de comer eu tenho um problema da mineração que é dar uma destinação e acompanhar aquela área degradada e eu tenho um setor elétrico que cada vez com mais fontes renováveis com problema de firmar energia com a ponta perto do centro de carga que eu poderia contribuir e diminuir o custo marginal de expansão ou diminuir investimentos em transmissão será que a gente consegue conciliar esses dois interesses e fazer um projeto como que a gente está pensando a ideia é exatamente essa não que não tenha obrigatoriedade agora eu não consigo enxergar em termos de uma mente de negócios porque qualquer mineradora investiria mais do que o necessário por obrigação dela de acompanhar a área degradada se isso não gerasse nenhum benefício econômico então por isso que a gente vê a outra contrapartida e até para que se o modelo for viável a ideia das usinas hidrelétricas reversíveis elas podem se expandir muito mais do que só trocando as cavas de mineração para projetos como você mesmo já colocou que poderiam acontecer no nordeste onde não são cavas de mineração que poderia ser um pump storage fazendo transposição de rios isso seriam como se diz filhotes do projeto que poderiam acontecer num segundo momento não estão no escopo da gente agora mas nada impede que inviabilizando isso estudos futuros possam tratar de transposição ou de ver a viabilidade disso em outros contextos uma última questão só breve tanto o interlocutor quanto o é rápido Delmo o INS o INS foi mencionado várias vezes em primeiro lugar parabéns pela apresentação e eu acho que a ideia é muito boa e evidentemente que interessa o INS como interessa a EPE ou seja interessa ao sistema como um todo mas eu entendo também como já foi largamente repisado que o objetivo desse projeto é intensamente de mão de obra de engenharia ou seja exercício de conseguir chegar a um projeto básico a um projeto executivo ao final passando por todos os percalços inerentes a uma novidade como essa uma novidade regulatória basicamente e falou-se digamos assim várias reuniões ou contatos com o INS como mão de obra ou seja homem hora isso me preocupa um pouco e também foi mencionado parecer de acesso baseado numa mudança regulatória ou seja é um exercício também está certo ou seja o parecer de acesso do INS tem que ser dado na regulação vigente atual e não também seria um exercício de homem hora não vamos imaginar que existe uma mudança regulatória ou assim ou assado então essa questão do envolvimento do INS nos preocupa que nós quer dizer são 29 projetos o INS é interveniente em todos eles e qual vai ser o relacionamento futuro eu não sei deve ter havido eu entrei nesse processo recentemente então deve ter havido já um acordo entre o INS e a NEL de como seria ou se haveria ou não acompanhamento agora já contar de antemão digamos como a participação do INS preocupa sem a gente saber qual é o tamanho desse envolvimento eu entendo a sua colocação e gostaria apenas de dizer que a gente tem a provocação que a gente pode construir um processo em que a gente como agente desenvolvedor vai procurar os agentes os órgãos e é isso em nenhum momento a gente quantificou inclusive se acabou de apontar uma das dificuldades que nós teremos que para mim ela ainda não tinha aparecido com clareza é de que o nosso processo de conexão ao sistema elétrico como está pensado colocado aqui indo até o final até um projeto executivo encontrará barreiras ou lacunas na estrutura regulatória como se acabou de apontar e essa é a parte da proposta inclusive ok já esgotamos nosso tempo agradecendo a aliança eu gostaria de chamar a equipe da SEMIG da SEMIG desculpe é a SELESC é a parte da SEMIG O nome do projeto? Boa tarde. Meu nome é César e eu trabalho na Fundação César. Eu vou, você fale o título do seu projeto, porque a gente está gravando, temos tradução e é registrado. Então tá. Bom, o título do nosso projeto é, esse nome é um pouco longo aqui, é Sistema de Armazenamento de Energia Elétrica. É um sistema móvel, transportável, como eu vou comentar, de grande capacidade, com o objetivo principal de redução de demanda de ponta, mas também outros serviços, suporte, outros serviços ancilares para redistribuição. É um projeto, então, da Celesc Distribuição, com execução aqui da Fundação CERT. E quem está apresentando aqui é César e trabalha na Fundação CERT. Esse projeto aqui, ele foi um projeto que a Celesc fez uma, lançou um edital, fez uma chamada pública interna. Teve um processo competitivo já, um processo de seleção de projetos, esse foi o projeto selecionado. E agora, com a oportunidade da chamada 21, a ideia é desenvolver esse projeto no contexto da chamada, sendo que os objetivos têm total relação. Bom, a apresentação está estruturada da seguinte forma, eu queria fazer muito breve a apresentação da CERT, para quem não conhece, bem um slide só. Depois passar uma visão geral do projeto, facilita o entendimento e já dá uma visão bem geral do projeto. Os objetivos, focado também nos objetivos da própria chamada. destacar um ponto de originalidade da proposta, aspectos de metodologia, etapas, um pouco mais de detalhe, os resultados, parte de equipes, recursos, o orçamento, orçamento por rubricas e orçamento total, e depois o que a gente fez de estudo de viabilidade econômica preliminar enquanto proposta. Entendendo que dessa forma aqui a gente atende também os itens mínimos exigidos no ofício, para a apresentação, destacando aí outros pontos específicos. Bom, falando rapidamente sobre a CERT, então, nós somos uma instituição de ciência e tecnologia privada, sem fins lucrativos, e fomos fundados em 1984, então temos aí 32 anos. Diversos segmentos a gente atua, sendo um específico na área de energia. Temos uma equipe própria de 270 colaboradores, boa parte com pós-graduação, e também somos unidade Embrap, credenciados para trabalhar com sistemas inteligentes. Estamos localizados em Florianópolis, mas também temos dois institutos associados, um aqui em Brasília e outro em Manaus. E ali, ao lado direito de quem olha, mostra um pouquinho da nossa infraestrutura, laboratórios de micro-redes, sistemas de armazenamento, infraestrutura de recarga de veículos elétricos, oficina eletromecânica, temos uma planta também de produção de produtos eletrônicos, e um laboratório de software, que mostrem um pouquinho da bagagem e experiência nossa no tema, também com outros projetos de P&D, ANEL e outros, inclusive estratégicos, que a gente já desenvolveu. Bom, passando para o projeto. Essa figura aqui mostra um quadro geral do projeto. Como eu comentei, a tecnologia é um sistema de armazenamento baseado em tecnologia de baterias, bateria de índio de lítio. Aplicações. Se fosse para citar quatro aplicações. A primeira está no título. Redução de demanda em horário de ponta, foi o que originou, inclusive, a chamada da Celesc, a chamada pública da Celesc, que também vai permitir diminuição de carregamento em linhas, utilização, por exemplo, em situações de desligamento programados, e também contingências, e diferimento de investimento, as aplicações principais. O projeto prevê um sistema completo, contendo baterias, toda a parte de conversores, transformadores, parte de manobra, proteção, medição, supervisão, e também os serviços auxiliares. O sistema vai ter capacidade total de 1 megawatt, 4 megawatt hora, dividido em dois subsistemas. Dois subsistemas de capacidade, de potência e energia iguais. E a ideia é que, então, os diferenciais aqui são um sistema transportável, então ele vai ser montado em containers, containers sobre rodas, digamos assim, eles vão estar um sistema, cada subsistema em um caminhão, a gente está definindo como vai ser ainda a integração dos sistemas, mas o que a gente está pensando por enquanto, cada caminhão vai ter três carretas, vai ser um tri-trem, sendo que duas carretas para a parte de baterias, e uma para a parte de potência e manobra, isso dividido em dois caminhões. Então, o transportável é modular, tanto do ponto de vista de potência, quanto do ponto de vista de energia, e a ideia é que ele realmente, para atender, para cumprir com as aplicações, ele seja bastante utilizado, então, a gente já tem definido alguns locais de aplicação, a ideia é que ele seja realmente para o gameplay, para conseguir cumprir com as suas aplicações previstas. E, bom, o que a gente pretende fazer também é integrar, esse sistema vai estar integrado com o sistema da CELESC, o sistema supervisório da CELESC, sistema de operação, temos ali previsto implementações de tecnologias, técnicas de controle e gerenciamento energético, para permitir, inclusive, funcionalidades, contexto de redes inteligentes, e uma aplicação também flexível. Ainda no contexto de visão geral, esse aí seria o mapa de Santa Catarina, então, a gente tem uma questão bastante particular no nosso estado, Florianópolis e outras cidades, são cidades bastante turísticas, então, todo esse ambiente do litoral, ele sofre com uma grande variação sazonal de cargas. Isso foi o que motivou, principalmente, o principal motivo do projeto. Então, seria para a redução de demanda nesses locais. Mas, além disso, também temos áreas industriais e outros eletrodependentes, também a gente prevê aplicação para esse tipo de aplicação, esse tipo de clientes, pensando, inclusive, em um modelo de negócio também, que a CELESC pode adotar, emprestar serviços de qualidade, digamos, uma qualidade de energia melhor, confiabilidade para esse tipo de clientes. Isso vai ser desenvolvido ao longo do projeto. Outra aplicação seria para eventos, grandes obras, eventos itinerantes, já que vai estar um caminhão, ele vai poder ficar rodando ali pelo estado, e situações de contingências e desligamentos. A CELESC já possui sistemas de identificação de faltas, de identificação de falhas. Esse mapinha ali abaixo, é um sistema, inclusive, que pode ser acessado no site da CELESC, que mostra onde estão as falhas. Então, a ideia também é integrar esses sistemas da CELESC para dizer aonde o caminhão, aonde o sistema de armazenamento pode se localizar, para ajudar a diminuir essas questões de contingências. Passando para os objetivos, a premissa básica da chamada PD estratégica, o número um, seria a construção de uma planta piloto de armazenamento de energia. Então, isso a gente está fazendo, como eu comentei, um sistema em contêiner sobre caminhões, dois sistemas de 500 kWh, 2 MWh, baterias de nio de lítio, fosfato de ferro, sistema de controle e gerenciamento energético integrado ao centro de operação da CELESC. Um fato importante, até para maximizar esse fato de ser o sistema transportável, é que tem ali dispositivos que permitam uma conexão rápida, tanto locais identificados como dispositivos que permitam uma conexão rápida, uma linha de plug and play, como eu comentei. E o sistema, um diagrama aqui do lado direito, mostra, a parte amarela, é algo que a gente vai ser adquirido, a gente tem uma especificação técnica, passar para um processo de licitação, e vai adquirir esse sistema. E a parte em cinza, são sistemas que vão ser de fornecimento nacional. Então, essa parte de armazenamento, integrado com a parte de potência, vão ser adquiridos, provavelmente internacionalmente, e a parte em cinza, é sistema de fornecimento nacional, e com uma atuação nossa também, na parte, então, de controle, supervisório e escada, tanto dentro do sistema, quanto na integração com a rede da CELESC. Com o sistema da CELESC. Desculpa a fonte pequena, mas esse quadro aqui, ele mostra, do lado esquerdo, são os itens, da forma como estão descritos na chamada, alguns dos itens, das premissas básicas, e do lado direito, especificidades de como um projeto pretende atender cada item. Então, passando por eles aqui, tem um item que solicita uma análise técnica e econômica, da tecnologia proposta, e comparações com outras. Então, a gente quer fazer isso previamente, ponto de vista de estudo, simulações, e também depois experimentalmente, para avaliar a tecnologia proposta, e também fazendo comparações com outros tipos de tecnologias, sejam tecnologias concorrentes, a questão de armazenamento, mas também pensando em outros tipos de baterias. Instalação de um sistema de banco de dados, supervisão, a gente vai trabalhar com isso, e também, como eu comentei, trabalhar no sistema de gerenciamento energético, implementado dentro de uma escada, da distribuidora, permitindo, então, que maior facilidade e integração para a operação da planta. Análise de impactos, isso a gente vai fazer, e tem esse diferencial ainda, por ser um sistema transportável, aí tem também outras questões que a gente precisa avaliar, qual vai ser o impacto de ter essas baterias em cima dos caminhões, sendo utilizadas a maior parte do tempo, e pensando também no impacto disso enquanto projeto, e depois em escala. A parte de análise ambiental, queremos estudar, então, a questão do uso e descarte dessas baterias, também fazendo comparações com outros tipos de baterias, e pensando também em outros tipos de aplicação. Então, uma das possibilidades aqui de usar esse sistema é a substituição, por exemplo, de geração a diesel, que a Celeste usa bastante no litoral ali, para atender ponta, no verão, por exemplo. Então, queremos fazer também essa comparação do impacto ambiental. A parte de modelo de negócio, desenvolver um novo negócio para a Celesc, e pensando também, como eu comentei, de usar esses sistemas para atender situações, demandas de clientes industriais, comerciais, eletrodependentes. Então, isso pode se tornar um novo negócio, indo ali na linha, então, para uma proposição de um arranjo comercial também. Bom, continuando, barreiras legais e regulatórias, isso está previsto no projeto, e aí a gente precisa ver também uma especificidade, é o fato de transportar baterias de grande porte constantemente, nas rodovias, o quanto isso pode impactar ou não é permitido ou não, se existe alguma restrição, temos que estudar, além das questões técnicas mesmo de conexão e uso desses sistemas. A capacitação técnica de membros da equipe, então, temos previsto cursos de pós-graduação, especialização e mestrados, além de, durante todo o momento do projeto, trabalhar bastante em contato com o CELESC, através de seminários, workshops, transferências de tecnologia durante todo o projeto. Descrição do estado da arte, desfuncionalidades da tecnologia, a gente, isso vai ser feito, inclusive, numa etapa mais para frente, do projeto, a gente já tem, entende que a gente conhece bem o estado da arte hoje, até para fazer a elaboração da proposta, mas, mais para frente, em função de resultados gerais que vão sendo gerados na chamada, projetos da chamada e conhecimentos adquiridos durante o tempo, mais para frente, a gente quer consolidar um estudo do estado da arte com mais profundidade. Esse item de descrição dos locais mais adequados, para essa proposta, especificamente, ela tem um peso importante, porque vai ser um sistema que vai, realmente vai ficar rodando na área de concessão da CELESC, a gente já pré-mapeou alguns possíveis locais, algumas adaptações vão ter que ser feitas também nos pontos de conexão, provavelmente, e algumas subestações, então, a gente está prevendo até 10 locais e com uma descrição bem detalhada de projetos onde sistemas vão poder ser conectados. Também vamos, então, fazer o roadmap, pensando em componentes, principalmente na possibilidade de desenvolvimento de componentes nacionais, mas casando aí também com questões de tecnológicas, mas também de infraestrutura, investimentos, aspectos regulatórios, e depois ainda, com base no roadmap, fazer essa análise de custos de desenvolvimento de tecnologias, de formação tecnológica, capacitação profissional e laboratorial. Então, dessa forma, a gente entende que o projeto atende todos os objetivos aqui da ANEL. Bom, do que foi falado, se for para destacar alguns pontos de originalidade, esse sistema, ele é, tem a questão da mobilidade, por fato, de ser um sistema transportável, essa é uma ideia da CELESC e nossa, acho que começou no final de 2014, ter um sistema móvel como esse, então, entende que é um sistema pioneiro aí no Brasil e até no mundo, de certa forma, apesar de já existirem alguns experimentos desse, é bastante pioneiro. o fato de ser plug-and-play, então, eu estou usando ele na praia durante o verão para evitar que a CELESC use o diesel e, em um certo período do ano, tem um evento que vai, em vez de usar o diesel, pode usar esse sistema, então, ele vai ter que ser rapidamente transportável e conectado de uma forma segura, então, a gente entende também que esse é um ponto de originalidade, fato de ser modular e flexibilidade de aplicação. Então, como eu comentei, a gente previu quatro aplicações principais e é um sistema que ele também vai poder trabalhar, inclusive, pela tecnologia utilizada, selecionada, e operar tanto em modo conectado como em modo desconectado também. A metodologia, aspectos gerais de metodologia, a gente tem uma metodologia própria de desenvolvimento que a gente pretende utilizar, bastante focada em resultados, a gente esmiuçou bastante as etapas do projeto de forma a estar bem casada com os objetivos do P&D estratégico, a interação contínua entre a proponente e a executora, sempre está avaliando os riscos, pretendemos já no início do projeto, é um projeto de dois anos, a gente quer terminar, desenvolver esse projeto em dois anos, então, por exemplo, a gente sabe que questões de compra, atraso, licitação, como no caso da Celesc, 8666, isso pode dar sempre seus atrasos, então, vai ter que ter um controle muito grande sobre esse processo, pensar na aplicabilidade, casado com normas e padrões, dar uma ênfase na capacitação das equipes, por ser um assunto novo e estratégico, e também a realização de workshops de acompanhamento durante todo o projeto. Isso aqui seria um EAP do projeto, então, está dividido em uma parte de pesquisas, estudos, preliminares, e também experimentais, simulações, implementação de fato, teste e integração, a divulgação, modelagem de negócio, e também o próprio gerenciamento do projeto. Aqui mostro um detalhamento um pouco maior, em função do tempo, acho que eu vou passar diretamente aqui para as etapas do projeto, eu posso explicar um pouquinho mais como elas estão organizadas. como eu comentei, é um projeto que a gente quer realizar em dois anos, então, estamos prevendo no início do projeto entender bem a tecnologia, entender seus desafios, mas, logo no início, já, trabalhar bastante na especificação, validadas por modelagem, simulação dessa solução, e dos sistemas onde eles vão ser conectados, e o mais rápido possível conseguir encaminhar a especificação técnica e a aquisição dos equipamentos. Por meio dos projetos, tenho realizado os projetos executivos, tudo como deve ser feito. Uma vez especificado e encaminhado, pretendemos ter etapas específicas para acompanhar o processo de fabricação, montagem e teste, seja em fábrica depois no local, seria o primeiro ano. Continuando depois, então, com a parte de realização dessa, um tempo de realização assistida, que está dividido como a gente quer fazer isso, cumprindo toda a parte de estudos técnicos, de impactos, fazendo também, aproveitando para fazer análises comparativas com diferentes tecnologias, os estudos ambientais, econômicos e também de modelagem de negócios. E depois tem ainda algumas etapas ao final para consolidar toda a parte de publicação e divulgação final do projeto. Em termos de resultado, o resultado principal vai ser sistema de armazenamento de energia transportável, a gente entende de forma pioneira no país, e funcional, podendo operar em diferentes pontos da rede da Celeste, servindo como referência depois para aplicações futuras. E aí, só dando um checkzinho em todos os resultados previstos na chamada, como eu comentei, estão todos previstos na metodologia, o projeto básico, todos os estudos, trabalhando os arranjos técnicos e comerciais, modelos de negócio, impactos ambientais, finalizando aí com a questão de roteiro tecnológico e tudo o que for necessário de capacitação e também proposição de atos legais e regulatórios. Bom, a aplicabilidade, a aplicabilidade, então, principal desenvolvida no projeto vai ser para essas subestações, localidades urbanas na área de concessão na Celeste, grande variação sazonal de demanda de energia, mas existem também outras aplicações, por exemplo, como eu comentei, para desligamentos programados, prestação de serviços para indústrias, que isso que a gente entende que pode se tornar um modelo de negócio interessante, para ajudar a viabilizar a cadeia, áreas comerciais, obras, eventos, como foi falado, e também prestação de outros serviços ancilares para distribuição, regulação de tensão, integração de mini-microgeração, melhoria de qualidade de energia do fornecimento. O sistema vai ser especificado e a gente também vai trabalhar na parte mais de controle de gerenciamento para que ele seja flexível dessa forma. A gente tem uma experiência prévia já com um sistema de armazenamento instalado lá, que a gente está instalando lá em Florianópolis, e já temos uma experiência prévia nesse assunto. Bom, questões de benefícios para a Celeste, vai ter um novo modelo de produto e serviço, além de uma tecnologia que vai atender uma demanda real e existente, abertura de novos mercados, melhoria de indicadores de qualidade, que foi um dos itens que a gente aponta depois no estudo de viabilidade também, para caso específico da Celeste, que em algumas áreas, ganho de produtividade e além da parte de capacitação técnica, modernização da rede, vamos para o setor elétrico, acho que isso já vem sendo bastante falado, vamos conhecer melhor como funcionam esses sistemas e com as particularidades também desse projeto aqui e para a gente, a instituição executora, trazer capacitação técnica em áreas que a gente já vem atuando, além também de melhorias em infraestrutura laboratorial, alguns laboratórios que eu comentei ali no começo, e aplicação dessas competências, além depois também de fazer a realização de alguns, ter capacitação também por meio de cursos de pós-graduação. Como é que é composta a equipe do projeto, então, são 16 integrantes, sendo 4 integrantes da CELESC e 12 integrantes da CERT, um doutor, que seria o coordenador do projeto, são 3 mestres, pesquisadores, depois tem o superior, sênior e júnior, que eles são mostrados um pouco mais de detalhe aqui, no caso aqui, a equipe da CELESC, que vai atuar aí com a parte de gestão executiva e apoio técnico, a participação da CELESC nesse projeto vai ser bastante importante, seja para definição dos locais, definição das estratégias, pontos de conexão, então, vai ter que trabalhar de uma forma bastante intensa, desde o início, e aqui seria a equipe da CERT, eu sou, seria o coordenador do projeto, e depois tem os outros pesquisadores ali, cada qual com a sua formação, que pode ser visto em mais detalhes na proposta e nos seus currículos. Bom, em termos de orçamento, o projeto tem um valor total, eu vou passar para a página seguinte, depois eu volto, de R$ 24 milhões, R$ 24 milhões, R$ 512 mil, praticamente R$ 513 mil, e aqui está bem dividido, aqui como eles estão divididos, então, a primeira, as duas linhas ali são respectivamente RH previsto para a CELESC e a rubrica recursos humanos de pesquisadores da CERT, tem uma componente de serviços terceiros, até em função de a gente ter que fazer alguma das adaptações, implementações, instalações na subestação, nas subestações onde vão ser conectados, materiais e equipamentos, é onde, obviamente, vai estar o maior desembolso, temos um orçamento ali previsto para a aquisição do sistema e baterias, mais os caminhões, as carretas e tudo necessário de conexão e proteção e manobra, com aquele valor ali de R$ 20.600.000 e alguma coisa ali, estamos prevendo também aquisição de normas, bibliografia, viagens, seja viagens de interação entre os locais que vão ser conectados, mas também viagens para publicações, divulgação do projeto e outras rubricas ali também, incluindo as taxas da instituição e descrição e eventos. nesse quadro ele mostra um resumo classificado por rubricas, os valores total e depois o valor total também do projeto. A gente pode voltar aqui no momento de alguma eventual pergunta. Em termos de estudo de viabilidade, existem diferentes formas de você pensar no estudo, a gente sabe que a Celeste tem um desembolso grande com geração a diesel em momentos em situações de demanda de ponta em vários locais, mas também existem problemas de DECFEC que precisam ser resolvidos. A gente aqui a gente optou por fazer um estudo pensando em uma substituição de geração a diesel nesses locais com variação sazonal, mas também com outras aplicações como eu comentei em questões de desligamento programado e situações de contingência. Esse quadro aqui ele mostra uma primeira linha o investimento do P&D, então a gente considerou no estudo de viabilidade o investimento total do P&D dos R$24 milhões e alguma coisa que eu comentei, incluído ali o sistema de armazenamento, tudo o que estava mostrado nas tabelas e também as atividades de P&D, capacitação, todo o aprendizado que também vai ser desenvolvido e o novo modelo de negócio que a gente pretende desenvolver para a Celeste operar. Esse aí seria o investimento e o retorno, então a gente pensou nesse cenário aqui, o retorno se daria pela economia do diesel, existem depois que eu posso comentar outros tipos de retornos possíveis, a gente sabe, então a gente está pensando aqui numa redução do custo evitado do diesel, pensando aí também considerando o fator de utilização aproximadamente 70% do ano, levando em consideração também um aumento do preço do diesel e chegamos aí numa taxa de atratividade de uma taxa de juros de 13%, num VPL, considerando um projeto de 15 anos, um VPL de aproximadamente 2 milhões, num payback de 9 anos, a gente sabe também que outros benefícios que não foram contabilizados ali que poderiam ser contabilizados, é esse que eu comentei, por exemplo, custo evitado com pagamento de compensações, em 2016 o valor que a Celeste deverá pagar, considerando os valores até outubro e fazer uma projeção até o final do ano de 2016 foi aproximadamente de 8 milhões, então dependendo do local onde eu aplico isso, a viabilidade é bem melhor, melhoria dos indicadores de qualidade, ferimento de investimentos que não foram contabilizados aqui e outros estudos que poderão ser feitos pensando em outros modelos de aplicação, modelos de negócio. Bom, a gente entende então que em aplicações de suporte à rede para o caso da Celeste o sistema se mostra viável, a gente vai fazer um estudo mais aprofundado dentro do projeto considerando também esses outros pontos e deve ser considerado também que o custo da bateria tende a diminuir então pensando em aplicações futuras a tendência é que isso seja cada vez mais viável o projeto será depois como eu comentei a gente vai realizar o estudo de viabilidade e o sistema então conclusão que possui um potencial de aplicação na distribuição principalmente para alguns locais e algumas distribuidoras como é o caso da Celeste então isso é isso que eu tinha para mostrar muito obrigado espero que eu tenha se parecido falta o clássico obrigado aqui peço desculpa mas bom abrimos para questionamento agora Fabio Stach da SPA Anel eu estava discutindo aqui com meu colega Léo aqui por que dois caminhões a gente está fazendo um projeto de pesquisa um caminhão não seria o suficiente para efeitos de pesquisa porque você está colocando 20 milhões os dois caminhões seria 10 milhões grande parte é equipamento você corta pela metade o custo do projeto sem obviamente eu estou querendo saber por que a necessidade dos dois caminhões a chamada da Celeste que antecedeu a chamada do PD estratégico ela previa um sistema de 1 megawatt e 4 megawatt hora então inicialmente a gente tinha pensado realmente num sistema de 1 megawatt e 4 megawatt hora transportável e daí para pensar no sistema de 1 megawatt 4 hora transportável em cima de caminhões é difícil de caber a gente para transportar um sistema desse a gente já precisa de como se fossem três carretas tracionadas por um caminhão então aí já pela pela questão da chamada da Celeste pela dimensão do sistema já justificaria a questão dos dois caminhões a gente poderia optar ainda pensar bom a Celeste fez uma chamada de pensando no sistema de 1 megawatt 4 megawatt hora pode ser uma decisão da distribuidora pensar vamos pensar no sistema menor a gente queria avaliar um impacto no sistema desse tamanho pensando inclusive na possibilidade que os dois caminhões estejam atendendo ao mesmo local para ter uma capacidade maior um impacto maior na rede e uma outra justificativa ainda seria o fato de com dois caminhões a gente pode testar tecnologias diferentes sejam de fornecedores diferentes sejam de químicas diferentes tecnologias diferentes no mesmo local ou locais diferentes então essa seria a justificativa isso realmente não está escrito aqui está escrito só que seria íon de lítio e a outra questão também que eu acho que eu não vi é a contrapartida já que vai ter um benefício econômico para a Selesc ou então de algum fabricante há alguma previsão de contrapartida? Bom a previsão de contrapartida bom a Selesc como instituição sem fins lucrativos a gente consegue aportar uma contrapartida digamos não financeira uma contrapartida econômica e isso está previsto se não me engano estaria escrito na proposta não tenho certeza mas pelo fato de utilização laboratório nossa que não estão todas as taxas ali inseridas mas enfim tem um background nosso uma infraestrutura nossa outra outra contrapartida que a gente prevê é na negociação com os fornecedores mas realmente a gente não tem nenhuma garantia ainda de desconto que isso vai ser tratado mas a gente vai caminhar nesse sentido mais alguém da banca? é máximo Daniel também na linha que o Fábio levantou mas aí um questionamento um pouco mais contundente precisa ser feita a seguinte conta hoje de alguma forma tem um custo que você está falando ali da ordem de 7 mil reais por dia e que alguém paga isso eu imagino que seja o consumidor de alguma forma ele está pagando por isso agora vai colocar esse sistema então estaria evitando isso o consumidor vai deixar de pagar isso ou vai pagar porque ele já pagou o investimento se a Celeste não está botando se alguém não está colocando aquele dinheiro o investimento é com recursos de IP&D pago pelo consumidor ele vai efetivamente deixar de pagar ou ele vai continuar pagando só que agora com uma outra tecnologia e isso vai de alguma forma se reverter para distribuição não tem sentido isso não importa se a princípio me parece caro 20 milhões 21 milhões para um sistema de esporte mas se se é esse o valor paciência pode até se questionar se de repente podia ser menor para fazer um estudo mas independente de ser 10 ou 20 milhões a questão é essa isso vale para outros projetos não tem sentido você investir com recursos do consumidor alguma coisa que vai beneficiar ele desde que ele continue pagando agora a mesma conta que ele pagava antes só que em vez de diesel agora com uma outra tecnologia então eu não sei se isso está sendo considerado porque se a distribuidora continua recebendo pelo serviço que ela vai fornecer para o consumidor da mesma forma mas tendo usado o dinheiro dele para fazer isso agora e não mais o dela como antes não fecha essa conta né o Márcio se eu entendi você me corrija depois mas aqui a gente está pensando em uma substituição para esse cenário aqui realmente uma substituição do diesel então o valor que a gente está querendo substituir é o valor de locação e o valor de consumo que acontece ao longo do tempo e o investimento no caso da tecnologia da bateria que a princípio não teria consumo do diesel nem a necessidade de locação vai acontecer num mesmo momento então realmente haveria substituição para essa potência para essa energia vai haver uma substituição você vai deixar de pagar no caso o diesel além de outros benefícios de qualidade de confiabilidade de segurança energética mas você vai deixar de pagar o diesel por contar com um sistema que vai trabalhar com carga e descarga de energia hoje sim mas ele não vai deixar de pagar ele vai deixar de pagar ele vai deixar de pagar para essa e essa é a mesma conta que efetivamente vai acontecer sim 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 a gente vai com certeza aprofundar na distribuibilidade mas esses módulos seja um caminhão ou dois caminhões ele vai substituir essa quantidade essa necessidade de locação e de consumo do diesel para essa aplicação quanto maior o sistema depois teoricamente maior a substituição do diesel além depois dos outros benefícios que precisam ser melhor quantificados questão de confiabilidade e para a distribuidora também então isso ajuda ajudaria a compor a viabilidade está ok ok Phil Taylor Newcastle University I was just thinking a little bit more broadly with this and I was thinking that once you've paid for this really what you want to do is get the highest possible utilisation from it once you've made the investment so I was imagining you're going to be looking to try and provide as many different types of services as possible from this mobile device and then if you think maybe into the future as the grid either becomes more stressed in this area or gets lots and lots more renewables etc. in it you could imagine a situation maybe where you actually need an optimisation algorithm that's deciding where's the best place for this battery to be and it might even be making that decision every few days or few weeks and then coming up with an optimal schedule for how you move this device around the network to provide a whole suite of services and really sweat the asset once you've paid for it do you have any plans to develop an algorithm that would do that in a maybe a future scenario sim desculpa acho que não foi muito claro ali na minha explicação a gente vai trabalhar num elemento específico que seria o elemento de controle e do gerenciamento energético vinculando a integração o sistema da Celeste com o sistema de armazenamento ou no caso o sistema de armazenamento então esse sistema de armazenamento de gerenciamento ele vai ter ali um algoritmo de otimização para identificar os melhores locais mas também vamos supor indo também um pouco na linha da pergunta do máximo vamos supor que eu não tenha uma capacidade de substituir em um local todo o diesel utilizado para esse sistema aqui então ao mesmo tempo eu vou diminuir o diesel mas eu vou continuar utilizando o gerador diesel e o sistema de baterias conectado então esse algoritmo de otimização que vai trabalhar como gerenciador energético ele vai identificar qual o melhor ponto de operação da bateria para diminuir ou fazer o diesel trabalhar no seu ponto ótimo compensando ali o sistema como também depois na linha com as integrações com as renováveis também nessa mesma frente então estaria nesse bloco de desenvolvimento do gerenciador energético so just to be clear there seems to be there's two potential things that you can optimise here on a planning time scale you can run an optimisation that says these are the points where we should make sure we've got connection capability but then there's an optimisation algorithm after that that says given that those are the set of places I can connect easily where should I be now where should I be in two days time where should I be in a week time this it it will permit this but also this and this when he is in a local the algorithm will make with the system with the system with diesel with renovable work in a point optimal to work with the agendamento and know what is the use the cam will use diesel also it would a question that would do the question no maximum so he will substitute local but the cam is more questions from the bank is the bdi is still I don't understand how you will substitute diesel by a battery a battery comes from where if you put diesel is because is missing energy in that place so diesel comes like a acréscimo de energia e a carga da bateria vem de onde a carga bateria vai ser para aliviar você vai poder por exemplo fazer carregamento descargas em momentos diferentes bom vai ter com certeza vai ter energia só que você vai evitar de usar consumir mais por causa do diesel em momentos de ponta mas você vai continuar precisando carregar ou seja mas então você está substituindo o diesel só naquele horário de ponta dentro do horário de ponta você bota a bateria e tira o diesel e fora disso o horário que está sobrando energia teoricamente você carrega de novo então a conta daquele payback de diesel é um tanto quanto não pega muito bem não porque você não pode simplesmente fazer isso porque você vai pagar o custo de energia para carregar a bateria de novo então você tem que botar o custo de energia na carga da bateria não é só o diesel na realidade você fez isso aqui você tinha um pico você cortou o pico botou plano essa diferença aqui alguém paga alguém tem que pagar a bateria não nasce energia nela ela é só acumulador então ela pega energia de algum lugar e vai em algum instante vai plover em outro instante você só amorteceu as variações você não criou energia igual o diesel não o diesel cria energia teoricamente você bota energia extra no sistema certo certo e que não é o caso da bateria bateria não põe energia extra no sistema ela muda o ponto onde você está tomando energia e devolvendo ela é bom tem outras considerações que precisam ser feitas esse está um tanto quanto depois tem considerações que podem ser feitas por exemplo se concordam tem considerações por exemplo no caso se utilizar integração com fontes renováveis também então de qualquer forma vai ter o custo da fonte tem que levar em consideração outros benefícios então mais alguma questão então vou encerrar a participação da Celeste obrigado chamar a próxima apresentação se vocês por favor se tiver alguma questão fica mais rápido e ágil para responder ontem que o o o o o o Obrigado. 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 Boa tarde a todos. Meu nome é João Meirelles, sou vice-presidente da CTG Brasil. Antes de apresentar os próximos dois projetos aqui que são nossos, gostaria de investir os dois minutos aqui de apresentação do grupo. Nós somos o grupo da CTG, um grupo chinês que é entrante no Brasil. Estamos há três anos no Brasil, mas já temos uma história bastante extensa de acompanhamento do mercado brasileiro e de investimento em vários países. Trouxe só dois slides para não tomar muito tempo da apresentação que é o foco, para dizer que o nosso grupo é um grupo que já vem investindo energia há muitos anos. temos 86 bilhões de dólares em ativo, faturamos 10 bilhões ano. Temos uma EBITDA de 80%, estamos em 84 projetos espalhados pelo mundo. E junto com o Brasil, fazemos a composição das cinco maiores usinas hidrelétricas do mundo. Então, é um grupo que está aqui para ficar, um grupo que veio para investir. E P&D é uma coisa que o grupo tem pedido muito foco da minha parte. Eu sou responsável por essa área. Estou aqui com o Carlos Nascimento e com o Sérgio Fonseca, que são dois executivos do grupo. E estamos com muito interesse na área de P&D. Rapidamente, apesar de três anos, nós já somos hoje o segundo maior gerador privado do Brasil. Uma história muito importante nesse momento do Brasil, que precisa de investidores, que busca atrair dinheiro novo para o Brasil. Então, eu tenho sempre o prazer de fazer essa abertura dizendo que o nosso trabalho que a gente fez junto aos investidores chinês é de mostrarmos o que o Brasil tem de bom, o que o Brasil pode prover por investidor e fazer com que nós aqui, responsáveis pelo setor, mantemos esses investidores incentivados, mantemos esses investidores confiantes no Brasil. Rapidamente, nós hoje temos dois escritórios regionais. Começamos por São Paulo. Temos hoje 17 usinas hidrelétricas. As duas maiores são Jupiá e Ilha Solteira. Recentemente, compramos a Paranapanema, que é a empresa do grupo ISDUC. E temos 11 parques eólicos com participação com a EDPR. Então, hoje nós somos um grande gerador de energia. Somos um bebê grande, eu costumo dizer. Mas estamos com bastante interesse de fazer com que o Brasil mostre para os novos entrantes que nós somos realmente um país sério e um país que tem oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, João. Bom, meu nome é Carlos Nascimento. Eu trabalho com o João na área de P&D. A gente está fazendo uma breve apresentação para contextualizar um pouquinho o que fez a CTG se apresentar como proponente. Está aqui, junto da Apine e outras empresas importantes que compõem a associação. Então, a gente vai falar sobre a motivação, os dois projetos que a CTG vai apresentar na sequência. E acho que uma das coisas mais importantes, quais são os objetivos de cada projeto, sob o ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento, focado efetivamente em trazer resultado concreto e novas oportunidades de negócio. Então, falando o porquê de tema estratégico, por que a gente está buscando esse crescimento apoiado e junto da agência, um tema estratégico, faz todo sentido aproveitar todo o investimento que a própria agência já fez para estudar e determinar, através da Minuta e da chamada Estratégica 21, os caminhos das novas tecnologias e oportunidades que o setor elétrico está precisando. Então, nada mais coerente do que se aproveitar desse grande trabalho e investimento já feito para que as empresas possam se apropriar e devidamente estar junto com a agência, trabalhando nesse futuro tão promissor. Por isso, do tema estratégico. Para falar de como isso ganhou proporção na Apine, a gente trouxe aqui na primeira frase uma missão que uma das empresas tem dentro da Apine, mas que todas concordaram que pode exprimir muito bem a missão das empresas, que é prover energia limpa dando atenção ao meio ambiente. Partindo dessa missão, as usinas reversíveis em específico se mostram uma tecnologia extremamente interessante por conta de ter a questão da renovável, que é a grande mensagem da missão, e tem a vocação das principais empresas que compõem aqui esse projeto, a vocação de serem construtores de grandes empreendimentos hidrelétricos, obras civis a nível mundial, totalmente aderente com o core business. Por último, por que as demais tecnologias também são interessantes? Vamos imaginar, várias empresas estudam constantemente as novas tendências do mercado, e aqui a gente tem uma oportunidade de comparar essas tecnologias, ter uma ideia clara de como é que essas tecnologias possam se desenvolver no futuro, e a CTG, como outras empresas que estão conosco nesse projeto, tem interesse em mapear essas oportunidades e poder diversificar seu portfólio de serviços. E aí essa importância do vínculo da área de P&D com a área de negócios, de desenvolvimento de negócios, e por isso que o Sérgio, que é o nosso executivo de desenvolvimento, que ele junto com o João pôde mostrar todo esse avanço nos últimos anos da CTG, está tão interessado em apoiar. E aqui eu passo um pouquinho para ele, para ele botar um pouquinho dessa visão de negócio da CTG, e também das empresas que compõem a P&D. Obrigado. Boa tarde. Nas discussões com a P&D, nós decidimos apresentar dois projetos. Então em um minuto eu vou explicar qual a intenção dos dois projetos. Um primeiro projeto tem uma visão horizontal e de futuro, que é basicamente o projeto, o escopo amplo do projeto da chamada da ANEL. Então ele olha todas as tecnologias, ele olha como isso vai evoluir para o futuro, e avalia como é a melhor aplicação para consumidor, para investidores, para operação de rede, etc. Um segundo projeto, que foi uma discussão que a gente teve intensa com a PINI, é um projeto muito mais vertical e de presente. Esse projeto surgiu da necessidade, e aí o Julián vai poder apresentar bem, em que hoje, se olhando, já 99% dos sistemas são sistemas de bombeamento, e a questão da redução constante, e quase que no nível crítico, da capacidade de armazenamento do sistema brasileiro. Se você coloca o primeiro projeto, que é horizontal e de futuro, numa régua de tempo, talvez as respostas que a gente tenha, até efetivamente ter um projeto investido e gerando, não deu resultado no tempo que a gente acha mais adequado para o sistema. Por isso que a gente propõe também um projeto mais vertical, mais agudo, com foco em bombeamento, em pump storage, para tentar viabilizar esse negócio como investimento, num prazo mais curto. Vocês vão ver também um outro esclarecimento, a gente tirou a questão do piloto, a gente acha que a inovação do bombeamento, do pump storage, está em trazer isso para o modelo regulatório brasileiro. Assim como o modelo de eólica no Brasil, não é igual ao modelo na Europa, nos Estados Unidos, a inovação está em encaixar a tecnologia dentro do nosso sistema. Então essa é a principal razão dos dois projetos, e agora eu passo a palavra, a gente vai começar, acho que invertido, não é? A gente começa primeiro com o vertical, depois passamos para o horizontal. Obrigado, Sérgio. Então, dando sequência aqui ao que a gente procurou trazer, com essa breve introdução, contextualizando o porquê da CTG, junto com a PINI, estarem aqui nesse desafio. Nós chamamos aqui o Julián, é o coordenador do projeto. Por favor, Julián. Obrigado, Carlos. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, primeiramente, a Aneel, em nome da Stone Hope, da Andrit, da GE Energia e da COP. A Aneel, por dar essa segunda chance, segunda oportunidade de apresentar, que eu já apresentei em março desse ano, do ano passado, o workshop internacional. Então, o projeto que a gente está desenvolvendo aqui, com a CTG, é basicamente estudar as usinas hidrelétricas diversíveis sazonais. E esse projeto começou com um doutorado que eu fiz na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e depois eu fiz um pós-doutorado aqui na COP e no PPE. E a intenção desse projeto, então, é da continuidade de resultados que a gente conseguiu. Então, qual é a intenção, qual é o objetivo desse projeto? Tem um padrão no Brasil que está acontecendo. A capacidade de armazenamento hídrico e energético, ela está ficando estagnada, ela está crescendo desproporcionalmente com a potência instalada de hidroelétrica. E essa tendência é continuar... O armazenamento energético vai continuar estagnado e a potência hídrica vai aumentar consideravelmente. Em 2014, a gente já teve uma grave crise energética e um dos motivos foi devido a essa falta de armazenamento. Outros aspectos também, além da inserção de mais hidroelétricas com forte sazonalidade sem armazenamento, a gente tem a inserção da eólica no Nordeste, por exemplo, que já em 2018 já está prevista de gerar mais energia que a demanda. Então, a reversível vai poder auxiliar nessa inserção de mais eólica, que realmente traz um grande benefício para o Nordeste, para o Brasil em todo. E o outro é você conseguir suprir a demanda. Você vai ter uma fonte de geração controlada que você vai poder gerar quando você tiver a demanda. O armazenamento energético do Brasil é feito com usinas de regulação, reservatórios de acumulação convencionais. E 70% desses reservatórios estão nessa região daqui. Se em um ano você não tem chuva nessa região, você gera com térmica ou, eventualmente, raciona energia. Então, olhando como a gente já não pode mais fazer reservatório de acumulação convencional devido à falta de geologia apropriada, devido a você alagar uma área... Por exemplo, o Sobradinho tem 10% da área do estado do Rio de Janeiro. A gente não tem como fazer mais reservatórios desse tipo. A gente pode ver outras alternativas no mundo de armazenamento energético. A gente tem 99% do armazenamento energético aqui com bombeamento. E a bateria está subindo com uma forma exponencial muito rápida. Tem muito dinheiro sendo gasto aqui de forma apropriada em bateria. Mas a gente não pode também esquecer esse 99% aqui de serviço que o abombeamento já presta. Então, como é que funciona a reversível sazonal? Você tem uma cascata. As usinas de amontante têm reservatório. As usantes são um fio d'água. Então, a ideia é fazer, em paralelo ao rio, um reservatório que não está no rio. Paralelo ao rio, você faz um reservatório e bombeia a água do rio. Aqui tem a cascata de hidrelétricas. E armazena durante o período úmido parte da vazão. Você aumenta a capacidade de armazenamento hídrico aqui amontante. Armazena mais energia após você estar armazenando uma altura maior. E você diminui a geração na cascata. Depois do período seco, você vai gerar do seu reservatório de usina reversível sazonal para a cascata. E aumenta a geração nas usinas a jusante. Um dos benefícios grandes é que você gera durante o momento de escassez. Você conserva a energia durante o momento quando a energia está farta. Você gera em momento de escassez. Esse bombeamento, as pessoas costumam falar que você vai perder 25% com esse bombeamento. Mas daqui a gente está considerando que a gente, em vez de verter água que poderia ser bombeada devido a falta de demanda, você armazena 75% do que seria jogado fora 100%. Então, você não tem perda com o bombeamento. Você está armazenando o que seria vertido, no caso. Então, a experiência no mundo, já existe essas reversíveis sazonais. Você tem reversíveis diárias, especialmente países com base térmica para armazenar de noite, quando a usina nuclear tem que continuar operando, mas a demanda abaixa. Então, você armazena de noite, diário de dia. Agora, na Alemanha, você tem tanta reversível que a reversível na Alemanha, agora ela é utilizada para tirar a intermitência das renováveis. Então, já mudou o formato de operação. Só que em países com base hídrica, por exemplo, a Suíça e a Alcha, que gera 70% da geração com hidrelétrica, você tem o armazenamento usina hidrelétrica reversível sazonal. Essas sazonais geram água com a água que deu de gelo. E, quando você tem excedente de geração, você também bombeia a água para encher o reservatório. Então, é uma combinação dos dois. Aqui é um exemplo. A usina hidrelétrica reversível de Limberg 2. Você tem aqui os Alpes austríacos. Esse aqui é um reservatório superior. Esse aqui é um reservatório intermediário. E o rio está aqui embaixo. Então, para você ver, você tem uma variação de 82 metros de queda. Os reservatórios convencionais no Brasil têm variação de 46 a emborcação, que é a maior variação. Você consegue alagar uma área dez vezes menor, por exemplo, que o Sobradinho, que alaga 135 km². E você consegue armazenar a energia do rio. Lá na Alça, você tem uma sazonalidade ainda maior que o Brasil. Porque, no inverno, os rios todos congelam. E no verão, quando descongela, gera muita hidrelétrica. Então, eles fazem esse armazenamento com usina hidrelétrica reversível sazonais. Isso aqui já existe há 70 anos. Quando a gente construiu o Sobradinho, o Brasil considerou fazer essas reversíveis sazonais. Mas o custo é maior, porque você tem que fazer uma bomba, você tem que fazer um tubo de 10 km. E aí resolveram fazer com reservatórios convencionais. Mas isso aqui já existe há muito tempo. O objetivo do projeto é mapear o potencial de armazenamento energético com usina reversível sazonal. Aumentar a capacidade de armazenamento e a confiabilidade do sistema elétrico brasileiro. Reduzir o vertimento das usinas ajustantes. Possibilitar o armazenamento de energia de fonte eólica e solar. Otimizar o sistema elétrico existente. Considerando a utilização de usina de elétrica reversível sazonal, principalmente as linhas de transmissão. A gente vai selecionar 5 projetos de usina reversível sazonal. Para desenvolver o leilão. Então o nosso piloto vai ter um projeto pronto para entrar em leilão com alguns ajustes necessários. Claro que a gente não tem a verba suficiente para fazer esses estudos todos. Mas a gente vai dar um bom começo para esse projeto. Implementar estudos hidrológicos, econômicos, sociais e ambientais sobre usina hidratica reversível sazonal. E desenvolver regulações para viabilizar esse armazenamento energético. A originalidade na metodologia é implementar a combinação da operação dessas usinas reversíveis sazonais com as cascatas no Brasil. Que é bem diferente da Áustria. É bem diferente do que tem nos Estados Unidos. É bem diferente do que tem na Noruega. Cada país tem o seu caso diferente. Aspectos ambientais. Vê quais são os impactos. Quais são as vantagens de você fazer uma reversível sazonal devido a menor área lagada. Ganho sistêmico. Como disse. Armazenar energia da fonte eólica. Diminuir custos de transmissão. Aspectos regulamentares. A gente vai propor um arcabouço acolatório para viabilizar as usinas reversíveis sazonais. E aspectos técnicos é importante focar especialmente na variação da queda. A gente está querendo fazer um reservatório que varie a 160 metros, 200 metros. Já existe aquele limber que eu não mostrei para vocês. Mas a variação de cota de bombeamento varia a 160 metros. Você tendo um reservatório de 160 metros, você precisa de uma área 50 vezes menor do que se você precisaria se você tem um reservatório que varia 10 metros a 300 metros de altura. Se você botar um reservatório que varia 200 metros a 1.200 metros de altura, você precisa de uma área 50 vezes menor para armazenar a mesma quantidade de energia. Então, comparando aqui a usina de jardim, por exemplo, com o Sobradinho, você teria uma área alagada de 61 metros. A alagaria é 6 quilômetros quadrados por quilowatt médio de armazenamento. Então, é 20 vezes menor. A alaga é uma área 20 vezes menor. A barragem é maior. Você tem a variação de 400 e 130 metros. Vazão aqui. Armazenaria 3% do SIM, 10 gigawatts médio. A eficiência de 113 significa que você não perde energia, você ganha energia fazendo esse processo. Por quê? Porque você vai diminuir o invertimento. Você vai regularizar a vazão do rio. Você vai colocar um reservatório lá em cima, vai perder com bombeamento, mas você vai ganhar com a diminuição do invertimento. Por exemplo, aqui, você bombear 500 megawatts médio ou do Rio Verde ou do Rio Claro, você consegue regularizar a vazão das cascatas ajusantes. Você reduziria 100 megawatts médio. Reduziria o vertimento, que tem muito vertimento naquela região. Depois, no período seco, a água que você armazenou, você vai gerar sem verter. Então, você vai ter um aumento de geração no período seco de 675 e redução de 600 aqui. Você tem um ganho sistêmico de 75 megawatts médio. E você regulariza, você gera durante o período seco. Em vez de você ter uma térmica gerando gás e poluindo o meio ambiente, você tem uma usina hidrelétrica operando de forma extremamente otimizada. Então, a ideia é a seguinte, você tem, em 2023, a gente vai, a previsão da EPE, é gerar essa geração hídrica durante o ano. Aqui em janeiro, período úmido, período seco. Você tem uma diferença mais ou menos de 16 giga de geração no período úmido para o período seco. Então, com 3 gigawatts instalados de usina reversível sazonal, você usa para bombear, armazenar energia. Você vai diminuir a geração na cascata. Depois de um período seco, você vai gerar na usina reversível sazonal e vai aumentar a geração na cascata. Então, com 3 giga de reversível sazonal, você consegue regularizar a geração hidrelétrica do Brasil com uma diferença de 16 giga. Então, se a gente fizer isso, a gente vai, eventualmente, acabar com essa coisa de racionamento. Se não chover dois meses de antecedência, a gente vai ter problema de racionamento, o que a gente vai fazer e tudo mais. Aqui já acabou o problema. Agora eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo Rodrigo Parada, da Andres. Obrigado. Obrigado, meu nome é Rodrigo Parada, sou representante da Andres. Quem me conhece, Andres, maiores fabricantes eletromecânicos da parte de turbinas e equipamentos eletromecânicos para usinas. Vou falar um pouquinho aqui do cronograma. O Julio apresenta um panorama geral do mercado, os principais objetivos, os ganhos que a gente vai ter. Vou passar um pouquinho para a metodologia de como é que a gente vai fazer. Então, o projeto inicialmente foi separado em dois anos. E foi muito discutido, como o Sérgio disse, a possibilidade de a gente fazer ou não uma turbina piloto, uma usina reversível. E aí surgiram muitas perguntas. Aonde? Quanto vai custar? Quanto vai demorar? Quais são os impactos? Então, a gente falou assim, não, vamos fazer essa primeira fase. A gente toma dois anos para fazer isso. E aí sim a gente consegue viabilizar e falar, esse é o melhor empreendimento que a gente pode aplicar. Esse vai ser o custo para se desenvolver uma turbina piloto, uma turbina reversível, no qual a gente fosse aplicar. Então, para ter ideia, a gente estudou 5 megawatts e chegava a variar de 50 a 120. Então, a gente não conseguia ter uma ideia geral de quanto realmente ia custar. Entrando para as etapas, a primeira etapa que a gente começaria seria o mapeamento do potencial das usinas no Brasil. Então, a gente entra avaliando qual o potencial de armazenamento, qual disponibilidade hídrica, qual barra extra necessário, qual tubulação, área alagada, impacto ambiental, realocação, transmissão, vertimento, geração na ponta. Sem muito, nesse caso, ainda entrar nos custos. Quanto vai custar? Não vamos tirar nenhum projeto. Vamos entrar, avaliar todos os potenciais que a gente tem disponíveis, mapear o Brasil. Para aí sim, depois da etapa seguinte, a gente vai avaliar os 5 melhores projetos para ver como vai ficar. A partir disso, bastante em conjunto com o restante, a gente faria a parte de ajuste regulatório. Aqui o ajuste regulatório não é a ideia de modificar o que é existente, mas sim avaliar o que é existente. Então, a gente está bem convencido que o projeto traz ganhos sistêmicos para o Brasil. Então, vamos estudar como é que a gente poderia viabilizar essas turbinas reversíveis, as usinas sazonais aqui no Brasil. Então, avaliar limitações que a gente possa ter hoje em dia. Avaliar que mecanismos financeiros que eu teria que adotar para viabilizar. E trazer também, não começar do zero, mas trazer também o que é feito fora do Brasil, que a gente poderia aproveitar aqui para, de certa forma, que a gente conseguisse viabilizá-las aqui. A etapa 3 consiste já no modelo de matriz decisória. Então, eu vou colher todos os dados disponíveis na primeira etapa, juntar com os custos, juntar com todos os parâmetros, para, de certa forma, eu conseguir, durante o meu projeto, decidir quais são os 5 melhores projetos que eu vou desenvolver. Que viria na etapa 4. Então, seria o desenvolvimento do modelo hidrológico para as bacias hidrográficas. Qual que é o dimensionamento que eu teria? Quais os ganhos da garantia física? Da UHR e da UGRS. Também para as usinas em cascata. Eu acho interessante, porque todas as etapas, a ideia é desenvolver também com um fornecedor, para você não ter um ganho. Ah, vamos fazer um ganho estimado. Não, vamos avaliar essa tecnologia disponível. É capaz de fazer isso? A gente pode realmente aplicar? Para aí sim, a gente fazer um desenvolvimento um pouquinho mais exaustivo dessas 5 usinas. A etapa 5 já caracteriza uma modelagem. Então, a ideia é a gente pensar, avaliar três cenários diferentes. Um com o plano decenal. Um seria o cenário de 2050. Vamos imaginar um cenário mais eólica, mais solar. E com muitas hidrelétricas na Amazônia. Para avaliar qual que é o impacto da aplicação da UHRS no sistema. Então, a ideia seria simular, de certa forma, quais seriam os impactos e melhorias que a gente poderia trazer. O aspecto 6, eu acho bem interessante, porque a gente já traz um pouco a parte ambiental. E já existe um estudo prévio, que o Julian desenvolveu, sobre os ganhos, os benefícios teriam, os impactos que a gente tem hoje em dia. Então, só com um modelo de comparação. Aqui tem uma relação entre a área lagada e energia disponível. Onde aqui tem a pior energia que a gente tem em Balbina. E se você for comparar, as usinas reversíveis, as 13 que a gente estudou aqui. Elas estariam na melhor condição possível. Ou seja, é o menor alagamento que a gente teria, por maior geração disponível. Além disso, a ideia é fazer levantamentos e impactos que a gente teve em outros países, que hoje já adotam essa tecnologia exaustivamente. Impactos socioambientais. E comparar também com as UHEs, a UHRS e a geração térmica a gás. Aqui tem a base de dados utilizados. Então, eu achei interessante só ver aqui das três usinas que a gente caracterizou. A gente teria um total de área lagada de 3 mil. Pegando a média ali que estaria sobradinho, a gente estaria bem menor que sobradinho. Com uma potência gerada muito maior. A gente pode falar em escolher locais, avaliar. Mas a gente precisa, de certa forma, desenvolver essa tecnologia aqui no Brasil também. Trazer o que existe lá fora pro Brasil. Então, a gente está falando de variações muito grandes em níveis de montanhas. Está falando em turbinas com velocidades variáveis. São negócios complexos. Então, a ideia é fomentar essa tecnologia aqui no Brasil. Então, trazer a tecnologia, por exemplo, que a Andress teria aqui para ser desenvolvida aqui. E a partir disso, dos cinco modelos, a gente calcular quais seriam os custos da construção em si dessa barragem. Barragem, equipamentos eletromecânicos, da turbina como um todo. Por último, as três etapas seriam a análise do futuro. Quais atividades econômicas que eu viabilizaria, por exemplo, com o reservatório de Carta Fixa. Quais rios brasileiros eu conseguiria usar como hidrovias. Eu não conseguiria usar para abastecimento de águas humanas também, esses reservatórios que eu estou criando. Projetos de transposição. Por que eu não usar essas turbinas reversíveis para fazer projetos de transposições? Levar de um rio ao outro. A etapa 10 seria as publicações de resultados. E, por último, a etapa 11 seria, de certa forma, um seminário para juntar com a chamada 20. Workshops, seminários e cursos. Rapidamente, a equipe. Basicamente, a equipe de proponentes é Rio Paraná, a Enel, a Brookfield, que eu preciso agradecer também que o Julio agradeceu no começo a Brookfield e a Enel pela participação. A participação da execução do projeto é Tristan Hoppe. A HR Energia com o Manoel Herrera, que eu vou fazer só um fechamento da apresentação. A COPE e a Andridscheidre. A gente tem como previsão de capacitação um pós-doutorado, um doutorado e um mestrado. Aqui, por último, vou apresentar os custos. Então, a gente está prevendo um custo total de mais ou menos 5,8 milhões. Se pegar a maior parte aqui é Recursos Humanos. A gente fez um estudo rapidinho. Pensar que são 24 meses, 20 pessoas. Daria um custo de mais ou menos de 5 mil por pessoa. Não daria mais que isso, que dão 40 reais a hora. Então, é um ganho bem grande que a gente está trazendo para o sistema. Com custo, eu acho, bem razoável para o projeto. Por último, como contrapartida, a Andrids entraria com 50% dos custos da taxa horária para desenvolvimento, participação do projeto. A gente disponibilizaria o laboratório hidráulico em Araraquara, que é o único no Brasil para fazer esses testes, se forem necessários algum desenvolvimento tecnológico. E a Stanhope, a H&A e a COPE entrariam com a parte de seminários, workshops, a disponibilização do modelo que a gente vai desenvolver para ver qual seria a melhor localização, qual seria o melhor empreendimento. Bom, eu tenho os dois últimos slides para fechar aqui só a apresentação. Boa tarde a todos, sou Manuel Herrera da GAE Energia, consultoria sobre aspecto regulatorio, e isso é o que vou falar um pouquinho. Como Rodrigo falou, os custos de PID são bastante razoáveis, basicamente, o hombre ora. E observem o benefício que pode ter um projeto para 3.000 MB na punta, um projeto nada demais, 5% da demanda máxima de anteonten, de 79.250 MB, ou seja, 3.000 MB na punta, se evitaria um custo de 10B ou de valor presente. Então, 10B, uma quantidade realmente impressionante, isso pode considerar que são térmicas operando a mínimo técnico ou também o custo marginal de potência. Só o investimento. O custo evitado do vertimento, assumindo os quatro meses da geração de Belo Monte, Girao, Santo Antônio da Amazônia, que tem um regime hidrológico muito forte nesses meses e depois tem pouca geração, que pode ser um problema para o sistema se que não se toman medidas. Então, esta proposta seria almacenar com um gaio, se um considera um gaio de 150 reais, só para dar uma ordem de grandeza, se daria um gaio de 12B. Ou seja, um projeto de praticamente com gaio de 20B tem grandes chances de ser viabilizado, tem um haço que precisa ser estudado e que nos partimos de uma base que já tem casos concretos, ou seja, já parte de estudos em que não estaríamos analizando localizações factíveis. Também tem outra optimização que se pode fazer, como o custo evitado do despacho do térmica H&L com 60 dias. Hoje, as térmicas são despachadas pelo ONS, térmica H&L, com 60 dias de antecipação, o tempo necessário para que o barco chegue. Com um modelo diferente de poder optimizar, de poder aproveitar este almacenamento, se podia buscar uma solução de que se almacena primeiro água neste reservatório, como se não é reversível, e quando o ONS despacha, se utiliza essa água instantaneamente. Depois, quando chega o barco, volta a almacenar. Ou seja, o tempo de 60 dias podia passar a ser instantâneo, com o qual aumenta a energia controlável do Brasil, o qual é um benefício muito importante, porque permite flexibilizar, também permite optimizar o tech or pay, e permite optimizar o problema logístico de GNL. Aqui, no gráfico, no gráfico que está aí, estão simulados, a operação dos reservatórios, em um eje está o ponto de partida, o nível do reservatório, e a operação típica que é tentar vaciar o reservatório ao mês de novembro. Então, se vocês observam a simulação para todas as serieses, se observa uma variabilidade muito grande aqui no Brasil. Ou seja, tem situações... Este é um análise de 2013 para 2014. A situação de 2012 para 2013 era bastante similar. Então, se vocês observam, tem situações em que pode verter, que é a parte de cima, e tem situações em que pode racionar, que é a parte de baixo. Então, essa variabilidade que talvez não existe em outros países, também pode... Há que é produto da falta de energia controlável, geográfico que se mostrou ao início, em que crece a capacidade instalada e não crece a capacidade de armazenamento. Então, o que estamos querendo dizer? Esta situação não é sustentável. Ou seja, algo precisa ser feito. Precisa Brasil, precisa ter mais reservatório? Claro que precisa. Precisa ter mais energia controlável? Claro que precisa. E, afortunadamente, o que estamos dizendo? Brasil, tem locais para estudar onde vai fazer a usina reversível. E, finalmente, aqui se mostra que a UHAE de usina reversível pode descentralizar o armazenamento de uma região onde está vermelha, tem aí os locais onde poderia ser instalada a usina reversível. Então, vocês observam que diversifica. Se fizeram todos os projetos geográficos, se aumentariam 140% da capacidade de armazenamento de Brasil. Então, que falta por fazer no aspecto regulatorio? Buscar, criar sinais adecuados de preços. Por exemplo, a punta. Valorizar a energia controlável. Valorizar mais. Porque hoje a energia controlável vale o mesmo que a energia não controlável. Harmonizar a diferença entre a visão privada vai ver sobre o benefício da visão do sistema. A veces existem diferenças entre o que é bom para o país. Por exemplo, armazenar por segurança pode ser diferente de armazenar para um privado. e ver como repasar os benefícios, como os custos aos beneficiados. Isso é o projeto para estudar. Como remunerar ao investidor? Existem duas formas. Se o benefício o alocamos ao sistema, o empreendedor teria que receber uma remuneração tipo RAP. Se o benefício é alocado ao empreendedor, este teria que receber os benefícios. Mas teria que... É um pouco mais complexo, porque teria que poder gerenciar e poder utilizar esses benefícios. Poder ter que fazer trading de PLD, serviços de punta, serviços, aqui, as térmicas con YNL, etc. Mas tudo optimiza a operação do sistema. Ou seja, que engaña. Engaña o consumidor. Se reduce a variabilidade. Se aumenta a seguridade e confiabilidade do sistema. E é possível. É possível. Brasil tem lugares onde fazer. É... Tem que criar condições para que o projeto seja financiado. Ou seja, qualquer banco não vai financiar um projeto que é uma merchan. Tem que ter algo fixo e outra coisa que pode ser variável. Ou seja, só com venda a PLD não bastaria. Por isso muitos países utilizam remuneração de potência. Então, também alguns projetos de PLD. Incrementa a energia segura do sistema. Claro. Se pode ter trading entre PLD entre horas e meses. Claro. La punta. E outra oportunidade de negocio. Todo isto. Vamos a buscar estudar como para propor uma metodologia. E todo isto apuntado a uma viabilidade. Este projeto poderíamos resumirlo em que queremos que este projeto seja para viabilizarlo. Seja para fazer um leilo. O objetivo do projeto está... Claro. É estudar. Crear as condições. Mas é o que queremos. É fazer. E para isso vamos esperar contar com o apoio dos especialistas. Da ANEL. Da EPE. ONS. Ministério. Porque é um projeto ambicioso. É um projeto desafiante. E queremos fazer. Vamos tentar. E para isso temos que trabalhar bastante. A regulación vai ter que ser muito discutida. Não... Não sei. Nunca existe uma coisa que você diga este é a razão. Não existe isso. Vamos ter que discutir e adaptar a a realidade do Brasil. Então... Esse é basicamente o nosso desafio. E com isso eu... Feito aqui. Ok. Obrigado. Então agora abrimos para questionamentos. Del. Del Moinesse. Parabéns pela apresentação. É muito oportuna. Mas eu entendo que o objetivo do projeto é fazer uma proposta regulatória de forma viabilizar e até culminar com um leilão futuro. Mas uma preocupação que já foi mencionada. Não passamos. Não foi dada talvez a importância que eu estou dando agora. É o uso da água no Brasil. É integrado. O uso da água não é apenas para... Não é apenas digamos a responsabilidade da ANEL. Ou seja, quando se fala de regulação é uma regulação que é uma proposta de mudança regulatória que transcende. Vai para... É a ANA. transportes, Ministérios de Transportes, Agricultura. Ou seja, tem um uso da água integrado que não é apenas elétrico. Então, viabilizar do ponto de vista elétrico, do ponto de vista regulatório é parcial. Ou seja, a proposta regulatória vai ter uma proposta que vai transcender apenas esse uso elétrico ou esse uso integrado da água? Você tem toda a razão. É um projeto que vai ter muitas dificuldades e muitos desafios para superar coisas. mas, quando reduz a variabilidade, quando reduz esta incerteza que se tem aos inícios de ano vai verter ou vai racionar, acho que vale a pena fazer um esforço porque, em rigor, é um projeto que beneficia toda a sociedade. Então, eu diria que, tendo razão, efetivamente, o desafio é grande. Vamos ter que buscar como fazer o uso, estudar bem o uso múltiplo de água. E é possível que talvez, ou seja, não é possível, deveria também entrar na Agência Nacional de Água também em toda esta discussão. É muito boa a pergunta. É só mencionar que a gente vai ficar bem atento às restrições mínimas de evasão dos rios. E, com esse armazenamento, a gente não está armazenando só água, né? Não, energia. A gente armazena água também. Então, quando tem uma estiagem, você vai ter um rio de água armazenado para abastecer o povo. Quando acabar a água, vai ter muita água ainda. Então, realmente, isso vai... A Ana, de certa forma, vai gostar dessa possibilidade de você armazenar água. Olá. Igor Ribeiro, do Ministério de Minas e Energia. Eu entendo que o projeto é, basicamente, o mapeamento do potencial de usinas reversíveis no Brasil. Primeiro, saber, em termos de abrangência, se isso será feito em todo o Brasil. Serão consideradas usinas sazonais e também usinas horárias, reversíveis sazonais e reversíveis horárias. se levará em conta questões ambientais, população atingida, territórios indígenas, quilombolas e tudo mais. E como será feita a escolha dos cinco projetos mais potenciais que vocês nomearam aí. E, por último, um comentário que eu faço que eu acho perigosa essa afirmação, muito simplista, de que três gigawatts de usinas reversíveis resolvem todo o problema energético do Brasil. primeiro que três gigawatts, a gente não está falando em capacidade de armazenamento, estou falando de ponta. Três gigawatts, por que período, né? E, por outro lado, existe, como se trata de usina hidrelétrica reversível, o fator de incerteza climática também está diretamente relacionado a essa tecnologia. Obrigado pelas comentários. Em relação ao mapeamento, realmente a primeira etapa é a gente vai mapear, as montanhas, os planaltos, as regiões no Brasil onde dá para fazer esses reservatórios. A gente vai focar no potencial mesmo de armazenamento. Alguns locais têm mais, outros têm menos. Os rios onde tem muito invertimento, então você consegue diminuir o invertimento, você está automaticamente aumentando a garantia física das usinas, a gente está aumentando a energia segurada do sistema. e a gente está pensando, a gente está pensando, vou mostrar aqui, a gente já vem trabalhando, todas essas regiões daqui, a gente está mapeando o potencial de armazenamento nos principais rios com hidrelétricas em cascata. essa região daqui, ela tem 70% do armazenamento energético, então a gente vai tentar focar em regiões longe dessa, porque se não chover aqui, vai chover em outro lugar, e a gente vai poder armazenar energia eólica, outras energias, a gente vai poder armazenar, a gente vai contar com a chuva para armazenar energia, a gente pega e bombeia. Então, a ideia é descentralizar o armazenamento energético. Mas aí tem vários outros aspectos que a gente vai levar em consideração, que são mais práticos. A gente faltou uma pergunta, só que é da parte ambiental, que a gente acha importante. Sim, vai focar nas áreas ambientais que existem lá. Existe parte de, por exemplo, descentralização, retirada de pessoas, a parte de alagamento, acho que o principal fator decisivo vai ser a parte ambiental. Onde a gente pode alagar menos, onde a gente pode aproveitar melhor um reservatório para gerar energia. E sobre a decisão, a ideia realmente é fazer um motor de matriz, juntar todos esses parâmetros, juntar com o custo, juntar com o tempo, para ver quais seriam os melhores cinco locais a serem desenvolvidos e serem aprofundados. Então, a primeira vez, você vai ficar uma coisa um pouco mais genérica nessa parte ambiental. Depois, você pegar esses cinco projetos e realmente desenvolver mais a fundo. Está aqui na etapa seis. Tem um estudo prévio, por exemplo, que o Julio fez, das áreas alagadas. Mas claro que aí, teria que ter um aprofundamento, por exemplo, das áreas ambientais, dos socioambientais, teria que ter a parte do RIMA, uma coisa preliminar, para a gente ter um maior detalhamento dos impactos que realmente vão ocorrer com essa inserção dessa nova tecnologia. Uma pergunta também, que foi em relação aos 3 gigas. Vamos lá. Os 3 gigas, eles só vão operar de forma de 100% de capacidade durante o meio do período úmido. Ele operaria, por exemplo, abril, operaria 3 gigas bombeando um mês inteiro. para você ter isso, você tem que dimensionar os seus projetos bem menor, para você garantir que ele vai ficar operando. Então, talvez, esses 3 gigas seriam uns quatro projetos, cinco projetos, cada um de menos de 1 giga. Pode ser que um ano não chova naquela bacia, você não tem água para bombear realmente, você não vai conseguir bombear tanta água. Mas esse daqui é um cenário que a gente fez, que realmente tem, cada modelo que é feito tem vários problemas envolvidos no modelo. É o mesmo caso de uma usina com reservatório se não chover, ou uma usina que tenha a fio d'água. Depende muito da parte hidrológica também. Meu nome é Alexandre Siciliano, eu sou do PNDES. Eu fiquei com uma dúvida em relação ao slide que você menciona, vocês mencionam os 3 gigawatts, mas também uma indicação de investimento? Não vou lembrar agora exatamente, acho que é mais para o FI, não. Isso. Então, eu só queria uma explicação do seguinte, esses 10 bilhões, 10,6 bilhões, seriam na verdade uma estimativa um pouquinho abrangente do que seria investimento total para 3 gigawatts de usinas reversíveis, é isso? Não. Não. Seria, em quanto, se nos almacenamos, por exemplo, água de investimento, tá? E a geramos na punta, os 3 mil megas na punta, é quanto evitaria de custo ao sistema, se ela, considerando, ou uma geração térmica, porque a punta, você tem que dar, a punta, a punta, você pode dar, com uma geração térmica, operando a mínimo técnico, ou pode colocar diesel, ou alguns sistemas, por exemplo, em alguns países, remuneram a punta, como se chama, com o custo marginal, de expansão de uma turbina a gas, como um pago de capacidade, ou, por exemplo, alguns países utilizam 10 mil dólares, por megawatt, de remuneración, apenas por disponibilidade, e essa remuneração, é dividida entre aquelas tecnologias, que, efectivamente, aportam a punta, não aquelas tecnologias que não aportam nada, então, foi apenas uma cifra, de quanto poderia ser o custo evitado, evitado, então, o que pretende dizer é, olha, o custo de estudo, é bem baixo, comparado com os possíveis benefícios, obviamente, para que o empreendedor, faça o projeto, os benefícios tem que ser interessantes, tal como que permitam pagar o investimento, ou seja, esse é um pouco... Então, ficou claro então para mim, a questão do número, mas aí, vem uma pergunta, que eu acho que talvez, não exatamente nesse momento, mas o estudo deveria endereçar, que é o seguinte, vocês têm referências internacionais, né, esse tipo de tecnologia já usada há um bom tempo, qual seria o custo de investimento por megawatt, na verdade, não por megawatt, desculpa, o custo de investimento de um conjunto de usinas, e aí, comparar esse custo de investimento com a garantia física adicional, ou energia firme, enfim, que seria agregada ao sistema, porque o Brasil poderia, enfim, em vez de, nesse exato momento, colocar a usina reversível, adicionar mais uma hidrelétrica, enfim, alguma, alguma outra fonte despachável, ou até uma térmica, intuitivamente, a gente sabe que, dadas as condições no Brasil, provavelmente vai ser mais caro a usina térmica, gás natural, por N questões técnicas, mas, é que tivesse uma métrica no seu estudo, na conclusão final, olha, a garantia física adicional, ela tende a ter esse investimento por megawatt médio, que provavelmente seria mais barato, ou mais caro, enfim, acho que seria um ponto importante do estudo. Acho uma sugestão, é só respondendo, a gente tem esse valor do equipamento em si, não é tão difícil calcular, mas, como se envolve muita parte de barragens, parte mesmo ambiental, parte de condutos forçados, isso já foge muito de um custo básico, então, a gente preferiu falar assim, vou colocar um custo, a gente estudou 5 megawatts, que é uma usina pequenininha, a gente está falando, a gente vai ter uma variação gigantesca de custo, até duas vezes, então, eu falo assim, não, melhor a gente não citar isso aqui, talvez a gente possa fazer um parâmetro, pegar esses cinco casos, aí sim, a gente vai ter um custo, que a gente possa fazer essa comparação que você está sugerindo, até seria mais viável assim, para justificar. Vai, vai ser uma entrega do trabalho. Vinícius, da ANEL, os custos desse projeto, eles são restritos a atividades de escritório, ou vocês vão fazer aprofundamentos de campo? Os levantamentos, né? Olá, obrigado pela pergunta. A gente não prevê nenhum estudo de campo, só nenhum laboratório, modelo, modelagem do setor elétrico horário, que a gente está desenvolvendo, modelagem hidrológica de cada bacia, e custos, a gente não precisa fazer, o custo vai ser de escritório mesmo, fazendo a estimativa da, usando os dados topográficos do satélite da NASA, que disponibiliza, para fazer uma análise preliminar com os recursos que a gente tem, né? Então, a gente não vai fazer agora. Não é previsto também, mas acho que uma visita a campo também, para avaliação, também não é algo que a gente pode incluir para enriquecer também. Ok, obrigado. E, cumprindo o cronograma, a gente encerra essa, essa apresentação dessa proposta, e partimos para a próxima. Obrigado, equipe. A próxima proposta é do mesmo grupo. O nome do projeto é Sistemas Integrados de Geração e Armazenamento de Energia. Conceituação e proposta de desenvolvimento para aplicação do sistema elétrico brasileiro. Bem, no âmbito do projeto estratégico da ANEL Chamada 21, o nosso projeto, como dito pelo Alelu, se institula Sistemas Integrados de Geração e Armazenamento de Energia, Conceituação e Proposta de Desenvolvimento para Aplicação do Sistema Elétrico Brasileiro, o que dá a sigla, nós vamos chamar o projeto daqui para frente, o projeto SIGA, S-I-G-A. Ele tem como proponente a CTG Brasil, através da sua subsidiária Rio Paraná S.A., e como cooperada a Brookfield, a Baeza, a Enercam, EMAI, Seram, Salto do Pilão, Foz do Chapecó, Serra do Facão, a ANEL e a ANEL Green Power, utilizando aqui como veículo diversas das suas subsidiárias. Como executoras, nós temos aqui o LSTEC, que é um centro de referência de inovação e tecnologia ligado à USP, a FOIT, que dispensa a apresentação dos maiores fabricantes de usinas hidroelétricas, equipamentos eletromecânicos e, claro, reversíveis também, no mundo. A MRTS e a UIC são especializadas em modelagem e simulações computacionais. GECEL é o grupo de estudo do setor elétrico, que tem ligação com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, especializada na área de regulação, e a base Energia Sustentável para colaborar nas análises que são necessárias dos projetos relativos ao projeto piloto. A nossa abordagem foi exatamente criar um projeto que pudesse ser integrado e que atendesse praticamente a todos os tópicos sugeridos na chamada 21. Eu não vou listar aqui um por um, nominalmente, mas a gente pode verificar que tem apenas três que não estão explicitamente contemplados nos projetos, que torna uma abordagem bastante abrangente e que vai ser desenvolvida no âmbito da PINI, com participantes de distintas características e expertise. O projeto SIGA tem três vertentes principais. O armazenamento em nível sistêmico, que se baseia em uma tecnologia de hidroelétrica reversível, chamado módulo SIGA-T. Um armazenamento focado em nível de distribuição, geração distribuída, chamado módulo SIGA-D, que é armazenamento fundamentalmente eletroquímico, bateria. E um módulo de integração, chamado módulo PRO-SIGA, que vai desenvolver modelos de simulação, modelos computacionais e todo o arcabouço regulatório. Indo diretamente ao módulo SIGA-D, para dar algum detalhe dele, em termos de motivação, nós podemos citar, primeiro, a aplicação de sistemas de armazenamento de energia junto a parques eólicos solares, são parques híbridos, de modo a permitir uma redução da intermitência e a variabilidade de energia produzida, o que rebate diretamente no dimensionamento do sistema de transmissão associado. Também, com motivação, a oportunidade de concepção de uma estrutura modular, com fontes renováveis e esquemas de armazenamento de energia, para aplicar tanto em redes de distribuição no âmbito do sistema interligado, que é a chamada geração distribuída, como também em locais supridos via combustível fóssil, que são sistemas isolados, nos quais a instalação de rede de distribuição é ou antieconômica, ou ainda os prazos de atendimento via programa Luz para Todos, são muito extensos. E ainda, uma outra aplicação que serve de motivação, são as áreas de proteção ambiental, que tornem viável instalar redes de distribuição. Existe ainda mais uma motivação, que cabe citar aqui, que é explorar a possibilidade, já foi dito em outros projetos, trocar geradores de eletricidade de ponta, movidos a diesel por baterias, ou outra tecnologia, no nosso caso vamos focar a bateria, de tal forma, a que a gente possa armazenar energia nos momentos de superávit, e gerar eletricidade nos momentos de déficit de produção, permitindo, com isso, modular a curva de carga e otimizar essa geração, que hoje em dia, consumidores industriais e comerciais, por conta do incentivo tarifário, utilizam diesel. Além de outras, de menor expressão. Os objetivos do módulo CIGAD, em termos de objetivo geral, é desenvolver um projeto de módulo de armazenamento, para aplicar junto a um parque gerador renovável, que é um parque híbrido solar e eólico, que eu vou mostrar em seguida. E isso contemplando uma modelagem, que permite otimizar a rede de transmissão, assim como definir os arranjos técnicos, regulatórios, comerciais, de modo a viabilizar a produção em escala industrial dessa alternativa. E com a implementação da planta piloto, que nós vamos destacar depois, com facilidades de controle, para atender justamente a questão da intermitência e a variabilidade de energia produzida por esse tipo de parque gerador. Objetivos específicos desse módulo, são de projetar e desenvolver o protótipo, mediante o estudo, e também o modelo conceitual, ponderando a viabilidade técnico-econômica e as tecnologias nacionais disponíveis. Além disso, implementar o modelo computacional, que visualize a aplicação de sistemas híbridos, com inclusão de facilidade de armazenamento nos sistemas isolados. Além disso, analisar variáveis de campo, monitoradas e resultados observados, além de outros. Como resultados do CIGAD, eu posso destacar aqui estudos das variantes tecnológicas para armazenamento eletroquímico, e definir a opção mais promissora para cumprir os objetivos do projeto. Caracterizar a viabilidade técnica-econômica, contribuir para a otimização do sistema de transmissão, que é justamente o sistema de saída desses parques híbridos, contribuir para suprir geração distribuída no sistema interligado, contribuir para a redução do consumo de combustíveis fósseis, redução da conta de consumo de combustíveis em sistemas isolados, essa é uma aplicação bastante importante, contribuir para a matriz energética nacional mais limpa, na medida em que você viabiliza a entrada de mais energia renovável, e desenvolvimento e transferência de novas tecnologias para o setor elétrico, além da contribuição efetiva para se otimizar o uso dos recursos energéticos. Na parte dos sistemas isolados, eu queria destacar aqui uma ferramenta que vai ser desenvolvida, ou melhor, vai ser complementada, ela já existe parcialmente, que é o modelo de simulação para operar sistemas híbridos renováveis, e o dimensionamento da expansão em sistemas isolados. A ideia da ferramenta, e seu objetivo, é proporcionar aqui um suporte para análise de viabilidade energética, que é a viabilidade técnica, e também viabilidade econômica, de suprimento a pequenas localidades, conectadas ou não, o sistema interligado, pode ser fracamente conectado, e isso a partir da otimização de investimento em geração eólica, solar, biomassa, hídrica, o que quer que tenha potencial na área, o modelo permite tratar qualquer dessas opções, e isso combinado com facilidades de armazenamento, em substituição total ou parcial da geração diesel, quando ela for pré-existente. Para ter uma ideia desse modelo, ele existe, essa parte aqui, desenvolvida no âmbito de um projeto que foi, como proponente, a própria Enel, que é cooperada nesse projeto, em que você tinha aqui um modelo que desenvolve a otimização de portfólio para geração hídrica, quando existe solar, eólica e biomassa em sistemas isolados, tentando substituir e vendo a viabilidade até onde substituir o diesel para atender a carga. Agora nós vamos entrar nesse modelo com armazenamento e fazer a sua consolidação, incluindo a facilidade de armazenamento. A inovação do SIGAD, ela está pautada no desenvolvimento de planta modular de armazenamento de energia de fontes renováveis, e isso para otimizar a operação de um parque gerador renovável e híbrido, e é claro, também o dimensionamento da rede de transmissão. Além disso, a capacidade de se adaptar a diversos tipos de carga, disponibilidade de energia das unidades geradoras, também está pautada em novos arranjos comerciais para viabilizar a geração e a estocagem de energia renovável, com qualificação e a quantificação de incentivos, já que não existe nada ainda na parte de armazenamento, tanto do ponto de vista comercial quanto regulatório, e também a proposição, justamente por isso, de ajustes regulatórios para atingir os objetivos. Além disso, o estudo de complementariedade de fontes renováveis, tanto no sistema interligado, quanto no sistema isolado. Os benefícios do módulo SIGAD são situações típicas de aplicação, que a gente vai estudar com respectiva caracterização, eu posso citar rapidamente, operação conjunta com parque gerador renovável, e operando a partir de fonte primária intermitente, que é o caso do nosso piloto, canteiros de obra, ambulatórios e escolas, no caso de aplicação em pequena escala, e também a geração para um conjunto de casas, na conformação de mini rede, para populações remotas, substituindo aí a geração diesel, e no caso brasileiro, podendo trazer uma contribuição importante em reduzir a CCC. Obtenção de dados experimentais de campo, para subsidiar estudos de geração de energia acoplada ao sistema de armazenamento, modo de operação de sistemas híbridos, renováveis, estudos de confiabilidade, tanto de modos quanto efeitos de falhas, e dimensionamento do sistema de armazenamento. Além disso, como benefício podemos citar, o modelo para desenvolvimento do estudo de viabilidade, técnica, instalação, operação e manutenção do módulo gerador, que conte com facilidade de armazenamento. Pretende-se ainda desenvolver um roadmap de desenvolvimento do produto, análise de ciclo de vida, ou seja, o produto desde o seu início até o final de vida, quando ele é descartado, que é exatamente a análise de ciclo de vida. Estudos regulatórios para definir a realização específica, para incorporar o armazenamento do sistema interligado, e isso no aspecto de comercialização, e até classificação dos ativos, porque hoje em dia, isso não existe ainda definido, e há que se fazer a proposição regulatória. Para que se tenham ideia da planta piloto, ela vai ser instalada, vai se hospedar no complexo híbrido eólico solar de fontes, da Enel Green Power Brasil, que está aqui a foto. Esse projeto que opera, ele tem fonte solar 1 e 2 com 11 megawatts de potência instalada, e fonte eólica de 80 megawatts, e nós vamos acoblar um armazenamento eletroquímico de 1 megawatt hora, que é lógico, não vai fazer diferença prática na saída propriamente aqui, mas nós vamos ver o desempenho dele monitorando a variabilidade da geração, que é exatamente a intermitência, se dá a resposta adequada, e a partir daí se pode extrapolar, que se ele não fosse 1 megawatt hora, fosse muito mais do que isso, quanto ele poderia contribuir na diminuição dessa variabilidade de produção de energia do complexo. A instalação desse módulo é pioneira, junto a um complexo eólico híbrido, solar eólico híbrido, e servirá como campo de estudo para verificar de forma mais precisa a importância desse sistema de armazenamento. Nós temos a percepção clara, que nesse caso específico tem-se aqui o potencial de nós desenvolvermos um verdadeiro benchmark para o setor elétrico. Indo agora para o módulo SIGAT, a motivação inicial, isso está inclusive na chamada 21, é a maturidade e economicidade dessa tecnologia, usinas reversíveis, que já é dominada, e nós visualizamos aqui o auxílio e o processo de planejamento de expansão e de operação do sistema, através de modelagem e diversos estudos, o fato de que existe uma indisponibilidade de modelos computacionais para representar tecnologias de armazenamento sistêmico, particularmente as reversíveis, possibilitar também a avaliação de benefícios sistêmicos e reversíveis, tanto isoladamente quanto em conjunto, e também, finalmente, suporte ao design, desenvolvimento e aplicações do sistema elétrico brasileiro. Em termos de motivação, benefícios, experiência internacional, nós procuramos sintetizar isso no único slide, que está meio congestionado, mas o tempo não me permite outra opção. Então, as usinas reversíveis vão ser analisadas em suas variantes tecnológicas, máquinas com velocidade fixa ou variável, ou até na conformação que se chama curto-circuito hidráulico, vai se desenvolver um modelo dinâmico de simulação, e feito a aplicação à realidade brasileira, escolhendo um caso exemplo, que vai mapear desde a questão do licenciamento, a viabilidade, estudos de mercado e a regulação. As reversíveis têm um conjunto de características que estão aqui, que eu não vou listar uma a uma por questão de tempo, mas vou detalhar um pouquinho a questão de escolha de sites, que o projeto vai se concentrar, e vai olhar sites para os dois casos específicos, operação em circuito aberto, e também, como foi citado em um dos projetos, eu acho que da CEMIG, operação em circuito fechado. No caso de circuito aberto, os sites vão olhar o mapeamento, o aproveitamento dos existentes, existe inclusive da EMAI, que faz parte das cooperadas, ela tem usina reversível funcionando, usina de pedreira, e tem também usina de rebording, que tem potencial de virar reversível, sítios com características naturais favoráveis, adicionalmente a esses, no caso de circuito fechado, são reservatórios artificiais, usinas subterrâneas e minas desativadas, que acho que é o caso, que eu tomei conhecimento do projeto da CEMIG. Em termos de experiência internacional, vai-se buscar os exemplos, Estados Unidos, Alemanha, Álcia, Japão, África do Sul, e, por que não dizer, a Itália também, isso buscando históricos, desafios, as regras, as aplicações, e os condicionantes que limitaram as aplicações em algumas situações. Para isso, vão ser acionados convênios existentes entre a USP, universidade que nós também representamos, com universidades desses países, assim como acordos e parcerias entre executoras, no caso da FOIT, e órgãos e universidades localizadas no exterior. A motivação desse módulo CIGAT, que é das usinas reversíveis, é aumentar a capacidade de armazenamento energético, segurança energética, e reduzir riscos e interrupções intempestivas, das cargas e racionamento, porque é uma reserva girante importante. Reduzir necessidade de geração térmica para atendimento e demanda de ponta, o que foi frisado no projeto anterior, caso de usinas reversíveis sazonais. Aumentar a oferta de potência e energia no sistema interligado, porque permite acoplar energia renovável ao sistema, e dando segurança. Otimiza o uso da rede básica via armazenamento energético, compensa a intermitência de fontes eólicas e solares, e aqui, reduz também o custo da expansão da oferta de geração no sistema interligado. Vou mostrar rapidamente isso no final, quando falar da viabilidade econômica do projeto. E isso é um efeito colateral extremamente benéfico, já que a redução do custo da expansão rebate diretamente como contribuição para a modicidade tarifária, no caso de consumo educativo, e também na redução do preço de energia, no caso de consumidores livres. Os objetivos desse módulo, em termos de objetivos gerais, é desenvolver o modelo computacional para uma análise quantitativa de tecnologia de geração e armazenamento, através de reversíveis, em termos técnicos, econômicos e comerciais, propor enquadramento regulatório para viabilizar a difusão desse tipo de tecnologia, desenvolver metodologia para dimensionamento e avaliação técnica, econômica e financeira de usinas reversíveis, incluindo, também surgiu uma pergunta a esse respeito, a incorporação de aspectos ambientais. Em termos de objetivos específicos, vamos cobrir análise tecnológica e aplicação de reversíveis, analisando os casos de tecnologias, as variantes tecnológicas, velocidade fixa, variável e conjunto ternário, circuito aberto ou circuito fechado, e especificação de condições típicas para aplicar a tecnologia. Em termos ainda de objetivos específicos, vamos aferir o papel das reversíveis no mundo, tanto no passado quanto no presente, mas de olho firme no futuro. Vamos analisar o desafio do aumento da participação das renováveis intermitentes, o desafio que se representa para o sistema brasileiro, e como que as reversíveis podem contribuir para enfrentar esse desafio. Vamos ver a pesquisa de soluções, pesquisa de sites possíveis de instalação no Brasil e proposição de uma metodologia, considerando também condicionantes técnicas e ambientais. Além disso, desenvolver o modelo econômico e arcabouço regulatório, de modo a poder valorar economicamente os benefícios trazidos em termos sistêmicos, aferir a capacidade de fornecer serviços ao sistema, verificar impactos, custos de produção e expansão do sistema, e analisar o regramento de mercado vigente, e aí vamos também fazer a proposição de um novo arcabouço jurídico regulatório, já que no momento não temos nada que permita abrigar e incentivar esse tipo de tecnologia. Finalmente, vamos desenvolver a modelagem computacional, que é exatamente o módulo que vai cuidar da usina reversível virtual, é o nosso cockpit de observação e estudo de reversíveis, que vai focar análise e simulação de condições de operação, aferição de benefícios ao sistema elétrico brasileiro, análise de condições extremas, com níveis diferentes de entrada de renováveis, estudo de cenários, desenho de alternativas de mercado e filosofias de operação, e a simulação conjunta de reversíveis, com eólicas, com solares, com as reversíveis, então, firmando a energia intermitente em âmbito do sistema interligado, para diversos cenários. A originalidade desse módulo repousa no fato de que inexiste uma metodologia e modelo de simulação adequado para planejar a expansão do sistema interligado, frente a recursos de armazenamento, e principalmente para o cotejo desses recursos, para definir a expansão da oferta de geração. Também está pautada essa originalidade na elaboração inédita de um modelo genérico, vejam aí, não é de grife, é um modelo genérico, independe do fornecedor, para a integração de usinas reversíveis ao sistema brasileiro, uma discussão de alternativas não tradicionais para aplicação de reversíveis, visando, um, atender à demanda, dois, armazenamento de energia em grandes volumes, e três, restrições ambientais, novamente, aqui em destaque. Proposição de uma abordagem regulatória inédita, o que é necessário, porque não existe regulação a respeito no Brasil. Vamos analisar como fazer a tropicalização de uma tecnologia que, apesar de amplamente utilizada no mundo, no nosso caso, não tem sido utilizada, e de modo a contemplar exatamente as características únicas do sistema brasileiro, que faz com que ele seja, muitas vezes, batizado de jabuticaba, muitas características que só existem aqui. Também vamos fazer o estudo de metodologia e simulação do alcance da precificação horária, que também foi citada, porque isso pode ser uma forma de viabilizar reversíveis via mecanismos econômicos de mercado. Como resultados, nós rapidamente podemos citar a caracterização de variantes tecnológicas, escolha de site para implantação e caracterização das máquinas, modelagem de uma plataforma computacional, que nós chamamos de usina hidroelétrica virtual, a realização de um workshop com ensaio de modelos de turbina bomba ao vivo, ele vai ser realizado no laboratório da FUIT, na Alemanha, capacitação de profissionais para trabalhar em projetos de reversíveis no Brasil. Então, para desenvolver o nosso cockpit, a usina reversível virtual, nós vamos ter aqui umas etapas, primeiro, caracterização e análise da usina reversível, convencional ou sazonal, usina reversível com velocidade variável, unidade internária, que são variantes tecnológicas, a modelagem computacional com estudos de cenários de operação, simulação de transitórios e variações de carga, e escolha de um caso específico para se poder criar um simulador que represente condições presentes no sistema brasileiro. Para tanto, tem quatro etapas, primeiro, escolha de site, que vamos aproveitar aqui para desenvolver uma metodologia para se fazer escolha de site, depois, escolher a melhor configuração, que significa analisar as variantes tecnológicas, escolher a melhor para cada caso, depois, desenvolver toda a modelagem elétrica que permita colocar isso num simulador, finalmente, efetivar simulações e analisar os resultados. O ensaio de modelo assistido, que é um ensaio que tem o objetivo avaliar o desempenho de modelos reduzidos de turbinas, com as suas informações utilizadas para a predição de desempenho de protótipos reais, vai ser realizado, como eu disse, no laboratório da FOIT, e os testes vão cumprir potência e eficiência, análise de deteção de zonas de cavitação, disparo de máquinas, flutuações de pressão, empuxo hidráulico, torque nas palhetas do distribuidor, torque nas pás do rotor, e isso vai ser feito conjuntamente com o workshop em disciplina turbina-bomba para usinas reversíveis, para capacitar os participantes do projeto. Então, em São Paulo, vai ter uma sala adequada para um acompanhamento em tempo real desse ensaio, e nele vai se fazer o dimensionamento, também vai se discutir dimensionamento de turbinas, levantamento da curva colina, verificação dos principais pontos de operação, e o levantamento de dados. A relevância do módulo SIGAT, então, é inovação científica e tecnológica, benefícios tanto para o setor hídrico, quanto o setor elétrico, já foi citado também pelo Julián, contribuição para a formulação de políticas energéticas, e ampliação de recursos computacionais para o planejamento e operação do sistema. Clientes, EPE e ONS. Finalmente, o módulo de integração, dois slides, que é o módulo chamado de ProSIGA, que tem como motivação a necessidade de integrar os resultados do SIGAD e SIGAT, de modo a ter um projeto realmente amplo e integrado, ao processo de planejamento da expansão e da operação, o fato de haver uma indisponibilidade de modelos computacionais, que represente adequadamente as tecnologias que nós chamamos de SIGA, permitir a avaliação dos benefícios sistêmicos dessas tecnologias, isoladamente ou em conjunto, e também, como motivação, a possibilidade de fornecer suporte ao design, desenvolvimento, e demonstração de tecnologias, tanto SIGAD quanto SIGAT. Os objetivos do módulo ProSIGA, como objetivos gerais, desenvolver a modelagem computacional para análise quantitativa das tecnologias SIGA, em termos técnico, econômico e comerciais, propor enquadramento regulatório, como já disse antes, para viabilizar a difusão desses sistemas, e como objetivos específicos, desenvolver o modelo de desempenho técnico, econômico e comercial, em tecnologia SIGAT no nível do sistema interligado, tecnologia SIGAT, tanto no nível do sistema interligado, quanto no nível do sistema de distribuição isolado. Desenvolver também um modelo para permitir realizar estudos de cenários, de difusão temporal, ou seja, olhando no futuro, como é que essa tecnologia pode se desenvolver no sistema, e que benefícios isso vai trazer para vários cenários, e aí, analisando a tecnologia SIGAD, tanto no nível de distribuição, que é dentro do sistema interligado, quanto no nível do sistema isolado, com a possibilidade de substituir muito da geração diesel que nós temos hoje. Resultados globais do projeto, como um todo, o protótipo, que é o projeto básico e planta-piloto de armazenamento a ser instalada junto a um parque gerador renovável híbrido, existente, projeto de desenvolvimento da reversível virtual, com estudo de viabilidade técnica e econômica, estudo de vida útil, componentes e eficiência do sistema de armazenamento, estudos regulatórios, com proposição de inovações regulatórias, metodologia e modelos de simulação adequados para o planejamento, frente a recursos de armazenamento, e para possibilitar o cotejo desse recurso com outras possibilidades de expansão, modelo de negócio, que é bastante importante para viabilizar essas tecnologias via mercado, para promover, então, a sua análise, tanto em nível de geração distribuída, quanto no âmbito do sistema interligado. E, finalmente, a possibilidade de registro de software para permissão de utilização controlada, porque diversos softwares inéditos devem ser desenvolvidos. Existe um programa de capacitação associado, com dois pós-doutorados, do Rafael e do Joaquim do LSTEC, um focado em geração distribuída e outro em sistemas complexos, que é justamente na análise de cenários, e dois doutorados e um mestrado sob nossa orientação na Escola Politécnica da USP, um deles, do Gustavo, que está aqui, modelagem de parques geradores híbridos com armazenamento, o do Matheus, modelar de sistemas de geração híbridos para aplicar em sistemas isolados, tanto em operação quanto em dimensionamento, e, finalmente, o Pedro Paulo, que já esteve um ano na Itália, fazendo um projeto sanduíche, junto com o seu projeto de formatura, na Universidade de Turim, e ele desenvolveu parte e vai consolidar a modelagem de reversíveis para estudos energéticos. A equipe executora é muito numerosa, não vou nominar aqui as pessoas, mas tem diversas, como eu próprio, com mais de 40 anos de dedicação ao setor, e nós podemos ver que as executoras como um todo, MRTS, UIC e LSTEC, no próximo slide, tem funções bastante específicas, no caso da MRTS vai se encarregar da modelagem de sistemas híbridos, da otimização da operação, da modelagem de sistemas híbridos autônomos para aplicação em sistemas instalados, isolados, modelagem de formação de preços, horário para mercado de curto prazo, etc. Com destaque no estudo de penetração de geração distribuída e avaliação do impacto de mobilidade elétrica, que vai ser desenvolvida com o auxílio de três professores bastante conhecidos, e todos com muita experiência no setor, que é o professor Taan, o professor Marcelo Pellegrini e o professor Marcos Roberto Gouveia, os três da USP. A UIC desenvolve toda a parte de modelagem de estudos cenários, o LSTEC está mais concentrado na parte do controle do nosso projeto piloto. A responsabilidade do projeto ainda envolve a FOIT, que vai desenvolver a modelagem de usinas reversíveis para estudos elétricos, desenvolvimento e modelagem da usina virtual, é uma das suas principais atribuições, a concepção do ensaio de modelo assistido que nós discretizamos, e suporte técnico comercial para caracterização e desenvolvimento da modelagem econômica, e transferência tecnológica e a realização de workshop. E o técnico GESEL vai estar envolvido na parte regulatória e a base na supervisão do projeto e implantação da planta piloto. Finalmente, etapas e cronograma. O projeto tem três anos de duração, com diversas etapas, que aqui são 22 delas, e eu poderia caracterizar rapidamente só as principais, que é a elaboração de um termo de referência, porque o projeto é bastante complexo, antes de sair fazendo a gente tem que planejá-lo direitinho, e isso evidentemente precisa ser feito ao seu início, quando tiver todas as variáveis definidas. Aí a revisão de literatura, e sucessivamente diversas atividades passando pelo design tecnológico, transferência de tecnologia, que vai ser feita em três etapas, a questão do modelo computacional virtual, estudos de viabilidade técnico-econômica, estudos de viabilidade socioambiental, estudos de cenários, etc. Transferência de tecnologia, mais uma etapa, e ao final, a validação e calibração dos softwares, também merece destaque, e o arcabouço regulatório comercial consolidado, e finalmente, o relatório final, e os artigos para o Citenel, e publicação em periódicos e seminários internacionais, e a última etapa de transferência tecnológica. Em termos de custo total, a distribuição de custos é sua justificativa, para encerrar a minha apresentação, o custo global do projeto é da ordem, são 20 milhões e 600, e ele está aqui subdividido em suas diversas rubricas, podendo-se verificar que até existe, em termos de executoras e proponentes, um valor maior do lado das proponentes cooperadas, e isso se explica pelo fato que toda aquisição da planta piloto vai ser feita, como eu vou explicar aqui, através da Enel, porque isso vai permitir com que a gente barateasse o custo. E, rapidamente, o histórico, a gente, quando dimensionou inicialmente esse projeto, ele custava cerca de 30 milhões, mas aí houve a mudança de concepção, já que nós precisávamos colocar uma planta solar para criar intermitência, para depois verificar como é que funcionava o armazenamento. Agora, colocando junto a um parque solar eólico, a intermitência faz parte do pacote, e com isso se concentra os investimentos só na parte de armazenamento. E, além disso, a existência de contrapartidas que eu vou discretizar em seguida, e também a otimização dos homens-hora do consórcio executor em função da alteração, justamente, de concepção, é que permitiram reduzir cerca de 10 milhões em relação ao custo inicialmente orçado. O diagrama de PISA mostra que os recursos humanos participam com 41%, o que alguns podem entender que é um pouquinho elevado, mas eu lembro aqui que todo o módulo SIGA-T, ele está muito mais calcado em homem-hora, o módulo SIGA-D é que tem, efetivamente, uma planta-piloto sendo desenvolvida. Como contrapartidas, nós podemos citar que a Foite Hidro vai absorver custos com material e infraestrutura para realizar reuniões e o próprio workshop, aquele, inclusive, internacional, custos diretos, vai absorver custos diretos e indiretos para preparar e executar o ensaio de modelo assistido, na Alemanha, disponibilização de especialistas para discussões de interação com participantes sem custo por projeto, auxílio complementar de consultores especialistas, uso de licença de software, que é um software específico que ela tem e vai permitir o uso sem cobrar, esse uso dos participantes e das equipes técnicas, o que dá uma contribuição estimada de cerca de 2 milhões de reais, que já está descontada do custo que eu apresentei. E a Enel vai entrar com cerca de 500 mil reais de contrapartida em relação ao valor inicialmente orçado com compra de equipamentos de cerca de 11 milhões, destacando aqui a absorção de custos de especificação técnica, licenciamentos, fiscalização da obra e manutenção em pequenas obras de adequação para permitir instalar o projeto piloto. O estudo de habilidade econômica, eu daria dois foques, dois enfoques. O primeiro deles é que é importante verificar se a energia a ser gerada a partir do protótipo advém de um projeto cujos componentes apresentam custos compatíveis com o mercado, ou seja, se eles estão sendo bem comprados, é a primeira coisa, estou comprando barato esses componentes. Segundo, foco se refere à própria razoabilidade de custos de energia obtida a partir de um protótipo, que ainda não é tecnologia dominada, e que obviamente não pode ser paradigma de comparação da energia hoje produzida em âmbito no sistema interligado. Então, no primeiro caso, a gente lembra que foi feita uma alteração de concepção para permitir passar justamente a aquisição de toda a planta piloto, os equipamentos, para exatamente a Enel, que tem um poder de barganha, evidentemente, muito mais elevado que qualquer executor que entraria para fazer essa compra, já que a empresa adquire volumes muito grandes de equipamento junto aos principais preços de mercado, e certamente já está orçado aqui uma redução expressiva de custos. E no caso, no segundo enfoque, a gente tem que dizer que só dá para comparar uma tecnologia com aquilo que já se produz quando ela tiver já consolidada a tecnologia e que tiver apropriado ganhos de escala, o que obviamente não é o caso de armazenamento por enquanto. Aliás, se ele fosse viável, não precisava que a Enel está fazendo um projeto estratégico para alavancar, já que o próprio mercado implementaria a tecnologia por si mesmo. Terminando aqui, só mais dois slides, a razoabilidade de custo, então, ela não deve focar na viabilidade econômica e financeira do projeto enquanto protótipo, por quê? Porque ele não tem escala econômica e sequer se detém a tecnologia de fabricação de todos os componentes no país. Fica evidente que a gente não pode exigir do projeto, seria covardia, que ele pudesse produzir energia de forma tão economicamente atraente quanto as outras alternativas consolidadas do sistema. Eu cito aqui como exemplo o caso da energia eólica, que inicialmente foi alavancada, custos atualizados do ProInfa, mais de 300 reais, o megawatt-hora, e hoje produz por menos na metade disso. Ao contrário, eu acho que justamente o objetivo do P&D estratégico é alavancar as pesquisas para se poder ter, no futuro, a implantação da indústria nacional para produzir equipamentos e efetuar a montagem das instalações a custos competitivos. Só para dar o número, esse é o último slide, um caso exemplo, aí, mais ou menos também na linha do que o Manuel Herrera adotou, nós fizemos um exercício com reversíveis convencionais lá na universidade, algumas simulações, viabilizando a energia eólica, por quê? Porque a energia eólica é intermitente, a UNS está se defrontando com problemas sérios, ela não pode entrar por si só, tem que ter alguém para segurar o sistema. Normalmente, você colocaria usinas térmicas. Então, estudos preliminares, a gente estimou que 4 gigas de reversíveis viabilizam 20 gigas de eólica no Nordeste. O custo de geração eólica é hoje cerca de 150 reais, olhando pelos leilões, contra 250 de uma alternativa se eu fosse expandir por térmica ao invés de fazer eólica combinada com reversível, que tem um custo estimado de 200 reais o megawatt-hora. Ora, se a gente fosse adicionar para o futuro 10 gigawatts de eólica, nós teríamos um ganho do sistema, passando para essa alternativa combinada e eólica reversível, cerca de 1,75 bi por ano, indicando o ganho para o consumidor. É óbvio que o projeto, não se pode atribuir esse ganho ao projeto. O projeto vai começar um processo para contribuir para se chegar a isso, obviamente. Mas, efetivamente, nós estamos com ordens de grandeza muito, muito maiores que o custo do projeto, o que caracteriza a sua importância e a sua viabilidade. E existe também a questão dos parques de geradores híbridos ou mesmo convencionais, com sistemas de armazenamento, que, é claro, não gera energia, mas pode permitir uma otimização do sistema de transmissão associado. Essa análise é mais complicada, não daria para a gente fazer, como se diz, com ponta de padaria, como foi feito aqui, rapidamente, mas, obviamente, ela está contemplada no âmbito da pesquisa e nós acreditamos que se vai poder obter valores expressivos ao consolidar a tecnologia de armazenamento junto a parques tanto eólicos, quanto solares, quanto híbridos. E era isso. Muito obrigado. Obrigado. Abrimos para questionamento. Boa tarde, atenção para a outra abstenção que a gente viu na usina revisiva também. Foi bastante claro que o ponto de considerar uma tal usina de licença de ambiente, o impacto ambiental de uma tal usina é muito importante. E eu tinha a impressão que esse ponto não foi tão explícito na proposta atual, por isso, eu queria reforçar que esse ponto é muito importante. Primeira pergunta. Segunda? Segunda é que, bom, realmente se trata de dois temas interessantes dentro de uma proposta e isso já foi comentado que isso talvez seja um pouco difícil de analisar porque são realmente dois projetos. Então, talvez seria uma forma de fazer concentrar num aspecto desse projeto ou dividir ele em dois? Simplesmente pelo fato de avaliar isso de uma forma mais fácil. Obrigado. Bem, primeira pergunta, aspectos ambientais. Não foi possível colocar todo o detalhe, mas existe na equipe, não deu tempo de eu destacar todos, mas agora aproveito a sua pergunta. A equipe conta com a consultoria, está subcontratada da MRTS, da diversa consultoria, onde um dos diretores foi justamente por muitos anos o superintendente de meio ambiente da EPE, Dr. Ricardo Furtado, e toda a sua equipe, a Miriam Regine Nutt, que também tem mais de 30 anos de olhar os aspectos ambientais do setor elétrico, participaram de todos os estudos ambientais relativos às usinas do Madeira e eles estão no projeto exatamente para poder olhar e a gente, quando fizer a escolha de site, levar e contemplar adequadamente o aspecto ambiental. A segunda pergunta também é muito interessante, você viu que nós fizemos um projeto integrado, mas isso foi de propósito, porque a gente quer simular e fazer estudo de cenários das duas tecnologias que vão coexistir, penetrando no sistema concomitantemente, e a gente quer ver o resultado disso, e vamos desenvolver modelos de simulação para poder fazer essa integração. Exatamente a tecnologia de estudo de cenários que nós estamos desenvolvendo, justamente tem um pós-doutorado em sistemas complexos que está ali na parte de capacitação, exatamente a tecnologia para fazer essa simulação, onde existe o módulo SIGAD olhando a difusão da tecnologia de armazenamento em distribuição, geração distribuída, tirando o fato do sistema isolado, e as reversíveis, armazenamento em grande escala no sistema interligado. Então, foi de propósito que a gente procurou fazer um projeto bem amplo e olhando concomitantemente as duas opções. Então, eu não entendo aqui que seria o caso de dividir em dois. Não, foi proposital e a ideia é olhar de forma integrada. por isso, é um projeto SIGAD. Mais algum questionamento? Boa tarde, Gabriel Conzim, da EPE. Eu não sei se você poderia falar mais sobre a metodologia para calcular essa difusão nos geradores distribuídos do armazenamento na redistribuição. Como é que vai ser feito isso? Vai ser georreferenciado? Que tipo de metodologia? Bom, talvez não chegue no detalhe de fazer georreferenciado, mas a gente vai olhar o potencial de penetração da geração distribuída olhando por tarifa nivelada, ou seja, por competição, fazendo cenarizações de evolução da tarifa por um lado, contra a evolução tecnológica exatamente das tecnologias de armazenamento, no caso, aplicáveis em geração distribuída, e com isso gerando, obviamente, alguns cenários, porque a gente vai olhar 10 anos, 15 anos à frente, e a gente vai pretender avaliar justamente o impacto de uma penetração mais agressiva ou menos agressiva dessas tecnologias. Vamos desenvolver uma modelagem específica para isso e também, aproveitando só e terminando, existe uma avaliação específica de estudos elétricos e aí sim, vamos olhar alguns casos de algumas distribuidoras, está contemplada também, eu falei rapidamente quando eu falei da equipe, que dá responsabilidade que está na MRTS de fazer os estudos elétricos, olhando inclusive a questão de mobilidade elétrica em cenários para o futuro, que é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo lá na USP. Tudo bem, é só porque você falou de avaliar o impacto disso na rede de distribuição, mas o impacto vai depender da localização desses geradores, não é? Então, isso deveria ser contemplado nessa metodologia da difusão, e não simplesmente o número total que você vai ter espalhado na sua rede, porque isso vai fazer diferença no impacto. certamente, vão ser feitos estudos elétricos em distribuidoras, por exemplo, a área de São Paulo, a área do Rio de Janeiro, que tem proponente tanto em São Paulo quanto no Rio, quer dizer, a gente tem dados de sistema para fazer avaliações, e é claro, para estudo de cenários, a gente vai fazer o caso específico, por exemplo, penetração, tendência de entrar na área da Eletropaulo, da Paulista de Força de Luz, etc., que tem, no fundo, participantes do grupo aqui, e a partir disso, a gente extrapolar para poder construir cenários, não vai dar para fazer análise para todas as distribuidoras, peculiaridades de todas, mas eu acho que as principais a gente consegue capturar e fazer justamente estudo de cenário para isso, quando a gente tem uma incerteza, a gente vai tentar cercar pelo menos, e não fazer uma avaliação por um ponto único, essa é a ideia, fazer uma sensibilidade. Olá, Igor Ribeiro, Ministério de Minas e Energia. Pois não. No módulo SIGAT, está previsto a escolha de um site para usina hidrelétrica reversível. Como será feita essa escolha? Será feita, o Gustavo depois pode me complementar, que é trabalho da FOIT, ele é da FOIT, mas a ideia é trabalho de escritório, até já me antecipando em relação a uma pergunta que surgiu na apresentação anterior, usando dados georreferenciados, imagens de satélite, uma série de coisas, levantamentos aéreo fotogramétricos, mas não está prevista uma atividade específica de campo. A gente vai usar com a precisão compatível para os estudos de cenário que nós queremos fazer. O dia que for, de fato, fazer um estudo para implantar uma planta dessa, obviamente, há que se fazer isso com maior precisão. Alguma coisa? Igor, complementando um pouco a resposta do professor Dorel, a grande questão aqui é criar uma metodologia. E a partir do momento que a gente tem essa metodologia bem definida, a gente olhar, pode ser, até o professor Dorel apresentou circuito aberto, circuito fechado, algumas usinas existentes que poderiam ter uma turbina-bomba introduzida em algum posto existente, alguma coisa assim, ou mesmo em rebordem, ou alguma solução existente, ou através das questões georreferenciadas, mesmo escolher algum site que tenha quedas e aplicações de tecnologia que se aplique. Posso te dar um exemplo de um caso muito promissor que a gente já começou a avaliar lá na universidade e um dos parceiros do projeto é justamente o detentor da usina, a usina de Henry Borden. Tem vários estudos já, altura em relação ao reservatório superior, que seria a usina da Billings, que tem já bastante água por si só, a questão é de ver o reservatório inferior ou se vai operar em circuito aberto, são 700 metros de queda. Então, a Henry Borden tem um potencial muito grande de ser uma aplicação e a EMI faz parte das cooperadas. E a Henry Borden pertence à EMI. Mais alguém quer? Sem querer monopolizar, já que não tem ninguém. Em relação à capacitação de laboratório, não ficou muito claro para mim. Eu li o relatório e aí, para mim, eu entendi que os ensaios iam ser feitos no laboratório na Alemanha e aí eu não entendi se no Brasil iria ter algum investimento, ia ser aprimorado algum laboratório no Brasil com equipamentos. Na verdade, no ponto da capacitação, ela entra como capacitação profissional. Então, a partir do workshop de turbina-bomba e com uma demonstração de turbina-bomba, de ensaio de modelo reduzido de uma turbina-bomba, a gente passa o conhecimento para profissionais no Brasil. Então, não tem capacitação de laboratório, e sim a utilização de um laboratório que a gente tem de hidráulica na Alemanha para realizar ensaios. Grande parte dos profissionais brasileiros conhecem o ensaio de uma turbina, mas tem alguns pontos, por exemplo, a transição de turbina a bomba ou alguns pontos de operação, além do dimensionamento específico que vai ser passado justamente nesse workshop de capacitação técnica, capacitação laboratorial. Ficou claro? Ficou, ficou. Aqui tem um item que fala bem disso, se vai ter uma capacitação laboratorial, então não. A gente procurou deixar mais claro na apresentação, sua pergunta foi boa, porque já esclarece para todos que vão depois dar uma segunda avaliada no relatório. se me permite, primeiramente, queria agradecer pela oportunidade aqui, em nome da CTG, de poder fazer as apresentações desse trabalho, agradecer as executoras aqui na presença dos nossos parceiros que foram muito próximos e parceiros para a gente chegar nesse resultado, a Enel, que está com a gente praticamente nos dois projetos, e somente queria deixar, se não ficou claro, acho que esse projeto que o Dorel falou, ele foi perfeito e disse tudo o objetivo do que a gente está querendo com esse projeto. Já o primeiro, que foca em reversíveis, a nossa intenção foi, diante de um problema tão crítico com a questão do armazenamento, a gente poderia aguardar esse projeto que o Dorel tão bem apresentou, os resultados, para ir tentar fazer algo em Pump Storage. Só que esse tempo, eu acho que a gente não pode esperar. Então, foi uma decisão nossa de tentar partir com esse estudo de maneira paralela para efetivamente chegar no resultado de leilão. E a gente não trouxe um projeto piloto, porque tamanha são os temas que têm que ser discutidos e como foi colocado aqui, que seria qualquer valor, o valor do projeto que a gente ia trazer aqui. Então, é mais viável com o dinheiro do consumidor no P&D se debruçar onde realmente deva-se fazer as mudanças regulatórias para trazer a remuneração de um ativo que possa parar em pé do que trazer qualquer valor aqui e não chegar em lugar nenhum. E para isso, a CTG se coloca à disposição. Se quisesse o piloto numa segunda fase, faremos com o maior prazer, mas a gente vai querer fazê-lo de uma maneira como um leilão e como a CTG costuma investir no crescimento aqui do país. É isso que a gente achou mais racional. Obrigado a todos. Obrigado, Carlos. A gente encerra essa sessão hoje e amanhã a gente retorna às 15h para as 9h, que é o bloco de projetos da CEMIG. Desculpa, da Copel. É, não. 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 É, não.